Bom dia, pessoal. Acho que está todo mundo aí que vai apresentar, né, hoje, nessa primeira edição. Mas só um minutinho, só um minutinho que tem que colocar uma... Você está com câmera aí? Estou. Coloca, liga a sua câmera. Fala uma palavra-chave, se isso... É porque a pessoa que vai editar, ele gosta de ter uma palavra-chave, assim. Então, vamos falar assim, bom dia, vamos começar o segundo dia do workshop. É para ele saber. Espontâneo. Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje o segundo dia do workshop com as apresentações orais. A primeira apresentação é da Alessandra. Oi. Tudo pronto aí? Se você puder compartilhar a sua tela. Vou compartilhar. Vou botar a câmera aqui também. Deixa eu ver aqui. o webcam. Compartilhar a tela. Onde mesmo que fica a parte de compartilhar a tela? Fica embaixo o share screen. Está até verde. Ah, sim, claro. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Fica à vontade. Conseguiu já começar. Então tá, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou aluna de pós-doc, né, orientada pelo Lucas. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez nesse primeiro ano de pós-doc que eu passei na UFMG. E esse trabalho foi feito com a colaboração do professor Marco Antônio Amaral da Universidade Federal do Sul da Bahia. Bom, o nosso trabalho é basicamente sobre imigração, né? Mas por que a gente escolheu esse assunto? Por que estudar a imigração humana? Bom, a gente vive num mundo globalizado, né, com fluxos enormes de pessoas entre países, inclusive pessoas se mudando, né, indo permanentemente morar em outros países. E esses fluxos, né, essas mudanças, elas têm impactos enormes para a sociedade. Então é importante que a gente estude essas coisas, entenda que decisões são melhores, né, que decisões tomar em relação a essas questões. Que políticas públicas, né, escolher esse tipo de coisa. E é importante que esses estudos sejam não apenas empíricos, mas também que a gente possa desenvolver modelos para entender como é que funcionam, como é que a imigração humana se comporta, né, em diferentes contextos. E como a gente é físico, a gente gosta de criar modelo, gosta de meter o B dele em tudo que é área, foi isso que a gente fez. A gente resolveu desenvolver o modelo para estudar a imigração humana. E para isso a gente usou, acabou estudar a teoria dos jogos e simulações computacionais. Bom, como é que, o que a gente faz em teoria dos jogos? A teoria dos jogos, normalmente, a gente tem uma população, né, e a gente interpreta os indivíduos como se fossem jogadores, né, dentro do jogo, com estratégias. E eles interagem de acordo com as regras do jogo que a gente escolher. Nesse caso específico, o jogo que a gente escolheu foi um jogo de bens públicos. No jogo de bens públicos, tu tem um grupo, né, e os indivíduos desse grupo, eles podem cooperar ou desertar. Os cooperadores, eles contribuem um valor fixo, né, para um bem comum ali do grupo, e os desertores não contribuem em nada. Esse valor fixo, então, ele é multiplicado por um fator R, né, que é uma espécie de rendimento ali dos bens, e é dividido igualmente entre todo mundo no grupo, independente se a pessoa contribuiu ou não. Então, notem que esses valores não precisam ser dinheiro, pode ser alguma utilidade social, pode ser intelectual, pode ser diferentes coisas, né. Bom, então, no nosso jogo específico, no nosso sistema, o que a gente fez foi considerar uma população, né, em que os indivíduos que nascem ali naquela população são nativos, e a gente permite que entrem indivíduos de fora que são imigrantes. Entre os nativos, eles podem, as estratégias deles são cooperar, né, que é contribuir, ou desertar, que é não contribuir. Já entre os imigrantes, a gente considera que, além de poder cooperar ou desertar, normalmente, como os nativos, eles podem, entre eles também existem os cooperadores eficientes, que são cooperadores que têm um rendimento ali um pouco maior, que é um R multiplicado por um alfa, sendo que o alfa é maior que um, então, eles conseguem ter um rendimento maior ali dos bens que eles contribuem. Notem que a gente está considerando imigrantes com uma possibilidade diferente de estratégia, porque a gente considera que eles vêm de lugares diferentes, que muitas vezes têm diversidades e coisas positivas que eles podem trazer para o sistema. Mas notem que os imigrantes não são todos eficientes, a gente tem os desertores também, então a gente tem diferentes tipos de imigrante entrando no sistema. Bom, o que a gente faz é colocar eles numa rede quadrada, né, uma rede quadrada significa que a gente colocou os indivíduos lá em sítios numa rede e eles podem olhar para as estratégias, olhar para os ganhos dos quatro vizinhos mais próximos. Então, o que eles fazem? Eles têm esse ganho que vem dos jogos de bens públicos, né, eles fazem parte de cinco grupos aqui, o centrado neles mesmos e centrado nos vizinhos deles, e os ganhos deles vêm dessas interações, nesses grupos. E o que eles fazem depois é olhar para, escolher aleatoriamente algum vizinho, olhar para a estratégia desse vizinho para o ganho desse vizinho. Se esse vizinho tem um ganho maior, então ele tem uma probabilidade de copiar essa estratégia, né, que essa probabilidade depende da diferença entre os ganhos dos dois, né. Bom, então basicamente foi isso que a gente fez para o modelo. E aí o que a gente quer saber, o que a gente quer fazer é estudar os impactos da imigração sobre esse sistema. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender como que mudar esse rendimento, né, altera a densidade de cooperadores nativos no sistema e como é que isso muda conforme a gente considera imigração ou não. Então, esse mi que tem aqui no gráfico, ele tem a ver com a taxa de imigração, né, quanto maior o mi, mais imigrantes estão entrando no sistema. Essa linha roxa aqui é a densidade de cooperadores nativos no sistema. Então, sem imigração, né. Então, a gente vê que por uma boa quantidade de R's, aqui abaixo de 3.4, os cooperadores nativos desaparecem do sistema. Então, os desertores é que dominam. Isso não é o ideal. A gente quer que um sistema que tenha muito mais cooperadores do que desertores, senão não funciona, né. Mas o que a gente vê é que conforme a gente vai introduzindo imigração no sistema, a gente consegue ter a cooperação entre nativos sobrevivendo para R's menores, ó. Varia um pouco com o mi e de uma forma não linear, mas é bastante interessante. Isso eu não vou entrar muito em detalhes por falta de tempo. Esse gráfico aqui de baixo, só para falar rapidinho, tem a ver com os ganhos deles, os payoffs, né. Então, isso aqui é basicamente quanto maior é o ganho dos cooperadores nativos conforme eu vou aumentando a imigração, né. Em relação ao que eu tinha quando eu não tinha imigração. Então, conforme eu vou subindo aqui, eu estou aumentando a imigração, eu também estou aumentando esses ganhos, né. Então, a imigração aumenta o ganho dos cooperadores nativos. Bom, aí, o que a gente fez, então, para estudar? O que a gente fez foi escolher, desculpa, eu não comentei aqui. A gente resolveu escolher um R específico aqui para estudar os parâmetros do nosso modelo, né, para estudar como é que a imigração se comporta numa situação em que a cooperação, que o sistema é desfavorável para a cooperação. Então, a gente escolheu um R igual a 3 aqui, que é uma situação que os cooperadores desaparecem quando não tem imigração. Então, a gente escolheu, vamos olhar o modelo nesse caso e ver como é que a cooperação, como é que a imigração impacta o sistema. Então, aí, agora a gente pode explorar os outros parâmetros. Então, esses parâmetros alfa e mi aqui são os parâmetros de imigração, né? O alfa tem a ver com a eficiência, o nível de eficiência dos cooperadores eficientes, né? Quanto maior o alfa, maior é o rendimento, aquele que eu comentei. Quanto maior o mi, mais imigrantes no sistema eu tenho, né? E essas cores aqui são relacionadas às densidades de cooperadores nativos no sistema. Então, quanto mais escuro, né, preto, no caso, tu não tem cooperadores nativos ou então tu tem muito poucos cooperadores nativos no sistema. Conforme tu vai indo mais aqui nessa direção, subindo aqui nas cores, tu vai tendo cada vez mais cooperadores nativos no sistema. É interessante que a gente observe uma região aqui vermelha em que os cooperadores nativos têm densidade máxima. Claro, conforme tu vai aumentando o alfa, vai aumentando esse valor, mas já indica aqui que tem uma situação ótima, que um range de, né, um intervalo aqui de valores de migração, né, que é ótimo para a cooperação. Bom, o que a gente pode fazer agora é olhar mais detalhadamente as características desse gráfico, né, algumas das características que a gente fez foi olhar melhor a densidade, né? Agora a gente escolheu alguns alfas em vez de ter todo aquele intervalo lá de alfas, a gente escolheu alfas discretos, né, alfas específicos, e aí olhou como é que a densidade se comporta, densidade de cooperadores nativos. E aí, olha que interessante, a gente viu que as densidades, elas têm um máximo para um determinado mi, dependendo do alfa, né, e conforme a gente vai aumentando o alfa, esse máximo vai ficando cada vez maior e o mi necessário, né, a quantidade de imigrantes entrando no sistema necessário é cada vez menor. E a gente estudou como é que variam esses picos, né, nesse gráfico aqui do lado, eu não vou entrar muito em detalhe pela falta de tempo, mas basicamente a gente vai ter um valor máximo aqui, que ele vai saturar num valor máximo que é abaixo de 1, significa que eles sempre, os cooperadores nativos não conseguem dominar 100% do sistema, porque eles sempre deixam um espacinho para os imigrantes que estão entrando, né? E a gente também vai precisar dar uma quantidade mínima de imigrantes entrando no sistema para que tu consiga atingir esse máximo. Bom, até aqui, o que a gente fez foi olhar, eu não comentei, mas aqui o que a gente está considerando é que 50% dos imigrantes que estão entrando no sistema são cooperadores eficientes, né, e 50% são desertores, estão meio a meio. Mas o que acontece se a gente mudar essas frações, né? Será que se a gente botar muito poucos imigrantes eficientes entre os desertores, a gente não vai ver esses efeitos? Então, o que a gente fez foi olhar as densidades dos cooperadores nativos em relação a esse PE aqui, que é a fração de cooperadores eficientes entre os imigrantes, né? Então, a gente olhou isso para diferentes alfas, e a gente viu que para, a partir de um certo valor de alfa, mesmo uma quantidade muito pequenininha de cooperadores eficientes no sistema, já é, entre todos os imigrantes que são desertores, os outros são desertores, né, já é suficiente para fazer com que os cooperadores nativos consigam coexistir no sistema, algo que não acontece quando não tem imigração. E esse resultado é muito interessante porque ele entra justamente na questão de que muitos imigrantes, quando chegam num país novo, eles chegam com uma mão na frente e outra atrás, eles não têm como contribuir de cara. Então, mesmo assim, se tu barra a imigração por causa disso, tu perde os benefícios que tu teria daqueles poucos imigrantes eficientes que poderiam contribuir para o sistema, né? Então, a gente, outra questão importante aqui que a gente olhou é tentar entender por que que isso acontece, né? Por que que, o que que está por trás dos cooperadores eficientes beneficiarem tanto o sistema mesmo em quantidades tão baixas? Então, esse beta que eu não comentei, ele é um parâmetro relacionado ao nascimento, né? A gente está considerando uma demografia no nosso modelo, que a gente tem nascimento, morte e imigração. Esse parâmetro beta está relacionado aos nascimentos, né? O que a gente viu, basicamente, é que quando a gente tem os cooperadores eficientes, eles chegam no sistema e quando eles chegam, por exemplo, no meio de um monte de desertores, eles influenciam os desertores a copiar a cooperação. Então, o que acontece é que eles funcionam como centros de nucleação para a formação de clusters de cooperadores nativos. E aí, o que a gente viu aqui, esses gráficos com diferentes betas, é que a gente viu que a demografia do sistema afeta um pouco os resultados, né? Nesse primeiro caso aqui, os cooperadores eficientes estão dominando, mas a gente tem cooperadores nativos, né? E isso porque o nascimento é muito menor que a imigração, então, imigrantes dominam. No outro extremo aqui, com beta igual a 0,9, a gente tem muito menos nascimento do que imigração e aí a gente tem desertores dominando, mas ainda assim a gente tem cooperadores. Então, em todos esses casos aqui, os cooperadores nativos estão se beneficiando por causa da imigração. Bom, então, em resumo, é isso. A gente encontrou que, a gente viu que a cooperação entre nativos se beneficia, pode se beneficiar muito, pode atingir picos, né? Por causa de quantidades pequenas de imigração, né? E, no geral, é isso, assim, a gente viu que a demografia pode afetar também, mas, em geral, os cooperadores nativos conseguem se beneficiar e esses resultados a gente já está em processo de submissão, né? E a gente, mas a gente já colocou, submeteu no arquivo, então, para quem estiver interessado em ver mais detalhes, né? do modelo, que a gente tem pouco tempo, eu coloquei aqui o linkzinho do archive, né? Logo, logo, deve estar submetido numa revista. Por último, eu só deixo uma frase aqui do Reagan, né? Que, no último discurso dele como presidente dos Estados Unidos, que é basicamente uma frase em que ele comenta sobre a força dos Estados Unidos, né? Vir exatamente das muitas pessoas diferentes que vêm de todos os lugares do mundo e é isso que torna os Estados Unidos único e forte, né? Naquela época. Quer dizer, hoje em dia também, mas hoje em dia tem outras questões acontecendo, né? Bom, obrigada e se alguém tiver alguma pergunta... Muito legal o trabalho, muito legal ver que, né? Trabalho diferente, assim. No momento, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, mas tem um delayzinho no YouTube, depois se você quiser pular lá para ver se o chat tem interação com o chat. Muito obrigado, muito legal o seu trabalho. Obrigada. Queria chamar, então, a outra Alessandra, a Alessandra Chioketa. Espero ter falado certinho. Você já está aí? Alessandra? Oi? Tudo bem? Está ouvindo, né? Estou. Assim que você puder compartilhar sua tela, acho que já está liberado aqui. Deixa eu achar aqui. Tranquilo. Aí, está aparecendo? Apareceu. Aí, pode ficar à vontade quando você quiser. Aham. Começar. Aí. Tá. Oi, meu nome é Alessandra. Agora eu sou estudante de doutorado, mas eu vim apresentar o trabalho que eu fiz durante o meu mestrado sobre a orientação do professor Rafael Drummond. Esse trabalho foi sobre retificação de correntes magnéticas induzidas por geometria em redes bidimensionais. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é a retificação. Então, se a gente tem um sistema e a gente acopla dois reservatórios nele e isso vai gerar uma corrente dentro desse sistema. Se a gente espera um tempo suficiente, ele vai atingir o estado estacionário de não equilíbrio e a gente vai associar essa corrente com o J de F. Aí, a gente troca esses reservatórios, inverte eles, espera ele atingir esse estado estacionário e aí a gente mede essa corrente e a gente sostinha um J de menos F. Quando o módulo dessas correntes não for o mesmo, a gente diz que esse sistema retifica. Então, a intensidade dessas correntes elas dependem do sentido de propagação dentro desse sistema. Então, quando a gente tem um J de menos F diferente do menos J de F, onde a troca do sinal do F é a inversão dos reservatórios, a gente diz que ele tem retificação. Para calcular o quanto um sistema retifica, a gente pode usar o coeficiente de retificação, que ele é dado por essa equação aqui e ele tem máxima mais ou menos 1 quando ele retifica perfeitamente. Então, você tem a corrente em um sentido e na troca do reservatório a gente não tem mais essa corrente e ele é 0 quando não tem retificação nenhuma, ou seja, o módulo deles são iguais. Um exemplo de onde a gente vê esse tipo de fenômeno no nosso dia a dia é o diodo elétrico. Ele é utilizado para transformar as correntes alternadas em correntes diretas, por exemplo. Só que nesse trabalho a gente está interessado em correntes de magnetização, então a gente vai utilizar reservatórios de spin. Como que eles funcionam? Se a gente tem uma cadeia de spins e a gente acopa um reservatório de spin up, ele vai forçar que esse sítio que está acoplado a esse reservatório vai estar com o spin para cima. A mesma coisa analogamente para um spin down, ele vai forçar com que o spin fique para baixo. Aí a gente escolhe medir essa propagação de spin up, por exemplo. E aí o reservatório down vai ser como um subidouro de spin up. Esse tipo de reservatório já foi utilizado. Aqui está um exemplo nesse paper. Eles utilizaram uma cadeia XXZ unidimensional. Ela é chamada de XXZ por quê? Porque na Hamiltoniana a gente tem a interação em X e Y ela possui o mesmo valor e em Z você tem o parâmetro de anisotropia delta que é a interação em Z. E você pode ou não colocar um campo magnético. Nesse caso aqui eles colocaram um campo magnético que varia de menos H até H e é importante que tenha esse tipo de parâmetro porque para que ocorra retificação você precisa ter um tipo de assimetria no sistema e essa foi a assimetria que eles escolheram colocar. Aqui a gente tem os reservatórios de spin e o resultado para esse caso aqui que a gente tem uma cadeia de três sítios foi o seguinte o J aqui é a corrente a parte de cima é a corrente em um sentido a parte de baixo é na inversão dos reservatórios. A gente vê que para um campo magnético aqui 4 que varia de menos 4 a 4 e para um parâmetro de anisotropia também que está próximo de 4 a gente tem bastante retificação porque aqui você vê que esse pico é maior do que o que seria a troca do reservatório aqui. Mas eu quero focar aqui que quando o parâmetro delta é zero então você não tem o parâmetro de anisotropia a gente chama de modelo XX e você vê que mesmo variando esse campo você não tem retificação independente do campo magnético que está variando ou não. E também por causa em que você não tem o campo magnético você não tem retificação para nenhum valor desse parâmetro de anisotropia. O que eu fiz nesse trabalho foi estudar redes bidimensionais então eu analisei duas redes em que você tem uma simetria geométrica e duas que você elas são simétricas né e aí a gente quer ver se essa geometria é suficiente para causar a retificação. Como que a gente calcou que modelo que eu utilizei eu utilizei o modelo XXZ e o modelo XX que seria o caso que a gente não tem o parâmetro de anisotropia e aí eu também coloquei campos magnéticos aqui. Como que a gente calcula essas correntes de magnetização? Então aqui eu vou trazer primeiro o caso unidimensional que a gente usa a equação de continuidade a que seria a variação da magnetização local no sítio e você pode entender isso aqui como as correntes que entram no sítio menos as correntes que saem e no estado estacionário você tem que a variação dessa magnetização local tem que ser zero e aí se você analisar uma cadeia como um todo você vai obter a relação que as correntes que estão entrando lá no comecinho da cadeia tem que ser a mesma que está saindo e para o caso bidimensional que foi o que eu fiz a gente tem um resultado análogo você tem que a soma das correntes que entram tem que ser igual a soma das correntes que saem da minha rede aqui em verticais elas se anulam e aí a gente só tem essa soma e essa soma é a que a gente chama da corrente total que a gente vai utilizar para calcular o nosso coeficiente de retificação então quais foram os resultados que a gente teve primeiro a gente usou essas duas geometrias aqui os reservatórios da direita são iguais e eles são se o reservatório da esquerda é up e os da direita são down no primeiro caso a gente tem quatro reservatórios na direita e no segundo caso a gente tem dois e primeiro a gente fez o caso em que a gente não tem campos magnéticos ou que eles têm um campo magnético homogêneo que significa que cada sítio possui o mesmo campo magnético aplicado e para ambas as geometrias a gente viu que nem o modelo XX e nem o modelo XXZ apresentou retificação então o coeficiente de retificação foi zero para todos esses casos e por isso a gente decidiu aplicar esse campo magnético não homogêneo no primeiro caso a gente fez um campo magnético que ele aumenta da esquerda para a direita em cada coluna de sítios e no segundo caso ele diminui para cada coluna de sítios para essa geometria o que a gente observou foi o seguinte que a gente viu um deslocamento do ponto em que a retificação é igual a zero aqui um deslocamento para a direita significando que agora o modelo XX ele apresenta a retificação e também a gente viu que teve grandes valores para a retificação mais e menos um aqui o vermelho seria a primeira configuração de campo que ele aumenta da esquerda para a direita e a azul seria a inversão e a gente fez a mesma coisa para o segundo a geometria aumentando da mesma forma para cada coluna de sítios e depois diminuindo e também a gente viu um comportamento análogo o ponto em que a retificação foi zero ela se deslocou um pouquinho a gente vê que o modelo XX apresentou retificação e a gente teve grandes valores aqui para delta igual a menos um a gente espera que esses valores atinjam o máximo conforme a gente varia os valores de delta aqui e depois eles comecem a diminuir só que aí qual que é o papel da geometria nesse caso porque eu tive que aplicar esse campo magnético para que a retificação acontecesse então o que a gente fez foi estudar mais dois casos em que você tem a rede bidimensional mas nesse caso agora ela é simétrica para a gente saber qual que foi o papel da assimetria geométrica nele agora a gente tem dois reservatórios na esquerda e dois na direita e o segundo caso que a gente tem três reservatórios de cada lado da mesma maneira a gente fez o caso em que a gente não tem o campo magnético ou o campo magnético homogêneo e a gente não teve a retificação da mesma maneira como aconteceu antes e aí a gente fez a variação desse campo a gente aplicou esse campo não homogêneo nesse caso aqui agora ele varia de 1 a 5 e depois de 5 a 1 agora a gente vê que essa troca dos reservatórios vai fazer com que os valores sejam os mesmos porque esse caso aqui ele é simétrico e a gente vê de fato que agora o modelo XX ele não apresenta retificação análogo ao que ocorre para o caso unidimensional e ele vai aumentando aqui obtendo valores perto de 1 e menos 1 para delta igual a 1.5 em módulo e da mesma forma para o outro caso que a gente tem a outra rede simétrica que ele varia de 1 a 3 agora e depois de 3 a 1 e analogamente ele tem para delta igual a 0 você não tem retificação e ele vai aumentando aqui conforme a gente aumenta o parâmetro de anisotropia a gente vê que agora os valores aqui foram um pouco menores eu acredito que seja porque teve pouca variação no campo magnético mas a gente mesmo assim teve essa retificação para concluir que de fato só a geometria por si só não pode causar retificação sozinha a gente fez o caso com rede de 6 sítios onde a gente fixa um reservatório na esquerda e dois na direita e testa todas as geometrias possíveis com esses parâmetros aqui para os casos em que você não tem o campo magnético ou o campo magnético é homogêneo e também o caso em que você fixa três reservatórios na direita e testa todas as geometrias possíveis para esses casos em que a gente não tem o campo magnético ou com o campo magnético homogêneo a gente não observou a retificação testando todas as geometrias então em resumo o que a gente tem é que para campos magnéticos homogêneos tanto o modelo XX quanto o XXZ para as redes simétricas e assimétricas você não tem retificação porém quando a gente aplica esse campo magnético não homogêneo a gente percebe uma diferença no modelo XX para o caso simétrico e o assimétrico em que você vê que o assimétrico ele apresenta a retificação agora o que antes não acontecia para o simétrico ou para os modelos unidimensionais e o modelo XXZ continua tendo retificação exceto por aqueles pontos em que você teve aquela retificação igual a zero que não foi possível calcular ainda exatamente qual é o ponto do parâmetro de anisotropia em que ele é zero então em resumo as conclusões que a gente tira disso é que a simetria geométrica ela induz a retificação em casos que antes não era observado que seria o caso unidimensional os casos simétricos só que só a simetria geométrica por si só não é suficiente você precisa de outros elementos que gerem essas assimetrias nos casos que a gente viu aqui foi o campo magnético e no futuro o que a gente pretende fazer é estudar um pouco sobre o comportamento das correntes de energia nesses modelos XX e XXZ porque as correntes de energia elas são mais sensíveis a essas alterações no sistema e eu acredito que as correntes de energia vão sofrer uma alteração maior com essa simetria geométrica então é isso quero agradecer a POS a CAPES e todo mundo que está me assistindo bacana muito legal parabéns pela apresentação e pelo trabalho muito obrigada no mesmo esquema que por enquanto não chegou nenhuma pergunta nem no chat do Zoom nem no YouTube então mesmo convite que eu fiz antes fica à vontade para dar uma coladinha no YouTube e as perguntas devem talvez cheguem lá tá bom? muito obrigado de novo obrigada queria chamar então o Francisco Roseno opa bom dia pessoal bom dia pode ficar à vontade para compartilhar essa tela tá bom é tá dando para ver aí deixa eu só por enquanto por enquanto tá tudo preto mas deu perfeito então fica à vontade quando você quiser começar tá bom bom então bom dia a todo mundo espero que vocês estejam bem e aqui eu vou apresentar um estudo sobre o impacto da aleatoriedade no sucesso em 2018 um grupo de pesquisadores publicou um artigo em que eles tentam avaliar isso eles propõem um modelo para exatamente tentar quantificar esse impacto de eventos aleatórios que existem no sucesso e a grande motivação por trás disso é tentar explicar a origem de uma distribuição tão desigual de capital que a gente observa hoje em dia o argumento da meritocracia diz que essas diferenças essa desigualdade vem de diferenças de inteligência habilidade dedicação que existem entre os membros da sociedade esse conjunto de características aqui nesse trabalho a gente vai chamar de talento bom mas acontece que quando você para para analisar de fato a distribuição de capital e a distribuição por exemplo de QI você vê que elas não seguem a distribuição similar eu nunca estou querendo dizer nem os autores quiseram dizer que é esperado que a distribuição de capital siga a distribuição de QI mas a hipótese deles é de que se a gente assumir que o resto das componentes que compõem o talento de um indivíduo também segue uma distribuição normal que é uma gaussiana centrada em torno de uma média é difícil explicar essa desigualdade de capital só com esse argumento de diferenças de talento então a ideia deles é de que eventos aleatórios tem um papel importante e subestimado nessa evolução e eventos aleatórios aqui representando um grande conjunto de fatores sutis que agem de modo sutil e são difíceis de modelar mas que podem ter um impacto importante e eles propõem um modelo para estudar isso que eles chamaram de talent versus luck o talento versus sorte baseado em algumas hipóteses principais primeiro que pessoas mais talentosas tem maior probabilidade de serem bem sucedidas que é intuitivo e vai inclusive de acordo com a ideia da meritocracia o talento na população segue uma distribuição normal essa é a hipótese deles e que o crescimento ou decrescimento do sucesso se dá de forma rápida aqui sucesso a gente vai estar usando como sinônimo de capital nesse modelo e o modelo é o seguinte eles colocam mil indivíduos posicionados aleatoriamente numa rede quadrada e a cada um deles eles associam um valor entre 0 e 1 que representa uma medida do seu talento seguindo uma distribuição normal com média 0,6 e padrão 0,1 e eles realizam 80 interações tentando simular 40 anos seria o tempo de atividade de um trabalhador então eles pegam um passo de tempo de 6 meses interpretado como 6 meses além disso eles colocam os indivíduos ficam fixos na rede quadrada e eles colocam também pontos de evento divididos igualmente entre eventos de sorte e de azar os verdinhos de sorte e os vermelhos de azar e ao longo da simulação cada um desses pontos de evento anda aleatoriamente dentro da rede e a dinâmica de evolução é a seguinte se um evento de azar interceptar alguém em tal ponto essa pessoa perde metade do seu capital todo mundo começa com o mesmo capital 10 com um evento de azar ele perde metade com um evento de sorte ele tem uma chance uma probabilidade igual ao seu talento de dobrar o seu capital então aqui a melhor interpretação realmente para talento é a capacidade de transformar uma oportunidade em capital se ele falhar o capital dele só não se altera e se nenhum evento passar por ele o capital dele também não se altera e aqui é o resultado principal mais importante do artigo que é a distribuição final de capital em função do talento de cada um depois das 80 interações e a gente nota uma coisa a princípio curiosa estranha que o indivíduo mais bem sucedido de longe é um que tem um talento próximo da média não é um indivíduo com talento alto igual a gente esperaria o que está acontecendo aqui na verdade é uma questão de flutuação porque aqui nessa região de talento na região média tem muito mais pessoas tem muito mais indivíduos do que na região de talento alto por causa da natureza da distribuição de talento então é natural ou pelo menos bem mais provável que alguém nessa região de talento médio sofra uma sequência excepcional de eventos de sorte e construa o seu capital por causa disso não necessariamente por causa de um talento muito alto bom e para mostrar que isso não é um resultado isolado de uma simulação eles realizaram 10 mil simulações e pegaram só o indivíduo mais bem sucedido de cada uma delas e fizeram um histograma disso e a gente vê que realmente na maior parte das vezes o indivíduo mais bem sucedido é um indivíduo com talento próximo da média deslocado um pouco para a direita da média mas não é um indivíduo de talento alto então com isso eles concluem que a sorte a aleatoriedade tem um papel mais importante que o talento bom isso foi um overview assim do artigo bem breve mas é só para mostrar a ideia deles e aqui eu vou mostrar uma outra abordagem do problema que a gente eu criei com o professor Lucas Vardil e a primeira coisa que a gente pensou é por que usar uma rede quadrada se não tem nenhuma interação entre os indivíduos então o que a gente fez na verdade a gente percebeu que no fundo esse modelo TVL não passa de um tanto de passeios aleatórios independentes porque não tem nenhuma interação sobre os inteiros com algumas probabilidades bem específicas aqui esse parâmetro D significa a chance de não ocorrer nenhum evento a gente só está determinando chances para cada indivíduo de acontecer eventos de sorte e de azar aqui D é a chance de não acontecer em eventos e 1 menos D sobre 2 é a chance de acontecer eventos de azar e de sorte a gente manteve as duas iguais para refletir a escolha do modelo de quantidades iguais de eventos de sorte e de azar bom então a probabilidade do cara se manter na mesma posição no passeio é a chance de não acontecer nenhum evento mas a chance de acontecer um evento de sorte e ele não conseguir se aproveitar desse evento a chance de acontecer um evento de azar é só o menos D sobre 2 a chance de andar para a esquerda é só a chance de acontecer um evento de azar porque não tem nada que ele possa fazer e também a chance de andar para a direita é a chance de acontecer um evento de sorte e ele conseguir se aproveitar e aqui o capital do indivíduo K é dado por essa relação em que R aqui é a posição do indivíduo no passeio então aqui aqui é só para mostrar que M é o deslocamento em cada passo aqui é só para mostrar que o deslocamento médio é enviesado para a esquerda então porque ele tem uma chance de acontecer um evento de sorte e não conseguir se aproveitar dela então na média ele tem uma chance maior de andar para a esquerda do que para a direita ou ficar na mesma posição e aqui a gente nota que apesar de o valor esperado da posição dele diminuir com o número de iterações T o talento tem um papel importante aqui que a gente vai ver mais para frente de diminuir a taxa com a qual esse valor esperado dessa posição decresce então bom e a gente plotou a gente fez as simulações e aqui é quase o mesmo plot que eu mostrei inicialmente da distribuição final de capital mas aqui a gente não tem a distribuição final de capital é a distribuição final da posição em função do talento aqui essa linha vermelha é o valor esperado da posição é exatamente essa equação aqui só que com T igual a 80 igual no mesmo número de iterações que eles usaram aqui T estrela é o talento do indivíduo mais bem sucedido então o que a gente nota aqui é que é um indivíduo com talento próximo da média não é um indivíduo com talento alto mas o que a gente dá pra ver aqui mais ou menos é que essas flutuações aqui que existem em torno dessa região de talento médio são de tamanho suficiente pra fazer com que seja mais provável que o indivíduo de talento nessa região seja mais bem sucedido que o indivíduo de talento alto agora vamos ver o que acontece quando a gente aumenta o número de iterações bom primeiro a gente aqui é um histograma dos indivíduos bem sucedidos aqueles que ficaram numa posição maior que zero e o talento médio de cada um talento médio deles a gente vê que o talento médio aqui aumenta e existe uma tendência de todo mundo ir um pouco mais pra esquerda claro né porque é um passeio enviesado pra esquerda você tá aumentando você tá aumentando o número de iterações bom eu vou mostrar com mais iterações e depois eu vou explicar mais ou menos o que que tá acontecendo aqui com 500 iterações aqui a gente vê que o talento aumentou bastante aqui o indivíduo mais bem sucedido já é um de talento alto e aqui com mil iterações então na verdade o que tá acontecendo aqui é que tem duas coisas que estão acontecendo a diferença de valor esperado da posição entre o indivíduo de talento médio e o indivíduo de talento alto tá aumentando com o número de iterações a outra coisa que acontece também é que essas flutuações aqui também aumentam com o número de iterações o desvio padrão da posição de um passeio aleatório aumenta mas ele aumenta com a raiz quadrada do número de iterações do tempo enquanto que essa diferença de valor esperado aqui da posição aumenta linearmente com o número de iterações então com mais iterações o que acontece é que essa diferença vai crescer mais do que a flutuação vai crescer então vai ficar cada vez mais difícil um indivíduo de talento médio ter uma flutuação suficiente para cobrir essa diferença de valor esperado de posição claro que isso é uma tendência mas dá para observar aqui com mil iterações tem uma tendência bem clara de indivíduos de talento maior serem mais bem sucedidos aqui é só o histograma que eu plotei também das 10 mil simulações que eles fizeram pegando o indivíduo mais bem sucedido de cada uma aqui com 80 iterações a gente observa que é bem parecido com o que eles produziram que é um pico aqui num talento um pouco depois da média mais próximo da média e quando a gente vai aumentando o número de iterações essa coisa vai se deslocando para a direita a probabilidade do indivíduo mais bem sucedido seja de talento maior vai aumentando aqui com 500 iterações então na verdade o que a gente percebeu é que é um pouco inadequado falar que simplesmente a sorte tem um papel mais importante do que o talento isso depende muito do número de iterações que você está considerando e do parâmetro D que é a chance de não ocorrerem eventos porque com o parâmetro D alto esse processo todo vai acontecer mas vai acontecer mais lentamente e com o parâmetro D baixo isso vai acontecer bem mais rapidamente e é isso em termos de perspectivas a gente tem muita coisa que a gente pode mudar nesse modelo é um modelo bem simples tem muitas coisas que a gente pode considerar e refinar em particular eu acho que vai ser interessante agora sim colocar eles numa rede quadrada e observar e colocar uma interação entre eles e observar como que isso afeta a dinâmica de evolução do sucesso de cada um bom desculpa pelo tempo corrido mas é isso aí obrigado pela atenção de todos gostaria de agradecer também a CAPS as agências de fomento de modo geral o meu orientador professor Lucas Bardil espero que vocês tenham gostado beleza ótimo ficou no tempo certinho não precisa se preocupar não o Thiago tinha comentado mais cedo que o primeiro trabalho tinha sido a primeira vez que ele viu física aplicada a questões sociais ele viu a primeira e a segunda também muito legal o trabalho eu ia até fazer uma pergunta sobre a distribuição do capital inicial ser igual para todo mundo mas eu já vi que está com uma perspectiva sua eu só quis inicialmente pegar mais ou menos as mesmas hipóteses dos autores do artigo trabalhar em cima delas muito legal por enquanto eu também não estou vendo nenhuma outra pergunta mas elas estão acostumando a chegar um pouquinho mais tarde no chat então te convido a visitar o YouTube ali tá bom? muito obrigado a próxima apresentação é a minha então eu vou começar a compartilhar a minha tela espero que vocês estejam vendo alguém pode confirmar para mim se está tudo certinho que esteja assistindo aí? certinho tá certinho obrigado gente então eu vou começar meu nome é Bernardo sou aluno de mestrado da professora Maria Cristina e hoje eu vou falar sobre caracterização asterociísmica de estrelas com exoplanetas observadas pelo TESS eu sei que esse título não pode ser muito familiar para muita gente então começa com uma introdução bem simples tá? o primeiro exoplaneta descoberto orbitando uma estrela semelhante no Sol foi descoberto em 1995 pelo Mayer Ukelhorst vocês podem se lembrar porque foi o prêmio Nobel de 2019 desde então nesses 25 anos o campo avançou significativamente e hoje na última pesquisa que eu fiz a gente tinha mais de 4 mil planetas confirmados na literatura um fenômeno interessante é que o avanço no estudo de exoplanetas aumenta a demanda por uma boa caracterização das estrelas que estão ali hospedando esses planetas e por quê? porque muitos parâmetros relevantes no estudo de exoplanetas só podem ser obtidos se eu conheço os parâmetros das estrelas hospedeiras então estou mencionando aqui massa, raio e idade e o foco desse trabalho aqui é que para estrelas com oscilações do tipo solar uma caracterização muito precisa pode ser feita usando a astrocesmologia então só para explicar para vocês que talvez não sejam tão familiares oscilações do tipo solar aparecem em estrelas anãs de massa mais ou menos igual do Sol por isso o nome e em gigantes vermelhos de baixa luminosidade elas surgem porque existe um envelope convectivo nessas estrelas a camada externa é convectiva e a convecção por ser turbulenta perturba o gás ali nessa região e causa pequenas oscilações de temperatura densidade pressão e de luminosidade que é brilho e que a gente consegue medir então para esse trabalho aqui a gente está trabalhando com o satélite TESS que foi lançado em 2018 e passou os últimos dois anos monitorando o brilho de centenas de milhares de estrelas por toda a esfera celeste está aqui o satélite o objetivo principal dele era medir trânsitos ou seja descobrir mais exoplanetas pela sombra que o planeta faz quando passa na frente da estrela só que as medidas do TESS de brilho vão ser tão precisas que vai permitir a gente também medir variação de brilho causada por oscilação do tipo solar inclusive em hospedeiras de azoplanetas o objetivo desse trabalho é simples pegar as hospedeiras de azoplanetas que o TESS observou encontrar os osciladores do tipo solar e caracterizar essas estrelas então é um projeto de três etapas encontrar as estrelas estudar as oscilações caracterizar as estrelas primeira parte para encontrar as estrelas a nossa abordagem foi bem direta a gente baixou todas as curvas de luz que estavam disponíveis de estrelas hospedeiras de azoplanetas calculou os espectros dessas curvas de luz usando um periodograma de longos cargo e olhou esses espectros no olho mesmo procurando por oscilações do tipo solar então aqui eu mostro um exemplo aqui é uma curva de luz brilha em função do tempo você vê essa oscilação de mais ou menos meio por cento calcula o espectro aqui você obtém isso daqui e esse é o padrão de oscilações do tipo solar é um excesso de potência mais ou menos envelopado por uma gaussiana o resultado foi que a gente encontrou oscilações em onze hospedeiras de azoplanetas e para nove delas não tinha oscilação reportada na literatura ainda então esse é o primeiro trabalho desse tipo segunda parte do trabalho então analisar as oscilações isso significa essencialmente medir o que a gente chama de propriedades sísmicas globais são duas a primeira é a frequência de maior potência a frequência de maior potência é o centro do envelope gaussiano aquele envelope que modula as oscilações aqui eu estou mostrando para o sol a gente vê os picos de oscilação e o envelope gaussiano e o centro desse envelope é esse no max aqui frequência de maior potência a segunda propriedade é a grande separação como o nome indica ela dá uma ideia do espaçamento e para os picos de oscilação ela aparece na teoria de oscilações estelares que eu não vou entrar em detalhes mas se eu se olhar essa equação aqui prevê a posição dos picos de oscilação de oscilação do tipo solar e se você olhar para essa equação com calma porque n e l são inteiros você vai ver que teria um espaçamento de delta nul sobre 2 de metade dessa coisa aqui que eu estou chamando de grande separação e ela estava sendo mostrada aqui para o sol também então a gente quer essencialmente medir essas duas propriedades como é que a gente faz isso? para medir grande separação a gente está usando uma coisa que a gente chamou de MFR a ideia é a seguinte você passa um filtro de funções delta igualmente espaçadas no espectro e integra ele que é essa equação aqui ou seja essencialmente você está somando o espectro nas frequências da função delta a ideia é muito simples quando as minhas funções delta se alinham com os picos de oscilação eu teria um máximo se você olhar para essa figura se eu alinhar as funções delta com esses picos aqui e somar eu vou encontrar um valor maior do que se tivesse tudo desalinhado e quando esse alinhamento acontece? ele acontece quando o espaçamento das minhas funções delta é igual ao espaçamento dos picos que é metade da grande separação e a frequência central das minhas funções delta encaixa com algum pico qualquer então aqui eu mostro a MFR daquela estrela que eu mostrei mais cedo e o que a gente observa é exatamente isso no eixo Y eu vario o centro do fio no eixo X o espaçamento e eu vejo a formação de máximos locais aqui todos com o mesmo espaçamento que é metade da grande separação daqui então a gente tira a grande separação dessa estrela para a frequência de maior potência eu tenho que achar o centro do envelope então aqui é o espectro daquela estrela de novo em cinza a primeira coisa que a gente faz é suavizar ele usando um filtro gaussiano bem largo porque aí a gente combina todos os picos e faz uma média bem intensa então aparece essa curva preta aqui que tem o envelope das oscilações e a gente ajusta uma gaussiana e também uma lei de potências para tirar o background porque não tem só a gaussiana no sinal e dessa gaussiana aqui a gente pega o centro dela como a frequência de maior potência então esse é o resultado para essa estrela daqui por fim a última parte desse trabalho é como caracterizar as estrelas a nossa metodologia é bem conhecida é chamada modelagem baseada em grade para quem não é do astrofísico uma grade significa um conjunto de modelos estelares simulados é como se você fizesse várias simulações para testar várias estrelas que são fisicamente possíveis é uma previsão teórica e qual que é a ideia da modelagem baseada em grade a minha estrela ela tem parâmetros que eu consigo observar e parâmetros que eu não consigo observar mas gostaria se eu comparar os parâmetros que eu consigo observar com o modelo com as simulações com a grade eu consigo então inferir o que eu não consigo observar nesse trabalho então como parâmetros observacionais a gente está usando as propriedades císicas globais que a gente mesmo mediu a gente também está usando distância e brilho aparente magnitude aqui do satélite Gaia e parâmetros superficiais que é a temperatura efetiva temperatura na superfície e metalicidade que é a concentração de ferro relativa de hidrogênio na superfície da estrela de outros trabalhos da literatura para os modelos a gente está usando uma grade pública que é essa DSED que tem quase um milhão de modelos e eu estou mostrando ela aqui isso aqui é um diagrama HR brilho da estrela em função da temperatura dela aqui a gente tem as anãs que são estrelas como o Sol inclusive o Sol essa pontinha amarela para referência e aqui as gigantes então é o ramo das gigantes vermelhas e essa mancha vermelha é onde a gente encontra oscilações do tipo solar qual que é a nossa metodologia entrando em mais detalhes aqui para todos os modelos a gente calcula essa função likelihood que é um produto de gaussianos onde você tem a diferença dos valores observados em relação aos modelos teóricos então quanto mais distante um modelo tiver da estrela menor vai ser o valor da likelihood para cada parâmetro de interesse nosso então por exemplo massa, raio e idade a gente calcula a média ponderada das massas, raios ou idade de todos os modelos considerando a likelihood como peso porque aí os modelos que estão mais distantes vão contribuir menos que é o que é mostrado aqui então a distribuição da likelihood em função da massa para aquela estrela que eu estou usando de exemplo você vê que só alguns modelos contribuem são os que estão mais próximos da estrela e aqui eu mostro o valor das gaussianas de cada parâmetro para nesse aqui do modelo mais próximo da estrela e do segundo só para mostrar que não tem modelo perfeito um modelo não ajusta bem a frequência de maior potência o outro não ajusta bem os parâmetros de superfície por isso que a gente calcula uma média ponderada para levar em conta as contribuições de cada um em seguida a gente repete esse processo 10 mil vezes adicionando um ruído gaussiano nos parâmetros observacionais da estrela por quê? para a gente levar em conta as incertezas que existem nas observações depois que a gente calcula essa distribuição aqui a gente faz uma estatística para tirar o valor final da estrela a gente fez isso para todas aquelas 11 estrelas calculou massa raio e idade esses são os nossos resultados então aqui no eixo x a gente tem as estrelas cada faixa cinza aqui é uma estrela diferente desse trabalho em cima massa embaixo raio e por último a idade em azul resultados de outros trabalhos não sísmicos em verde trabalhos sísmicos que existem para duas estrelas e em vermelho os nossos resultados começar com raio aqui e com a idade a gente vê um alinhamento muito bom dos nossos valores com os da literatura tanto para raio quanto para idade com um plus que é que a gente obteve barras de erro muito menores do que de trabalhos que não são sísmicos então a gente está melhorando a precisão bastante desses parâmetros que se reverte em parâmetros planetários menores porque todas são estrelas hospedeiras de outro planeta aí você pode falar que a gente está exagerando essas barras de erro aqui que elas são muito pequenas mas não porque se a gente compara com os trabalhos sísmicos que estão na literatura a gente vê que elas são do mesmo tamanho esse é o mérito de fazer uma análise de asterociismo que em vez de uma análise de espectroscópico é que você realmente consegue melhorar muito a precisão dos resultados quando a gente vai para a massa a gente também observa uma redução nas barras de erro só que uma dispersão um pouquinho maior nos resultados isso aí é esperado não é nada de novo determinar massa é mais difícil do que determinar raio por exemplo então seria uma questão de cada vez mais determinações de massa acontecerem para essas estrelas para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo concluindo então eu acho bom retomar qual que era o objetivo do trabalho era usar a sismologia para caracterizar estrelas observadas pelo TESS com oscilações do tipo solar e que sejam hospedeiras de azul planeta a gente considera que foi cumprido a gente fez isso para 11 estrelas determinando massa raio e idade todos os parâmetros relevantes no estudo dos azoplanetas e com incertezas muito menores que a de trabalhos não sísicos lembrando que 9 estrelas foi a primeira caracterização usando a serossismologia que é o estudo dessas oscilações em termos de perspectivas a curto prazo a gente está planejando já fabricar a nossa própria grade com uma resolução bem maior em massa e idade porque aí a gente vai ter uma densidade maior de modelos e conseguir fazer aquelas médias ponderadas com muito mais robustez e a média de longo prazo a gente quer continuar usando essa metodologia para novas estrelas porque qualquer oscilador que a gente encontrar agora do tipo solar a gente pode caracterizar e a demanda por esse tipo de caracterização por ela ser muito precisa não vai parar de crescer nos próximos anos aqui algumas referências e queria agradecer a todo mundo que ouviu e ao CNPq pelo apoio muito obrigado Bernardo está me ouvindo bem? estou te ouvindo beleza alguns comentários aqui no YouTube para você parabéns Bernardo trabalho fantástico eu te pediria que ficasse atento lá para o nosso fórum para perguntas também tranquilo posso parar de compartilhar aqui então? sim sim e parabéns pelo trabalho vocês orientadora muito interessante muito obrigado bom gente antes de apresentar o Rodrigo eu queria fazer dois fazer um comentário e um dar um aviso o comentário é que queria parabenizar os estudantes pelas apresentações como o Leandro Malar me disse hoje mais cedo está melhor que muita sessão do APS segundo uma notícia que já vou pedindo desculpas é por um motivo forte de ordem familiar o nosso palestrante de quinta-feira à tarde o João Cruz foi obrigado a cancelar a sua palestra ele ia falar sobre a interface com a indústria e ciência de dados então nós vamos atualizar o programa tirando esse seminário infelizmente nós não vamos tê-lo mais agora eu gostaria de apresentar o nosso nossa palestra agradecer ao Rodrigo pela pelo ter aceitado nosso convite Rodrigo Neme astrofísico fez sua pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009 fez bós-doutorado na NASA entre 2010 e 2014 desde 2014 é professor do IAG da USP trabalha na interface entre teoria e observações com interesse em astrofísica de altas energias computação científica de alto desempenho astrofísica de buracos negros em particular o estudo da interação dos buracos negros com a vizinhança o Rodrigo não sei se vocês lembram ele nos visitou aqui há uns dois anos alguns de vocês não estavam aqui mas um pouco menos de dois anos ele tem um seminário muito interessante e agora ele volta para falar um pouco mais sobre as técnicas que tem usado para estudar os buracos negros e os resultados que tem obtido com certeza vai nos visitar mais vezes porque quando eu o convidei para esse workshop ele me deu três opções de temas para o seminário com muita dificuldade eu escolhi uma mas guardei as outras para um futuro próximo e aí a gente espera tê-lo mais vezes e vou passar a palavra agora para o Rodrigo Rodrigo, bem-vindo Bom dia, Mário Obrigado pelo convite você está me escutando? Sim, está ótimo tudo certinho Muito obrigado pelo gentil convite é um grande prazer estar presente aqui no evento de vocês então vou começar como de costume compartilhando pela tela e espero em breve estar presente aí estar presente presencialmente aí em Belo Horizonte cidade que eu adoro então deixa eu só confirmar com vocês vocês estão vendo a minha tela sim, está certinho maravilha maravilha bem hoje eu gostaria de falar sobre um trabalho que meu grupo vem desenvolvendo meu grupo trabalha com buracos negros a manifestação dos buracos negros no universo como é que nós podemos usar os buracos negros como ferramenta para entender melhor o espaço e o tempo para entender os extremos de gravidade e uma abordagem que meu grupo tem usado recentemente é usar técnicas de inteligência artificial para para entender os buracos negros e para fazer progresso nesse sentido só estou vendo aqui o que acontece certo, certo agora foi e eu coloquei o título da minha apresentação aqui como androides sonham com buracos negros elétricos para quem é fã de ficção científica isso aqui é uma homenagem a uma das obras mais conhecidas de um escritor chamado Philip K. Dick que é androides sonham com ovelhas elétricas que é um dos umas histórias clássicas sobre inteligência artificial e que mais tarde daria origem a um filme que alguns de vocês devem ter assistido que é o Blade Runner mas na verdade então depois dessa singela homenagem nerd o que eu vou falar aqui vai ser sobre a primeira simulação já feita usando inteligência artificial de um buraco negro e esse trabalho ele é um trabalho feito com a minha estudante de mestrado Roberta Duarte com o nosso colaborador da NVIDIA o João Paulo Navarro e também com o meu estudante de doutorado o Ivan Almeida e a Roberta ela estava no mestrado esse foi o trabalho de mestrado o projeto de mestrado dela e agora ela está no doutorado na USP e a estrutura da minha apresentação ela será eu primeiro vou falar o que que é inteligência artificial o que que é machine learning o que que é deep learning depois eu vou falar um pouquinho sobre por que que tem tanta gente tentar tentar descrever por que que tem tanta gente que está interessada empolgada com com deep learning depois eu vou falar sobre as aplicações de deep learning para a astronomia e a astrofísica tudo isso contextualizando para finalmente chegar ao trabalho recente do meu grupo de pesquisa onde é a interface entre deep learning inteligência artificial e buracos negros começando o que que é inteligência artificial que a abreviação em inglês é AI em português EA o que que é machine learning e o que que é deep learning então vamos começar primeiramente falando qual que é a diferença entre esses conceitos vamos começar então como com inteligência artificial a área genérica da inteligência artificial ela engloba machine learning e engloba deep learning nesse diagrama de Venn aqui que eu construí então inteligência artificial é é um sonho ainda a inteligência realmente geral artificial permanece um sonho mas estamos chegando cada vez mais perto disso então o que que é AI são programas que imitam o comportamento fascinante dos seres humanos e das nossas mentes que são incrivelmente complexas são os sistemas alguns dos sistemas mais complexos do universo ou seja programas que aprendem eles raciocinam e se adaptam perante os dados que são fornecidos a esses programas que é o que nós fazemos muitas vezes sem nem ter consciência disso isso é um grande desafio esses programas que aprendem raciocinam e se adaptam de acordo com a experiência com os dados prévios e dentro da grande área de inteligência artificial tem essa essa área chamada de machine learning que é machine learning são técnicas estatísticas que permitem que os programas aprendam da experiência então como nós vamos ver daqui a pouquinho machine learning é basicamente sinônimo de estatística de forma simplificada é um nome mais é é uma roupagem mais bonita para uma coisa que já existe há séculos que é a estatística e finalmente deep learning é uma área de nesse diagrama de vem vem lá embaixo deep learning então são técnicas de estatísticas para cumprir esses objetivos de aprender da experiência para que os programas aprendam da experiência prévia só que a técnica estatística específica que é usada em deep learning é uma coisa chamada de redes neurais profundas e nós já vamos ver o que que é o que que são essas redes neurais então uma vez visto a diferença entre AI machine learning e deep learning vamos falar um pouquinho sobre o que que é machine learning e aqui eu fiz uma tabela traduzindo termos comuns que aparecem em trabalhos de machine learning para que ou seja termos comuns que aparecem na literatura de ciência da computação que é onde no passado tradicionalmente machine learning era aplicada e traduzindo esses conceitos para os conceitos equivalentes em astronomia ou física daí gente o que que a gente vai ver a gente vai concluir que muitas das coisas que se vê em machine learning na verdade nós já aprendemos num curso de numa disciplina de graduação de estatística por exemplo então por exemplo em física ou astronomia o que nós chamamos de ajustar os dados em ciência da computação em machine learning se chama de aprender learning essa aqui é a minha reação quando eu quando eu quando eu estudei pela primeira vez machine learning e eu comecei a ver que foi numa nova roupagem dada conceito assim nomes mais sexys para conceitos que nós já já vimos já vemos há muito tempo em estatística em astronomia ou física nós temos comumente se define uma função que quadrado uma função mérito que você quer minimizar essa função para aproximar por exemplo quando você ajusta uma reta aos dados em ciência da computação isso se chama de função de loss function função de perda ou às vezes também chamada de função custo cost function em astronomia o que nós chamamos de variável independente em ciência da computação eles chamam de feature e em astronomia o que nós chamamos de conjunto de dados em ciência da computação eles chamam de exemplos de treinamento então essa é uma tabela dita para traduzir os diferentes conceitos então se nós pararmos para pensar o que é machine learning no fundo no fundo a resposta é que machine learning no fundo no fundo é estatística e tudo que se você se você fez um bom curso claro hoje em dia tem cursos cada vez mais comum nós temos cursos a nível de graduação por exemplo de machine learning mas se você fez um bom curso de estatística você está plenamente preparado você já viu quase tudo que se vê em machine learning então por exemplo um exemplo um dos exemplos mais simples em machine learning é o exemplo de minimizar uma função uma loss function o que se faz normalmente em machine learning é minimizar uma certa função e essa função ela tem codificado ela representa um certo objetivo então normalmente em machine learning o que se faz nos algoritmos é tentar minimizar uma função que a gente pode imaginar como se fosse uma região por exemplo um vale ou uma vale com montanhas e você é uma exploradora que está navegando nessa região procurando o buraco o menor buraco possível dessa região e isso você tem que expressar de forma algorítmica em machine learning e esses algoritmos eles procuram esse mínimo dessa região só que essa região encontrar esse mínimo significa atingir um certo objetivo que é do seu interesse então por exemplo suponhamos que nós tenhamos dados aqui temos esses pontos azuis nesse gráfico x versus y e você quer ajustar uma reta o seu objetivo aqui é ajustar uma reta então o que que você vai fazer você vai escrever uma função que quantifica a diferença entre os dados e o seu modelo a reta e em machine learning uma das principais coisas que é feita em machine learning é navegar encontrar o mínimo dessa superfície dessa loss function e encontrar os valores dos parâmetros que caracterizam esse o mínimo dessa função dessa loss function é isso aqui o nome que se dá para esse tipo de tarefa onde você tem dados e você ajusta um modelo chama-se de aprendizado supervisionado é um nome que se dá de maneira genérica a esse tipo de tarefa em machine learning supervised learning é o nome disso aí e a solução então estará no mínimo dessa dessa região e agora vamos claro que podemos encontrar exemplos mais complicados do que ajustar uma reta aos dados então suponhamos que ao invés de você ter dados na forma de pontos que tem os valores x e y ao invés de ter esses pontos os seus dados consistem de imagens então nesse caso tem essas imagens que eu estou mostrando aqui e dada a entrada a entrada para a sua função é uma imagem e a saída da função é rotular o que aparece nessa imagem então suponhamos que ao invés da sua função mapear os dados numa reta a sua função está mapeando uma imagem que pode ser bastante complexa uma matriz bidimensional mas na verdade vai ser uma matriz multidimensional porque você tem cores associadas a cada pixel da matriz e você quer como resposta de uma função o seu f de x vai lhe dar o rótulo dessa imagem será que tem uma casa será que tem uma criança um gato um cachorro enfim é claro que nesse caso isso foi um problema que permaneceu em aberto na área durante bastante tempo não tinha uma solução completamente satisfatória para esse problema de dada uma matriz multidimensional um cubo de dados conseguir rotular o que aparece nesse cubo de dados a função custo ela vai ser mais complexa do que a função custo no caso de uma reta nós vamos ter uma função muito mais complexa e ao invés de ser esse vale essa superfície que eu estou mostrando à direita que parece uma membrana que você colocou um peso e a membrana deformou a sua superfície ela vai começar a se parecer uma coisa parecida com isso aqui e ao invés de você ter somente dois parâmetros que você está tentando encontrar o mínimo da superfície e os valores dos parâmetros que caracterizam esse mínimo você vai ter talvez milhões de parâmetros livres dessa função nos modelos mais complexos hoje em dia e a questão crucial que foi uma grande uma grande revelação que aconteceu no final dos anos 80 início dos anos 90 isso não é uma novidade que função é essa que nós podemos usar para fazer esse mapeamento entre uma imagem de entrada e rótulos possíveis de entrada que qual certamente não vai ser uma reta se as pessoas sentaram a usar algo que se parece uma reta uma coisa perfeitamente linear e uma função perfeitamente linear da com os burros d'água nessa tarefa aí então qual função que consegue fazer essa complexa tarefa de reconhecimento de imagens e a função a função que executa um excelente trabalho nesse sentido nós chamamos essa função de redes neurais e o que que é uma rede neural então uma rede neural ela é uma função não linear e assim como uma reta ela mapeia uma entrada numa saída e a maneira como essa função foi construída é inspirada na verdade na maneira como o nosso cérebro funciona é inspirada na biologia do nosso cérebro por isso que se chama essa função de rede neural e aqui eu estou mostrando então um exemplo simples de uma rede neural onde você tem os valores de entrada x1, x2, x3 que no caso de reconhecimento de imagens são os valores dos pixels as intensidades dos pixels da sua imagem e esses valores então passam por uma série de unidades de unidades em camadas nessa rede neural e eventualmente vai ter uma função de ativação que vai processar basicamente produtos escalares associados a essas entradas aí e é aí que entra a não linearidade nessa função de ativação que vai ser que vai introduzir uma não linearidade vai digamos assim quebrar a escala da função introduzir essa não linearidade não existe uma única função de ativação existem diferentes tipos de funções de ativação que são escolhidas de acordo com o problema e escolher as funções de ativação estruturar quantas camadas intermediárias vai ter a sua rede neural de acordo com o seu problema hoje em dia ainda é um pouco de arte no sentido que é tentativa e erro até você encontrar em catálogos de redes neurais que você pode usar nós ainda eu gostaria de mencionar já que esse é um evento de física que uma teoria de campo efetiva das redes neurais não existe ainda nós não nós não temos uma teoria satisfatória do comportamento efetivo dessas complexas dessas funções complexas de eu chamar que a gente chama de redes neurais e aqui nós chegamos finalmente a deep learning o que é deep learning aprendizado profundo deep learning nada mais é do que você aumentar o número de camadas nessa sua rede neural você aumenta o número de camadas e aumenta o número de neurônios e a sua função então que mapeia dados de entrada numa saída vai se tornar bastante complexa ela continua não linear não linear mas a complexidade de cálculos necessária para mapear os dados de entrada e os dados de saída vai aumentar consideravelmente e o que acontece então porque que tem tanta gente que está se empolgando muito com deep learning hoje em dia é que parece que o que está se descobrindo nos estudos é que essa função essa complexa função não linear que nós chamamos de deep learning ela é um ótimo aproximador para funções complexas funções empíricas que nós não temos a forma analítica de diversas funções empíricas que a natureza não tem dificuldade em implementar mas o problema é nós implementarmos para os nossos objetivos e parece que deep learning aproxima muito bem funções extremamente complexas e hoje em dia a área de inteligência artificial a maior parte dela é deep learning que é um tipo de aprendizagem supervisionada e o que que acontece então o que que como é que nós podemos resumir 99.9% das aplicações de AI que são deep learning hoje em dia 99.9% dessas aplicações consistem a gente pode resumir essas aplicações como treinar uma máquina mostrando exemplos dando dados para essas máquinas ou seja mostrando exemplos do problema que você quer resolver e ao invés de programar explicitamente as regras de como resolver esse problema para a máquina então você joga lá um monte de exemplos mostra para o seu computador um monte de exemplos e ele vai aprender basicamente sozinho e o que acontece é que quando o que que acontece é que daí ele vai treinando vai ajustando essa função essa rede neural profunda à medida que você vai mostrando exemplos e quando a saída da função que o computador está aprendendo está errada ele ajusta os parâmetros da função até que a saída seja correta de acordo com os dados então é muito parecido com uma máquina que tem um monte de botõezinhos que você pode mexer e você vai ajustando esses botõezinhos até que dada uma imagem por exemplo a máquina diga ali que tem um carro agora se você mostrar uma imagem de um avião a máquina vai acertar que é um avião e daí você vai mexendo esses botõezinhos e esse tipo de abordagem ela funciona muito bem para uma série de tarefas que até dez anos atrás eram extremamente difíceis de se resolver então por exemplo reconhecimento de fala transformar por exemplo a fala agora o que eu estou falando em um texto escrito que é uma coisa não sei se o Zoom implementa essa funcionalidade mas o Google Meet ele faz isso você pode se você apertar um botãozinho no Google Meet ele estaria agora convertendo o que eu falo em texto ou então reconhecer imagens ressaber nas suas fotos lá no seu Android que você está em determinadas fotos tem até essa aplicação incrível que é dada a qualquer foto possível esses programas gerarem uma descrição automática do que tem na foto por exemplo se você estiver jogando bola fulano jogando futebol com pessoas enfim tem uma série de aplicações e por isso que tem muita gente empolgada com Deep Learning essa função extremamente promissora não linear que parece aproximar coisas comportamento de coisas bastante complexas para terem uma forma analítica como esses exemplos que eu acabei de dar nem tudo é nem tudo é nem tudo é maravilhoso nessa área de Deep Learning e eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos desafios atuais é uma área que está avançando rapidamente então um dos desafios de Deep Learning é que ela é voraz em relação aos dados o que isso significa que você precisa ter um grande conjunto de dados para que Deep Learning seja efetiva se você tiver só poucos dados por exemplo 100 dados 100 exemplos de dados do seu problema o Deep Learning provavelmente não vai ser muito bom então esse é um é um dos grandes problemas da inteligência artificial hoje em dia que precisa de muitos exemplos muitos dados para aprender a resolver um problema quando que a gente o nosso cérebro a evolução natural nos evoluiu com essa capacidade que com somente um exemplo a gente aprende uma coisa aprende uma coisa então se você está lá assistindo alguém bom tem jogos que não é tão fácil fazer isso mas por exemplo você está lá jogando God of War e você para uma máquina o Deep Learning aprender a jogar God of War hoje em dia esse é um problema que você não vai conseguir nenhuma empresa nem o Deep Mind ninguém vai conseguir treinar para jogar God of War por exemplo mas você se você jogar cinco minutos você rapidamente aprende os botões e a mexer o boneco e dar a porrada lá nos monstros mas o computador não vai ter extrema dificuldade em fazer isso vai precisar de muitas horas horas e horas jogando na verdade vai precisar de milhares de horas jogando para conseguir aprender a jogar God of War por exemplo eu dei um exemplo extremamente aleatório outra questão que é uma questão complicada é que isso está é computacionalmente muito custoso treinar esses algoritmos ou seja você precisa de máquinas para problemas grandes você precisa de muitas GPUs muitas placas gráficas em paralelo para conseguir resolver dependendo da escala do seu problema é claro mas uma vez você treinando o seu algoritmo de deep learning ele calcula dada uma entrada x ele vai calcular o y o que quer que seja x e y uma vez treinado o programa vai calcular o y muito rapidamente mas o problema é treinar então aqui vamos dar alguns exemplos de funções complexas que podem se aprendir que são aprendidas de dados empíricos ou simulados e que tem levado a uma série de na verdade revoluções em várias áreas da ciência não somente da ciência incluindo a astronomia então eu já falei do problema de reconhecimento de imagens que nesse caso suponhamos você dar uma imagem de um cachorro e a deep learning vai dizer que ó aqui tem um cachorro e isso aí se tornou uma uma parte importante do negócio dessa empresa que tem uma das uma das sedes no Brasil está justamente em Belo Horizonte como vocês sabem foi a a a o Google em BH foi fundado por um professor da computação da UFMG né o Berthier né então o reconhecimento de imagens se tornou uma parte importante do algoritmo de buscas do Google por exemplo um outro exemplo é você por exemplo mostrar um tabuleiro de jogos com as posições das peças do tabuleiro e essa função vai lhe dizer qual que se você por exemplo for a peça branca essa função vai lhe dizer qual que tem que ser o seu próximo movimento de peças para maximizar suas chances de ganhar a partida e isso aí fez muito marketing para uma uma empresa que foi comprada pelo Google alguns anos atrás chamada de DeepMind um outro exemplo é suponhamos que você queira encontrar o amor da sua vida então você então baseado na idade da pessoa na localização na foto no número de likes ou dislikes ele vai dizer se aquilo pode ser se uma determinada baseada nessas informações uma determinada pessoa pode ser o próximo amor da sua vida isso aí é o caso de negócio de uma empresa chamada Tinder e finalmente dado um outro exemplo de uso dessa função é dado essas coordenadas de GPS em que você se encontra e uma representação da direção do seu volante ele vai lhe dizer para onde o carro vai saber para onde dirigir isso aí na verdade não é só um aspecto importante da empresa Tesla mas de várias outras empresas de carros todas as grandes empresas de carros do mundo estão tem uma divisão de inteligência artificial self-driving cars e o santo grau da inteligência artificial aqui eu descrevi aplicações muito restritas para uma aplicação específica por exemplo só reconhecimento de imagens ou só jogar um tipo de jogo de tabuleiro ou self-driving cars são aplicações muito específicas o santo grau da inteligência artificial é encontrar uma função universal que dado se você fornecer qualquer tipo de dados ela vai atingir competência em qualquer área que você desejar em múltiplos tipos diferentes de dados em múltiplas aplicações e esse santo grau leva o nome de inteligência artificial geral ou AI forte nós estamos muito muito longe de chegar de beber deste santo grau mas quem sabe nós chegaremos lá daqui algumas décadas é uma grande incógnia de quando isso vai ser possível eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo de um exemplo bastante impressionante que foi usando deep learning para ensinar o computador a jogar Atari e muitos de vocês talvez nem saibam o que é Atari mas eu joguei quando eu era piá quando eu era menino Atari e esse joguinho aqui eles treinaram um deep learning para aprender a jogar esse joguinho chamado de Breakout que a maioria deve ter jogado esse Breakout que é essa coisinha no fundo da tela rebatendo uma bolinha para quebrar os bloquinhos na parte superior e isso aqui é o computador sozinho jogando depois de ter jogado sozinho sem partidas sem ter sido programado explicitamente aqui é depois de jogar se eu não me engano 200 partidas então vocês vejam que ele rebate ele vai cada vez mais aprendendo a rebater a bolinha ele está bastante errático o rebatedor mas ele vai cada vez mais aumentando a competência em quebrar os bloquinhos no topo da tela sem deixar a bolinha sem deixar escapar a bolinha o que surpreendeu os cientistas da DeepMind foi depois de 600 partidas que o computador jogou sozinho ele não foi programado as regras ele simplesmente foi dado as entradas de que controles que ele tem que usar e ele foi explorando sozinho aprendendo a jogar sozinho e a surpresa dos pesquisadores foi que depois de ele jogar sozinho 600 partidas ele descobriu sozinho que se ele rebater a bolinha nos cantos da tela a bolinha fica sozinha e ela mata a partida sozinha se ele conseguir botar a partida botar a bolinha nos cantinhos e isso é uma coisa que se você particularmente gostar de Breakout você eventualmente vai aprender esse truque mas é impressionante que o computador descobriu esse truque sozinho esse eu acabei de dar um exemplo impressionante e um exemplo já antigo de um dos sucessos da área de inteligência artificial usando uma técnica específica chamada de aprendizado por reforço ou reinforcement learning um outro exemplo impressionante que também serviu para alavancar na imprensa a empresa DeepMind foi que eles pegaram esse jogo chamado de Go que é um jogo milenar é um jogo muito popular na Ásia eu já me aventurei alguns meses jogando Go e levei tanta porrada mas tanta porrada do computador que eu me desanimei um pouco mas eu gostaria de voltar a jogar esse jogo ele é assustadoramente simples as regras porém a complexidade emergente das possíveis partidas é extremamente grande então num tabuleiro como esse aqui que é o maior tabuleiro que tem se não me engano 19x19 existem mais posições possíveis do que átomos no universo muito mais posições possíveis do que átomos no universo não é possível programar é muito difícil programar essas regras no computador para ele resolver a força bruta aprender a jogar sozinho por força bruta como era feito em xadrez no passado é um problema combinatorial extremamente rico programar o computador para jogar de forma competente e Go contra seres humanos e a DeepMind conseguiu esse feito que em 2016 deu um estardalhaço especialmente na Ásia onde esse jogo é popular onde um algoritmo desenvolvido pela DeepMind chamado de AlphaGo venceu um dos grandes campeões mundiais de Go o Lissedol isso aqui é a reação do Lissedol depois de perder a partida e esse algoritmo ele já passou por uma série de iterações hoje em dia a última versão desse algoritmo chama-se de AlphaZero e cada nova versão do algoritmo gera um paper na Science ou um paper na Nature para os cientistas do DeepMind que estão trabalhando nessa abordagem e colocando em perspectiva é muito impressionante porque depois de 24 horas de aprendizado jogando somente contra si mesmo o AlphaZero sem partida sem ter sido alimentado com partidas jogadas por seres humanos o AlphaZero se tornou superior se tornou invencível contra seres humanos e depois de 3 dias jogando contra si mesmo o AlphaZero se tornou invencível contra todas as versões anteriores do código é claro que para conseguir fazer isso eles tiveram que colocar as partidas em uma grande cluster de GPUs que detonou a quantidade de energia de watts que deve ter sugado deve ter sido impressionante isso não é revelado mas não é falado muito mas de qualquer maneira o feito final foi impressionante era uma coisa que se achava que ia demorar uma década para se conseguir isso e conseguiu muito antes do que a gente pensava tanto que o Gary Kasparov ele no editorial da Science quando o AlphaZero aprendeu a jogar Go xadrez e um terceiro jogo de tabuleiro ele falou uma coisa muito bonita ele falou que o xadrez é uma drosófila do raciocínio e ele falou uma coisa profunda e também engraçada ele falou que normalmente os programas eles refletem as prioridades e preconceitos dos programadores mas porque o AlphaZero se programou sozinho o estilo de jogar do AlphaZero reflete a verdade a verdade por Kasparov não sei algum tipo conceito como se houvesse uma verdade no jogo de xadrez quando esse AlphaZero jogou o xadrez e essa compreensão superior da realidade em xadrista permitiu que o AlphaZero ele revolucionou o xadrez e ele falou daí tem uma parte muito divertida desse editorial que o Kasparov fala que o AlphaZero ele joga muito parecido com o estilo de jogada do Kasparov ou seja qualquer que seja a verdade do xadrez o Kasparov chegou perto achei muito engraçado mas agora bom eu vou falar vamos falar de astronomia então tem muitas aplicações de Deep Learning para astronomia as aplicações estão o número de aplicações aumenta enquanto eu falo aqui por exemplo classificação de espectros classificação de imagens interpolação de modelos simulações aproximadas que é esse trabalho que eu vou falar agora conseguir recobrar features de imagens além do limite de deconvolução esse aqui é um exemplo relativamente recente que usando Deep Learning essa janela móvel aqui ela reconhece ponto a ponto na imagem ela decompõe entre esferóide disco fundo fonte pontual ou seja é um classificador turbinado de componentes de galáxias que vai ser extremamente útil agora com esses grandes levantamentos de dados que nós vamos ter em astronomia que obtém uma quantidade de dados do universo tão absurda que não é possível para os seres humanos conseguir processar essa quantidade absurda de dados que vai começar a vir por exemplo com o telescópio Vera Rubin mas a pergunta do meu trabalho do meu grupo é será que essa função ultra complexa não linear essas redes neurais profundas conseguem aprender dinâmica de fluidos essa é a pergunta que me motivou a começar esse projeto estou colocando a pergunta de uma outra maneira será que nós podemos usar o poder dessas redes neurais profundas para prever o futuro de sistemas com caos espaço-temporal muito grandes a partir de dados será que isso é possível então essa foi a pergunta motriz desse projeto que eu concebi já vai fazer faz dois anos mais ou menos um pouquinho mais de dois anos e a inspiração para esse projeto na verdade foi uma letter no physical no PRL muito interessante que foi aplicar um tipo de machine learning para prever as soluções dessa equação complicada não linear que é um exemplo de um sistema com caos espaço-temporal onde então o que aconteceu basicamente é que nesse gráfico à direita no painel superior nós estamos vendo as soluções dessa equação não linear dessa equação diferencial não linear que é uma não linearidade bem perversa não linearidades bem perversas nessa equação que levam a caos então eles treinaram esses algoritmos um algoritmo específico não é deep learning aqui eles treinaram o tipo de algoritmo de machine learning nas soluções da equação e depois eles compararam eles resolveram extrapolar o que se a previsão de machine learning conseguia substituir a solução direta dessa equação dessa equação diferencial e embaixo eu vou mostrar agora no painel central a previsão do algoritmo de machine learning tendo sido treinado com os dados e o que acontece é uma coisa que me impressionou muito foi que machine learning consegue prever muito bem o futuro desse sistema e consegue prever até consegue prever muito bem o futuro até seis tempos de liapo nova esse sistema então para quem estuda caos isso é uma coisa absurdamente incrível o machine learning conseguir aguentar baseado em treinamento de dados e prever o futuro do sistema sem ter que resolver as equações diretamente por até seis tempos de liapo nova bem a minha pergunta é será que eu consigo implementar isso para sistemas caóticos astrofísicos na astrofísica nós temos sistemas brutalmente caóticos será que nós conseguimos então nesse trabalho nós usamos deep learning para prever o futuro de um sistema caótico bastante complicado que é um buraco negro que está cercado de gás ele está então engolindo esse gás então você tem um sistema que é caótico é o gás é o comportamento do gás ao redor do buraco negro que ele está sujeito então a hidrodinâmica e além disso a gravidade ou seja você tem forças de pressão nesse gás você tem forças você tem você tem sheer stress você tem viscosidade que vai induzir uma turbulência e você tem a gravidade do buraco negro ali então o que eu gostaria de saber será que ao invés de ter que simular esse sistema de primeiros princípios eu consigo treinar o deep learning para prever o futuro desse sistema sem ter que fazer simulações numéricas que são extremamente custosas então essa foi a pergunta motriz e será que nós conseguimos fazer esses modelos prévios acelerar eles será que essas redes neurais além disso conseguem aprender dinâmica de fluidos sem ter sido programadas explicitamente as equações de conservação na rede neural então vamos começar com a amostra de treinamento qual que é a amostra de treinamento aqui quais são os exemplos que nós temos que mostrar para a inteligência artificial esses dados de treinamento eles vêm do trabalho de mestrado do meu do meu aluno o Ivan o Ivan Almeida que atualmente é doutorando ele está fazendo um ótimo trabalho no grupo então esses dados eles vêm de uma simulação que vocês vão ver aqui um gif meio fragmentado devido que a taxa a largura de banda aqui não consegue vocês não vão ver a taxa de atualização que eu estou vendo para esse vídeo mas é basicamente nessas simulações que nós fizemos no meu grupo usando um cluster de CPUs nós fornecemos gás a um buraco negro esse buraco negro engole uma parte do gás que está mostrado ali em laranja e ele vai rejeitar uma parte desse gás produzindo o que a gente chama de ventos então nós temos nós temos quase um terabyte de dados dessas simulações que não é tanto assim mas nós temos bastante dados aí e nós queríamos então ver se o Deep Learning consegue aprender o caos espaço temporal desses nossos dados simulados e para isso nós usamos uma arquitetura chamada de redes neurais convolucionais que uma rede neural convolucional que é o principal tipo de rede neural usada em Deep Learning é uma rede que são aplicadas operações de convolução nos dados de entrada e através dessa aplicação sucessiva de convoluções é obtido uma representação hierárquica das estruturas e decompõe substruturas dos dados de entrada então esse algoritmo ele aprende o comportamento hierárquico dos dados e a minha esperança é que essas redes quem sabe essas redes convolucionais de Deep Learning conseguissem aprender a rica evolução caótica do gás girando ao redor de um buraco negro então isso aqui foi então a minha aluna de mestrado atualmente doutoranda Roberta Duarte ela implementou esse projeto né em colaboração com o João Paulo Naval que foi de extrema importância durante o trabalho e aqui então isso aqui é uma série temporal da taxa de alimentação de gás ao buraco negro que é uma maneira que nós temos de representar colapsar em um único escalar a evolução o estado do sistema em determinado valor do tempo cada um dos pontos dessa série temporal representa o estado dos valores dos valores de densidade distribuídos no espaço ao redor do buraco negro o buraco negro está em R a singularidade está em R igual a zero aqui RZ igual a zero nós dividimos então como é comum em machine learning como é padrão em machine learning nós dividimos em uma amostra de treinamento validação e teste quem tiver interesse vocês podem já tem um pré-print no archive dando uma pequena amostra do que está por vir é um procedimento de conferência em breve eu estimo que dentro de antes do final do ano nós vamos ter um paper completo submetido para publicação numa revista astrofísica mostrando os resultados completos do trabalho mas um teaser trader está nesse procedimento do archive e o que acontece então é que no treinamento a rede neural ela aprende bom nós esperamos que ela aprenda alguma coisa da dinâmica de fluidos e na parte de teste e validação é a hora de botar para ver se o android consegue sonhar com buracos negros elétricos então vamos lá aqui o que eu vou estou mostrando para vocês vocês vão ver aqui um GIF do lado esquerdo eu estou mostrando os dados resultantes diretamente da simulação numérica ou seja resolvendo as equações de conservação do fluido são os dados basicamente os dados que nós queremos reproduzir e do lado direito é a previsão imaginada pela rede neural para esse sistema nesse caso não se vai ver muita variabilidade aqui nesse caso então nós escolhemos um sistema para começar que não tivesse tanta variabilidade temporal assim e o que se pode ver é que o erro aumentando com o tempo até chegar num valor num valor num valor que começa a se tornar preocupante então o que a lição é que nós estamos tendo resultados bastante promissores dessa abordagem ou seja a imaginação da rede a rede neural consegue imaginar o futuro desse sistema muito bem durante um limitado intervalo de tempo e aqui eu vou mostrar então uma comparação entre os dados simulados das equações da equação de navio Stokes na parte de cima no painel superior perdão no painel superior é a imaginação da rede neural é a previsão do modelo treinado de deep learning ali as cores representam o logaritmo de densidade isso aqui a gente fez uma marginalização do ângulo polar da simulação e no painel do centro o que nós vamos ver agora vai ser a comparação com os dados para um determinado modelo então vamos ver o que acontece agora comparando os dados simulados com a imaginação da rede neural e como vocês podem ver aqui a rede neural conseguiu imaginar muito bem o futuro do sistema consegue imaginar durante uma escala de tempo que eu diria que é bastante competitiva e por outro lado nós vemos que os resíduos ou seja a diferença entre os dados e a imaginação da rede neural ela começa a aumentar os resíduos até que depois de 60 mil tempos gravitacionais torna-se preocupante a quantidade de resíduos que são acumulados na previsão da rede neural então o resultado que nós estamos obtendo que isso aqui é um projeto piloto realmente como eu falei a primeira simulação de usando inteligência artificial de dinâmica de gás ao redor de um buraco negro os resultados desse projeto piloto eles estão sendo bastante promissores ainda tem muito trabalho para ser feito mas eles estão nos indicando que as redes neurais profundas elas aparecem a aprender turbulência e imaginam o futuro de um sistema com causa espaço-temporal que nos surpreendeu parece estar imaginando bem o futuro do sistema ele consegue imaginar o futuro por 33 tempos dinâmicos no futuro e enquanto ele faz essa previsão e o resíduo ainda está aceitável a previsão do futuro pela rede neural é feita mil vezes mais rápido do que um cluster com 200 CPUs em paralelo então ele consegue imaginar o futuro do sistema mais rápido do que as técnicas numéricas convencionais ordens de grandeza mais rápido do que as técnicas resolvendo as equações de conservação usando técnicas tais como tem nomes como Godunov resolver o problema de Riemann a maneira de discretizar essas equações para resolver digitalmente elas mas nem tudo é maravilha o problema é que depois de 33 dinâmicos nessa simulação em particular começa a ter o que eu chamo de um Alzheimer artificial e o que acontece é que a inteligência artificial começa a esquecer começa a não não consegue mais imaginar bem o que está acontecendo e a gente começa a ter um problema sério e essencialmente torna-se uma coisa delúgio em um certo momento torna-se torna-se extremamente confuso e incorreta a previsão depois de 33 tempos dinâmicos e por isso que eu chamei então de um Alzheimer artificial nós estamos investigando isso a mensagem por enquanto desse projeto piloto é que Deep Learning parece ser muito promissora para resolver sistemas caóticos multidimensionais e finalmente e finalmente eu gostaria de encerrar a apresentação com algumas considerações finais que bem está muito na moda falar inteligência artificial e geralmente se coloca na imprensa lá o robô do exterminador do futuro e se faz uma discussão completamente enviesada e errônea do que está acontecendo inteligência artificial que assusta muito o público então tem muito misticismo tem muitas coisas preocupantes aí na maneira como isso é apresentado por aí mas eu tendo a ter uma visão positiva do que que nos espera à medida que nós entendermos melhor esses algoritmos e entender os vieses que os dados apresentam então isso aqui eu vou dar um exemplo de como vai ser benéfico a inteligência artificial para o futuro da nossa espécie por exemplo o algoritmo AlphaGo e o AlphaZero eles estão ao percorrer o espaço de jogadas desse jogo de tabuleiro eles descobriram coisas descobriram estratégias e jogadas que nenhum ser humano tinha descoberto antes apesar de nós estarmos nós eu digo a maior parte são seres humanos na Ásia terem jogado durante milênios o Go em poucos anos desse algoritmo ter sido aplicado para jogar o Go foram descobertas jogadas incríveis que nenhum ser humano tinha concebido antes e hoje hoje em dia é usado inclusive como um recurso didático para ensinar Go para as pessoas e para ensinar novas estratégias então a palavra-chave aqui é sinergia benéfica e eu acredito que a inteligência artificial vai ser benéfica no futuro e vai nos melhorar enquanto humanidade e vai nos fazer conseguir atingir coisas que não eram possíveis sem esses algoritmos anteriormente então aqui está um resumo da apresentação assim eu chego ao final quem tiver interesse procure no archive já tem um teaser do trabalho lá em breve vai ter um paper completo não somente os resultados que eu descrevi nessa apresentação mas resultados mais completos com outros tipos de treinamentos então tá quem se você chegou na apresentação agora o que é importante aqui que redes neurais profundas são ótimas aproximadoras para várias funções complexas muitas delas empíricas deep learning funciona treinando máquinas mostrando dados ao invés de programar elas especificamente no meu grupo nós estamos descobrindo que deep learning parece que aprende física da a cresção de gás a buracos negros muito bem parece que é muito promissor o nível de aceleração que nós estamos tendo para resolver esse problema usando deep learning do que técnicas convencionais e quem sabe isso vai levar a uma ciência menos restrita por hardware no futuro quem sabe não sabemos e finalmente se você tiver interesse se você se interessou entra em contato aqui está o meu contato pode mandar uma mensagem no twitter e a página do meu grupo é blackholegroup.org e no twitter a gente é blackholesusp muito obrigado Rodrigo muito obrigado muito interessante muito didática a sua apresentação nós estamos com perguntas no youtube eu posso passar para você vou transmitir primeiro pergunta do nosso estudante Clóvis ele faz duas perguntas é preciso treinar a rede do zero sempre que for investigar um novo sistema ou é possível aproveitar as camadas da rede para prever o novo sistema similar tem uma outra pergunta deixa eu primeiro responder essa a gente vai para a próxima pergunta olha não é não precisa começar do zero no nosso trabalho nesse nosso projeto piloto nós nós testamos duas abordagens numa abordagem o que nós fizemos nós a Roberta ela fez o treinamento e fez a programação ela alimentou a rede neural com um conjunto de simulações com diferentes condições iniciais e depois o que a gente fez foi pegar essa inteligência artificial que aprendeu a gente mostrou várias condições iniciais diferentes só uma simulação mas várias simulações e depois a gente pediu para essa inteligência artificial com muito carinho e muito respeito a gente pediu para ela imaginar o futuro de um sistema que ela nunca tinha visto antes com uma condição inicial que não estava presente na amostra de treinamento e o que aconteceu é que aconteceu a mesma coisa que eu mostrei é que ela preveu bem o futuro durante um intervalo de tempo de alguns tempos agora não vou me lembrar o número de tempos dinâmicos e aí começou a acontecer um Alzheimer ali mas o que parece que é quanto mais é melhor ou seja quanto mais dados melhor e a nossa ideia a minha esperança é que assim o sonho é que no futuro nós consigamos dar um modelo que uma inteligência artificial que aprendeu com um grande conjunto de dados e você possa aplicar isso para qualquer aplicação hidrodinâmica que você precisar que você quiser evoluir no futuro sem precisar usar uma grande um grande cluster de computadores é esse o meu sonho tá agora esclarecendo eu estou muito longe de atingir esse sonho ainda mas esse é o sonho certo eu fiquei sem o som tá me ouvindo? eu tô escutando você Mário a outra pergunta dele tem a ver justamente com esse Alzheimer que você citou o que muda ele pergunta para que a inteligência artificial desaprenda o que muda para que a inteligência artificial desaprenda olha não sei nós não sabemos nós não nós não sabemos o que que acontece o que que tá acontecendo que depois de um um certo intervalo de tempo dá o Alzheimer que eu chamei de um Alzheimer na inteligência artificial eu queria saber eu queria conseguir responder essa pergunta satisfatoriamente e dizer assim ó qual que é o nome da pessoa que perguntou Mário? é Clóvis Clóvis tá eu queria assim chegar a Clóvis olha o Alzheimer aconteceu porque a escolha da arquitetura nossa nós colocamos aquela camada escondida lá que tem essa camada desnecessária esses neurônios aqueles são desnecessários mas nós não tem eu não tenho essa resposta porque como eu falei no início da apresentação a gente não tem uma teoria eu chamo de teoria de campo efetiva de redes neurais e isso na verdade é um problema não só pro trabalho do meu grupo é um problema geral na área de uso de redes profundas que são as funções elas são tão complexas que começa a se tornar torna-se difícil entender o comportamento emergente como função da arquitetura da rede neural sim Rodrigo o Gustavo Guerreiro nosso colega está te cumprimentando olá Gustavo tudo bem ele te cumprimenta belíssimo seminário eu espero que os mineiros estejam respeitando mais o confinamento e usando mais máscara do que eu estou vendo aqui em São Paulo infelizmente não viu Rodrigo está difícil mas o Gustavo tem uma pergunta em turbulência há cascateamentos de energia em direção em direção das pequenas e também das grandes escalas simulações simulações nem sempre conseguem capturar esse cascateamento há chances para a contribuição das escalas de subgrid sejam capturadas pelo deep learning bem no momento Gustavo a qualidade dos modelos de deep learning está completamente atrelada à qualidade dos dados de treinamento se a sua simulação se as suas simulações estão tendo esse problema das cascatas turbulentas os modelos de deep learning vão refletir esse viés esse problema também no comportamento emergente do deep learning então se não conseguir resolver usando as técnicas convencionais no momento não vai conseguir com deep learning bom deixa eu só completar um pouco mais por quê por quê então tem uma uma questão bastante interessante filosófica no trabalho que é a gente não é muito difícil saber se a rede neural o que que significa saber dizer que a rede neural está aprendendo dinâmica de incluídos essa é uma pergunta filosófica olha será que a rede neural está aprendendo física como é que você vai saber se a rede neural está aprendendo a física e no momento assim essa pergunta ela é muito parecida com a pergunta de como é que você sabe se um estudante aprendeu física e aprendeu a física da dinâmica de fluídos e da mesma maneira que nas avaliações que nós fazemos que nós botamos lá exames nós colocamos perguntas que nós sabemos a resposta e colocamos os estudantes para responder essas perguntas nós fazemos uma avaliação parecida com esses algoritmos essas inteligências artificiais a gente coloca um certo desafio e vê se a resposta da inteligência artificial é a resposta correta se você não sabe a resposta de antemão como é que você vai checar se a resposta do deep learning está correta ou não mas aí a gente começa a entrar numa questão filosófica bastante interessante o que significa aprender física quando a gente usa esse tipo diferente de fazer ciência e olha eu não sei a resposta a essa pergunta Rodrigo tem vários elogios aqui para você a Bárbara excelente palestra obrigado obrigado professor Débora Tomás que palestra trabalha incrível parabéns ao grupo nosso estudante Nicolas tem uma pergunta muito boa palestra inclusive com uma ótima introdução às redes neurais tenho uma dúvida como as amostras de treino foram geradas foram obtidas por soluções numéricas tradicionais certo Nicolas as nossas amostras de treinamento elas foram como você já adiantou na sua pergunta já veio com a resposta a amostra de treinamento foi gerada com simulações numéricas convencionais ou seja esse aí foi o trabalho do doutorando Ivan ele estava no mestrado quando ele resolveu quando ele gerou esses dados nós pegamos o que nós fazemos nós pegamos equações as equações que representam diferentes tipos de conservação no sistema conservação de energia conservação de momento conservação de massa essas equações elas são elas são equações diferenciais multidimensionais hiperbólicas elas são não lineares elas são complicadas assim analiticamente elas são terríveis de se resolver e daí o que acontece nós usamos um um código que foi já tem mais de uma década de trabalho por um outro grupo é um grupo italiano é um código chamado de Pluto eu não sei se Pluto por causa do Pluto da Disney ou se Pluto lá o Deus Plutão provavelmente não é o Pluto da Disney e nós usamos esse código para discretizar essas equações e colocamos condições iniciais apropriadas para um problema de astrofísica de buracos negros mais de uma década de trabalho por um outro então foi assim que a gente gerou a amostra de treinamento usando essas simulações tradicionais que usam lá métodos de Godunov para resolver digitalmente essas equações que inclui a equação de navio e Stokes aliás que é uma equação bastante famosa problema de astrofísica de buracos negros Márcio 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 tá aí? é o Rodrigo tá me ouvindo eu tô te interrompendo não fiquei um pouco sem áudio seu aqui não 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 tô tô eu já respondi tranquilo Ah, tem só mais uma pergunta do Gustavo Guerreiro deixa eu fazer pra você algum exemplo de alguma rede neural treinada com dados de turbulência e não com dados simulados? com dados com dados empíricos de turbulência bom, eu vou interpretar essa pergunta então como a pergunta é existe algum exemplo de 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 rede treinada com dados empíricos de turbulência ao invés de dados treinados que é uma é uma ótima maneira né de ao invés de a gente usar simulações numéricas usar o que a natureza nos ensina diretamente né eu desconheço Gustavo eu eu desconheço usando dados dados experimentais eu realmente desconheço eu sei que tem outros trabalhos que ao invés de fazer uma aplicação astrofísica que nem a nossa tentam fazer a mais digamos assim entre aspas baixo nível de resolver a equação de navia Stokes sem gravidade tá mas com dados experimentais eu realmente eu desconheço Rodrigo então nós vamos te agradecer mais uma vez receba aí nossas palmas virtuais muito obrigado muito interessante muito didático seu seminário muito realmente muito bom tê-lo aí hoje tá bom obrigado Mário obrigado pelo convite abraço gente o vamos dar uns cinco minutinhos para continuar tomar um cafezinho desce 20 a gente volta pode ser assim beleza vou passar a palavra aqui para o Bernardo ele organiza para a gente bom dia pessoal estamos voltando aqui com o workshop da pós a próxima sessão de apresentações orais depois a gente vai ter a nossa pausa para o almoço a gente vai começar com o Ian para falar do trabalho dele então deixo para você Ian pode compartilhar sua tela à vontade quando você quiser pode começar bom dia gente não estou conseguindo tirar isso aqui acho que não vai atrapalhar muito não deixa eu voltar aqui então hoje eu vou falar de um trabalho que eu estou desenvolvendo junto com o Lucas é um trabalho na área de evolução a gente faz modelagem matemática de evolução então trabalho com modelos computacionais e também tentamos tirar algumas expressões analíticas o título do trabalho é cooperação guiada por flutuações estocásticas a gente está trabalhando com um modelo a gente está trabalhando com um modelo estocástico com uma inspiração biológica e aí a nossa primeira pergunta é a cooperação é um paradoxo a questão é o seguinte se a gente faz simulações clássicas com a equação do replicador ou usando por exemplo o processo de Moran a gente vê que independente do fato de uma população de cooperadores ter mais benefícios que uma população de desertores a deserção sempre é vantajosa o que eu quero dizer o desertor ele sempre sai ganhando porque ele pode colher o benefício da cooperação e não tem que arcar com custo se a população está cheia de cooperador o desertor tem a vantagem porque ele vai colher o custo da cooperação e não vai arcar com custo nenhum vai colher o benefício e não vai arcar com custo e se a população tiver cheia de desertor ele não vai ter nenhum benefício mas também não vai ter que arcar com custo então se a gente vê a cooperação tão vou colocar aqui a gente vê a cooperação tão assim espalhada pela natureza o que está acontecendo por que que ela surge por que que ela tem uma certa vantagem a gente sabe que isso tem que ter uma explicação de certa forma matemática porque a gente entende o processo de evolução como uma escolha dos genes mais bem adaptados então isso tem que ter alguma vantagem a questão é que sempre quando a gente está falando dessa questão da cooperação a gente não pode simplesmente assumir que a população é bem misturada ou seja que o desertor vai colher o benefício tão bem quanto o cooperador podem haver algumas situações a gente tem um conceito clássico aqui que é o da viscosidade da população e essas situações fazem com que um cooperador tenha maior probabilidade de interagir com outro cooperador nesse caso os cooperadores podem ter vantagem um caso clássico aqui é quando a gente fala por exemplo de bactérias que ficam meio presas onde elas estão a gente sabe se um lugar desse que fica vago uma bactéria dessa reproduz e vem pra cá é muito provável que essa tem o mesmo gene dessa e é também muito provável que essa vai interagir com essa então se for o cooperador vai interagir com o cooperador é a mesma coisa um desertor aqui vai dar origem a um desertor provavelmente um desertor vai interagir com o desertor e aí o cooperador interagindo com o desertor ganha de desertor interagindo com o desertor um outro conceito clássico que pode levar a cooperação a surgir foi estabelecido lá por Hamilton com fitness inclusivo é a seleção de parentesco aqui a gente tem uma família de mabecos é um cachorro selvagem da África e eles são extremamente cooperativos a gente sabe que os lobos de um modo geral vivem em bandos e tal são leais tem essa fama e esses cachorros em especial são extremamente cooperativos e vivem em grupos familiares só a matriarca que reproduz e também existe uma outra forma de a cooperação ser selecionada positivamente que é pela seleção de grupos que é aquela ideia um grupo de cooperadores ele tem uma vantagem em relação a um grupo de desertores então esse aqui é um grupo de cooperadores esse é um grupo de desertores esse grupo tem vantagem em relação a esse então pode ser que esse grupo se espalhe melhor que esse porém a gente sabe então esse tipo de seleção de grupos existe e é esse problema que nós vamos atacar no nosso trabalho só que a gente sabe o seguinte a seleção ela acontece sim ao nível do grupo então esse grupo aqui parece que está se dando melhor do que esse grupo aqui pode ser que esse grupo tome o espaço depois de um tempo porém antes da seleção acontecendo no nível dos grupos tem a seleção acontecendo no nível dos indivíduos então dentro desse grupo um indivíduo melhor adaptado que esse vai prosperar mesmo que esse indivíduo melhor adaptado seja um desertor que no fundo torne esse grupo aqui talvez pior que os outros grupos mas então a gente nunca pode excluir essa seleção no nível do indivíduo e mais ainda não podemos excluir a seleção no nível do gene a seleção de fato acontece no nível do gene por exemplo mesmo que um indivíduo seja extremamente tenha muito sucesso e todos os descendentes da próxima geração sejam filhos dele não necessariamente todos os genes dele vão estar nos descendentes dele porque a gente sabe que no caso dos animais diploides metade do gene só que passa para prole pode ser que ele tenha um gene simplesmente muito ruim que mesmo que todos que metade dos filhos dele tinham metade não e a metade que prosperou foi a metade que não tinha então a seleção que a gente tem que vê ela sempre no nível do gene primordialmente então essa ideia de que a seleção acontece no nível do gene ela foi proposta muito já é uma ideia na verdade bem consolidada se a gente for pensar no algoritmo da evolução mas é uma ideia que foi muito bem ensinada aqui no gene egoísta do Daltins um livro excelente bom livro de divulgação científica inclusive e aí para poder levar em si conta na hora que a gente vai fazer nossas modelagens lá a gente fala a gente usa geralmente o processo de moro que são dois alelos na população um alelo A e um alelo B e aí a gente está interessado em saber que alelo que domina a população e um alelo A tem uma certa probabilidade o alelo B tem uma certa probabilidade ambos de serem escolhidos para reproduzir e para morrer e aí a gente atribui essas probabilidades de acordo com as características do nosso sistema por exemplo se é um jogo e tudo mais o modelo que a gente está interessado existe uma restrição espacial para a população que são os grupos então a gente está trabalhando com dois grupos o grupo 1 e o grupo 2 e a gente porém a seleção aqui acontece no nível do indivíduo ou seja a gente está fazendo aqui um processo de moro esse processo que a gente usa tanto para poder estudar esse tipo de coisa então a gente escolhe a cada rodada um indivíduo para morrer um indivíduo para reproduzir porém os fitness dos indivíduos eles dependem do grupo que eles estão aqui a gente tem NA1 cooperadores no grupo 1 NB1 desertores no grupo 1 NA2 cooperadores no grupo 2 NB2 desertores no grupo 2 e a gente repara que aqui embora é fato que esse desertor sempre vai deixar mais firmes que esse cooperador esse grupo de cooperadores deixa mais descendentes aqui em média que esse grupo que tem mais desertores então a gente vai tentar explorar isso e ver se a cooperação pode ter alguma vantagem com isso a gente vai trabalhar com essa equação mestra que descreve a população aqui é o número de indivíduos A no grupo 1 o número de indivíduos A no grupo 2 a gente está supondo que o número total de indivíduos nos grupos é constante então o NB1 é expresso apenas por N menos NA1 e aí a gente tenta descrever essa distribuição de probabilidades por essa equação mestra que é que tem as taxas de transição não vamos estender muito tempo nisso quem já trabalha com mecânica estatística já conhece muito bem esse objeto não tem o que enfim as taxas de transição nossas aqui são T1 mais é a probabilidade de aumentar um cooperador no grupo 1 T1 menos é a probabilidade de diminuir um cooperador no grupo 1 T2 mais é a probabilidade de aumentar um cooperador no grupo 2 T2 menos diminuir um cooperador no grupo 2 isso aqui é a probabilidade de um desertor ser escolhido para morrer no grupo 1 isso aqui é a probabilidade de um cooperador ser escolhido para nascer aí enfim as taxas de transição também para a gente trabalhar com essa equação mestra que não é tão simples então a gente vai fazer uma coisa que é expansão de Cramer's moyal e a gente vai definir as variáveis X1 e X2 que é NA1 sobre N NA2 sobre N e a gente vai tomar uma expansão dessa equação aqui em série de Taylor's onde a gente vai ter um termo 1 sobre N aqui embaixo N é o número de indivíduos no grupo que a gente considera geralmente que é um número grande e aí a gente vai conseguir fazer uma expansão aqui em série de Taylor e trabalhar com essa equação de uma forma um pouco mais física não tão rigorosamente do ponto de vista matemático quando a gente faz isso a gente vê que tem 1 sobre N aqui que vai aumentando a ordem esse aqui é uma exponencial então fica 1 sobre N 1 sobre N2 1 sobre N3 então a gente pode descartar todos os termos depois e ficar só com o primeiro termo o termo que tem apenas 1 sobre N embaixo e aí eu posso reescalar esse 1 sobre N passa ele aqui para o DT e a gente sobra com essa equação aqui que é uma equação de Liu-Villi essa equação de Liu-Villi ela tem uma solução simples que é uma distribuição delta de Dirac e essa distribuição representa as trajetórias determinísticas dadas por esse sistema de equações aqui para DX1 e X2 lembrando que X1 é a fração de cooperadores no grupo 1 X2 é a fração de cooperadores no grupo 2 então a gente sai com essas equações aqui como a gente está interessado em estudar a evolução da cooperação a gente vai atribuir esse fitness esse valor aqui para os fitness FA1 FA1 a gente viu aqui que as taxas de transição dependem dos fitness então a gente supõe isso é uma coisa clássica que a gente supõe no processo de Moro e tudo mais é que as taxas de transição dependem dos fitness então a gente atribui um fitness olha só que ele é crescente em X X é a fração de cooperadores no grupo 1 no caso X1 é a fração de cooperadores no grupo 1 X2 é a fração de cooperadores no grupo 2 e aqui a princípio a gente está supondo que a cooperação não tem custo ou seja o fitness do cooperador é igual ao fitness do desertor embora eles dependam da fração de cooperadores no grupo 1 então tanto o desertor quanto o cooperador saem ganhando por ter cooperadores no grupo 1 repara que o alfa que é uma constante positiva que ela é monótona aqui com X a gente então sai com essas equações a gente pode ver o comportamento dessas equações substituindo aqui substituindo aqui as taxas de transição a gente sai com essas equações aqui para DX1 e DX2 são essas aqui põe a X1 inicial X2 inicial começando aqui onde X1 repare aqui primeiro que o equilíbrio dessas equações é quando X2 é igual a X1 X2 é igual a X1 isso é zero isso aqui é zero então elas estão em equilíbrio então nessa reta toda aqui minhas equações estão em equilíbrio mas quando elas crescem elas não crescem para um ponto assim elas sempre crescem levando a população a mais cooperadores a gente sempre vai ter que o X1 no ponto final aqui mais o X2 no ponto final é maior que o X1 no ponto inicial mais o X2 no ponto final e o motivo disso é porque supondo que o X2 é maior que o X1 isso aqui é sempre maior que isso aqui e isso aqui é o inverso disso então esse cara sempre cresce mais do que esse cara diminui então tentei explicar de forma rápida também é difícil você analisar se você vê as equações e a gente vê que isso então leva para um aumento total no número de cooperadores na população a questão é o seguinte as determinísticas estão dizendo que as equações determinísticas estão dizendo que isso aqui é um ponto de equilíbrio aí ela vai chegar aqui e vai ficar aqui parada para sempre porém a gente sabe que o nosso modelo é estocástico lembra que a gente desprezou um tanto de termo aqui nessa equação para poder chegar nessas equações de Liouville se a gente considerar por exemplo o segundo termo a gente já sai com uma equação de Falker-Planck e a gente pode levar em conta as flutuações estocásticas com isso havendo flutuações estocásticas o X1 quase nunca vai ser igual a X2 e aí eles vão ir fazendo isso aqui eles vão subindo aí depois flutua um pouquinho e sobe mais flutua um pouquinho e sobe mais e é bem fácil ver isso na simulação essa aqui é uma simulação que a gente fez com essa dinâmica sem custo onde a cooperação não tem custo porque o fitness aqui é igual a esse e aí essa simulação que a gente fez olha só o número de cooperadores vai crescendo na população mas o legal é que o desertor nesse caso ele tem a mesma probabilidade de reproduzir que o cooperador só que como tem essa divisão nos grupos e esse efeito a gente vê o número de cooperadores crescendo até dominar a população a gente então fez uma aproximação analítica para esse modelo pode avisar que já deu 12 minutos mas pode continuar posso até até os 15 né mais ou menos isso dá vontade tá bom então rapidinho aqui gente só falando sobre isso a probabilidade de fixação do tipo A é uma dos cooperadores é uma quantidade que a gente está interessado em calcular que é a probabilidade dos cooperadores tomarem a população chegar aqui a fração de cooperador C1 tanto no grupo 1 quanto no grupo 2 e a gente para isso usou a equação de Falker-Planck que é pegando até o segundo termo daquela expansão enfim aqui A A e B nessa expressão aqui são as taxas de transição e a gente chega nessa expressão aqui o alfa lembra que é o bônus da cooperação ele é o bônus da cooperação que está dado aqui por essa função de fitness então a gente chega nessa expressão para a probabilidade de fixação dos cooperadores essa expressão aqui a gente calcula a probabilidade de fixação dos desertores também com a mesma fração e aí a gente faz essa razão não é difícil você pegar o seu lápis e conferir que isso aqui é sempre maior do que 1 ou seja a gente chega à conclusão que os cooperadores têm sempre mais vantagem que os desertores têm sempre maior probabilidade de tomar a população que os desertores mesmo volto a dizer que a probabilidade de reprodução em cada um dos grupos seja igual por fim para terminar que é o mais interessante é testar essa mesma hipótese só que agora com o custo para poder ter a cooperação e esse custo então é esse valor de delta aqui novamente o fitness dos cooperadores dos desertores depende do número de cooperadores do grupo positivamente eles têm tanto mais fitness quanto mais cooperadores há no grupo porém agora os cooperadores arcam com o custo para poder fazer essa cooperação as trajetórias eternísticas ficam desse jeito aqui a gente tem sempre um valor negativo de delta diminuindo os valores dx1 e dx2 que são a fração de cooperadores mas eu volto até aquele efeito eu ainda tenho aquele efeito aqui lembrando que quiser só uma constante de normalização enfim mas então volta a ter esse efeito aqui nessas funções então será que esse efeito consegue compensar esse delta a resposta é que sim a gente já obteve uma forma probabilidade de fixação mais complicada um pouquinho onde a função dama é definida dessa forma e as simulações que a gente fez eu não tenho elas aqui ainda que elas são mais recentes a gente ainda está testando mas as simulações mostram que mesmo com o custo a cooperação pode ser favorecida então resumindo se as bactérias vivem juntas a deserção é favorecida mas se elas vivem separadas em grupos prevalece a cooperação então a conclusão aqui do trabalho é que a seleção de grupos favorece a cooperação mesmo que em cada grupo do desertor tenha vantagem sobre o cooperador então nesse caso aqui o desertor do grupo 1 tem vantagem sobre o cooperador do grupo 1 mas mesmo assim a cooperação pode ser favorecida a julgar pelo valor de delta uma outra conclusão é que para enxergar esse efeito a gente precisa analisar o sistema com sua flutuação estocástica o motivo é porque as equações determinísticas da primeira aproximação simplesmente dão um equilíbrio e isso não é o que acontece de fato e a outra conclusão ironicamente é que a cooperação pode ser beneficiada por meio da divisão de uma população então eu termino aqui o seminário a apresentação falando que a cooperação pode ser selecionada porém de uma forma excludente e deixo uma dúvida será possível haver cooperação sem exclusão é isso obrigado muito bom obrigado foi um ótimo trabalho bem curioso também acho que todo mundo está bem interessado por questão de tempo e também não teve nenhuma pergunta até agora vou te pedir para você dar um pulinho chegou uma pergunta para você mas vai lá no youtube responder para a gente não perder muito tempo ah não beleza vou lá pro youtube acho que é tranquilo falou obrigado falou obrigado parabéns pelo trabalho muito obrigado chamar então a Maria Vitória por favor para a segunda apresentação dessa sessão oi oi tá me ouvindo tô assim assim que o Ian parar de compartilhar a tela dele você pode compartilhar vou parar só um segundo tranquilo beleza assim que você quiser compartilhar aí fica à vontade beleza quando você quiser começar pode ir tá bom dia gente meu nome é Maria Vitória eu sou aluna de mestrado do Ângelo Malakias e eu vou apresentar esse trabalho que é o meu trabalho de mestrado que é o modelamento estrutural da difração de raio-x em sistemas de multicamadas formadas por misturas de ácidos fosfônicos então eu trabalhei com essas duas moléculas o tetradecil fosfônico-acid que é essa molécula da esquerda aqui e o decil de fosfônico-acid que é o DDPA que é essa molécula da direita aqui o TPA tem uma cabeça fosfônica e uma cauda hidrofóbica e o DPA o DDPA tem uma estrutura parecida mas ele tem duas cabeças fosfônicas em ambos no final da cauda e uma cauda um pouco menor tem 10 carbonos na cadeia dele a gente decidiu trabalhar com essas duas moléculas porque a gente já sabia a gente já tinha resultados de trabalhos anteriores a gente já tinha o conhecimento de que o TPA ele auto-ordenava então a gente queria saber como que o DDPA que é uma molécula que a princípio não deveria ordenar como que ele ia inserir na matriz do TPA se ele ia impedir o ordenamento dele se ele ia segregar a molécula o que ia acontecer então a gente preparou inicialmente duas soluções com concentração de 0,2 milimolar diluído em etanol dessas duas moléculas e a partir dessas duas soluções a gente fez misturas dessas duas soluções com essas concentrações aqui partindo para essa que tem a amostra pura de TPA essa amostra que tem mais TPA aí nessa direção aqui vai aumentando a concentração de DDPA e todas essas soluções essas 11 soluções elas foram gotejadas sob silício e deixadas secar na atmosfera e aí a gente obteve o perfil topográfico dessas amostras medindo no AFM então aqui uma análise preliminar dessas imagens de AFM a gente começa aqui da amostra com mais TPA a gente vê que as amostras com mais TPA elas têm os domínios bem delimitados steps bem definidos e conforme a gente vai aumentando a quantidade de DPA a gente vê que os contornos dos domínios vai ficando cada vez mais fragmentado com os steps menos definidos até a gente chegar nessa situação que dá 5 para 1 é bem fragmentado a gente não vê muitos steps até e essa situação aqui das concentrações iguais das moléculas a gente a imagem é bem ruim mas a gente vê aqui umas gotinhas esse formato de gota e aqui as amostras com mais de DPA eu não coloquei todas mas todas seguem esse perfil aqui dessas essas gotinhas que todas tem esse perfil aqui não muda muito até a gente chegar na amostra de DPA puro que são essas gotinhas aqui essas bolinhas então uma análise preliminar do AFM diz para a gente que as amostras com mais TPA tendem a ordenar bem e conforme você vai aumentando a concentração de DPA vai ficando cada vez mais bagunçado o sistema vai ficando cada vez menos ordenado até você chegar ao caso limite do DPA que aparentemente não ordena você tem essas gotinhas que parecem ser aglomerados de moléculas bem aqui é a altura desses steps um corte um corte dos steps do TPA essa imagem esse gráfico aqui esse gráfico aqui a gente vê que tem uns steps com a altura bem definida e aqui é o perfil topográfico da altura dessas gotinhas de DPA então a gente vê que aparentemente não ordena só pelas imagens de AFM então para descobrir como ordena se ordena e a maneira que ele ordena dentro do bulk a gente partiu para a difração de raio-x aqui inicialmente é a difração de raio-x do TPA puro a parte preta é a medida experimental e a parte azul o gráfico azul é a medida que eu simulei eu fiz um programinha no MATLAB e simulei lá então o que resolve o nosso sistema aqui de TPA puro são bicamadas de TPA empilhadas assim e inclinadas em 16 e 21 graus é um sistema com 7 bicamadas da molécula mas isso aqui não é uma grande surpresa não a gente já sabia que empilhava bem agora o DDPA o que a gente achava que não ordenava na verdade ordena porque a gente vê aqui alguns picos de difração de raio-x então a gente sabe que ordena e o que resolveu o sistema o que deu o melhor fit foi uma soma dessas duas desses dois tipos de empilhamento aqui o DPA dessa maneira alinhada cabeça a cabeça e assim dessa maneira empilhada vamos dizer assim então o melhor fit que é a linha em azul é uma soma dessas duas concentrações e o que prova no sistema que dá evidência de que a gente tem realmente de fato essas duas configurações inclinadas em 10 graus 10 moléculas empilhadas são esses dois picos aqui são os picos de correlação lateral esse primeiro pico ele indica a distância cabeça a cabeça desse sistema nessa direção aqui e esse segundo pico menorzinho aqui é a distância cabeça a cabeça nesse sentido aqui dessa configuração aqui bem e agora partindo para as misturas as amostras com mais TPA a gente tentou eu tentei simular elas colocar os parâmetros da configuração do TPA empilhado do TPA bicamada do DPA monocamada e as medidas experimentais não podem ser reproduzidas por essas configurações então a gente eu e o Ângelo a gente partiu para tentar configurações supramoleculares que seriam combinações dessas duas moléculas aí a gente tentou essa aqui a gente tentou essa aqui mas nenhuma delas resolveu no sistema nenhuma dessas configurações foi capaz de solucionar reproduzir as medidas experimentais então mas tiveram duas configurações que reproduziram primeiro essa configuração 3M que é um DDPA ligado pela cabeça a um TPA e um TPA aqui chama configuração 3M porque tem três moléculas e a 5M é basicamente a mesma coisa dessa aqui só que com uma bicamada de TPA empilhada aqui não sei se dá para ver aqui a bicamada de TPA e em azul está a célula unitária do sistema bem aqui estão nossas medidas experimentais as bolinhas em preto e o FIT que é a simulação em azul aqui na concentração 10 para 1 a gente conseguiu simular bem conseguiu reproduzir boa parte dos picos com 60% desse volume aqui da 3M inclinado em 36 graus em relação ao normal essas moléculas tem uma inclinação em relação ao normal podem ter e 40% da 5M inclinado em 36 graus aqui a concentração 5 para 1 a gente conseguiu reproduzir só com a configuração 3M mas inclinada nesses dois ângulos aqui 36 39 e 34 graus a 20 para 1 aqui também a gente conseguiu ordenar mais ou menos um sistema metade-metade metade-3M metade-5M inclinada em 36 graus então assim a gente conseguiu resolver bem essa parte do sistema das moléculas com mais TPA bem já as amostras com DDPA dominante elas elas são basicamente TPA puro né essa essa linha que é azul azul sólida né ela é a simulação do DPA puro em monocamada e ela basicamente reproduz picos de difração na mesma posição de basicamente todas as amostras só com TPA D DPA majoritário né a 20 para 1 a 10 para 1 e a 5 para 1 a gente vê que os picos estão sempre na mesma posição né mas aqui a gente vê que alguns picos conforme a gente vai aumentando a concentração de DDPA a gente vê que os picos vão perdendo a intensidade esse pico aqui por exemplo some né esse pico aqui a intensidade dele também é drasticamente reduzida então talvez isso seja uma evidência né de que o TPA ajude no ordenamento do DDPA nessa configuração né bem agora as amostras com concentrações similares né a 5 para 1 a gente conseguiu reproduzir ela parcialmente né somente com a configuração 3M inclinada em 36 graus mas a gente vê aqui que não é um bom um bom um bom fit né a gente vê que tem alguns picos aqui com a intensidade bem reduzida é alguns picos que não 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 conseguem ser contemplados né pela pela simulação é e a amostra 1 para 1 né que é a amostra com concentração igual a gente vê que não não a gente não conseguiu ajustar muito bem a gente esse ajuste aqui o ajuste em vermelho é o do DDPA a gente vê que alguns picos batem mas a maioria dos picos não são contemplados realmente pela simulação tem um volume ordenado aí de alguma coisa que não está bem definida ainda né a gente não conseguiu reproduzir esses picos experimentais com nenhuma das configurações anteriores que a gente utilizou e nenhuma que a gente tenha tentado bem aqui é é ilustrando assim bem a situação essa barrinha verde aqui é um volume não identificado que é o volume que a gente não consegue contemplar pela simulação que a gente não sabe o que é então a gente vê que que na amostra 1 para 1 ele é ele é bem bem grande né aqui na 5 para 1 também é alto nas outras amostras não tem nas outras amostras esse volume é insignificante é aqui as amostras resumindo né o trabalho aqui as amostras de DDP-A é basicamente com mais DDP-A é basicamente DDP-A em monocamada é a 5M é a configuração presente nessas duas amostras aqui na 20 para 1 e na 10 para 1 e aqui a 15 para 1 que é totalmente 3M aqui esse gráfico aqui de cima é o volume ordenado em cada amostra então a gente vê que realmente a medida que a gente vai diminuindo o TPA nas amostras e aumentando o DDP-A o volume ordenado vai caindo caindo até chegar nesse mínimo que é 1 para 20 então assim realmente essa imagem esse gráfico resume o que a gente observou bem e concluindo o ordenamento do TPA em bicamadas já era esperado de trabalhos anteriores e o interessante do trabalho mesmo eu acho que é esse ordenamento supermolecular que a gente observou o 3M e o 5M que foi observado pela primeira vez esse tipo de ácido fosfônico que é o o DDP-A sendo incorporado a matriz de uma molécula que inicialmente não ordenava sendo incorporada a matriz do TPA que ordena e o outro ponto interessante também é o DDP-A se ordenar se autoordenar nessa configuração de fibras e basicamente as amostras com mais DDP-A elas são DDP-A monocamada e as concentrações similares a 1 para 1 e a 5 para 1 não mostram um bom ordenamento bem é isso Muito obrigado Maria parabéns pelo trabalho também ótima apresentação no momento também nenhuma pergunta muitos elogios no YouTube se você puder pular lá um pouquinho e interagir com o pessoal tá bom nossa peraí eu não tô conseguindo parar ah tá stop obrigada Bernardo nada chama agora o Ricardo Simão por favor você tá aí com a gente Ricardo perdão eu tava no mute tranquilo tranquilo se você puder por favor compartilhar essa tela ok Prontinho todo mundo acompanhando tá dando pra te ouvir tá vendo essa apresentação só quando você quiser começar pode ir tá muito obrigado bom dia a todos meu nome é Ricardo Simão e eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho sobre o trabalho que desenvolvi com o professor Lucas do Ardil nos últimos anos o titular de Oremos Sociais em Modelo de Tráfego Veicular eu já vou pedir desculpas com antecedência em primeiro lugar porque eu peço desculpas à toa em segundo lugar porque eu sou uma pessoa ansiosa e em terceiro lugar porque é a primeira vez que eu uso então fortes emoções à frente bom vamos começar né segundo uma pesquisa disponível no valorinvest.globo feita em 2017 o brasileiro passa em média 32 dias por ano no tráfego e o governo federal gasta 4% do PIB em média né com despesas relacionadas ao congestionamento então muito importante avaliar como a mais simples e barata das ações que é uma mudança no comportamento por parte dos motoristas pode afetar o tráfego como um todo isso é a gente está tentando identificar dilemas sociais no tráfego dilemas sociais são situações confetantes onde tem um incentivo para um comportamento individual que é um comportamento que diverte dos interesses do grupo por exemplo essa figurinha aí nós temos um ponto de partida e um destino e dois caminhos possíveis que passam pelo ponto A ou pelo ponto B a formação de justos né aí a gente pode interpretar como estratégia do motorista tem que tomar o caminho que passa por A ou o caminho que passa por B por simetria é fácil olhar que o caminho ou melhor a estratégia que é melhor tanto para o motorista quanto para o tráfego o grupo de motorista é uma concentração simétrica dos dois lados a mesma quantidade de motorista passando por A e passando por B entretanto se a gente ligar o ponto A ou o ponto B para uma outra estrada é fácil ver que a trajetória ponto de partida para A para B e B para fim vai ser sempre a preferida porque aqui economiza mais tempo para o indivíduo entretanto é horrível para o resto da população porque todo mundo vai gastar muito mais tempo entrando esse aí é o famoso paradoxo de Braz que afirma que você colocar mais estradas dentro de uma cidade você pode não melhorar você pode piorar como nós vamos tratar aqui desculpa como nós vamos tratar em dilemas relacionados a ultrapassagem é conveniente a gente falar um pouquinho sobre modelos de tráfego e a sua relação com os sistemas físicos White Hill e colaboradores propuseram um modelo macroscópico que foi inspirado de ideias da hidrodinâmica Prigogine e colaboradores propuseram um modelo que é baseado em TV cinética mas um modelo que nós vamos dar especial atenção aqui foi o proposto por Naby e Schrockenberg ou Nash que está intimamente relacionado com o princípio de exclusão de primeiros vizinhos que é um processo fundamental em ciência de fenômeno de transporte o modelo Nash é bastante conveniente ele é um modelo de celular autônoma onde o espaço o tempo e algumas variáveis são discretas e é muito assim ele é muito simples e conveniente porque já que ele simula muito bem as características macroscópicas de escova porque ele simula muito bem as características macroscópicas do tráfego em algumas situações com quatro passos muito simples no primeiro passo todos os veículos aceleram para a unidade de humanidade ser permitido pelo limite de uma cidade esse é o passo da aceleração o segundo passo é para evitar as colisões ele vai desacelerar se não tem espaço disponível para ele progredir para frente o terceiro passo insere uma aleatoriedade na velocidade isso é se ele está se movimentando o veículo ele pode reduzir as velocidades só que com uma probabilidade P aí finalmente depois de todos esses passos forem feitos para todas as partículas a posição é atualizada isso é a atualização em paralelo como exemplo a gente na imagem discretizamos a via em sítios que estão vazios ou ocupados por um único veículo e temos três veículos ocupando a primeira terceira e o sétimo sítio e os números representam a velocidade desses indivíduos no primeiro indivíduo não tem muito espaço disponível à frente e o segundo passo implica que deve a velocidade dele deve ser estabelezada para um por outro lado o segundo indivíduo ocupando o sítio número três ele pode acelerar para três ele tem espaço mas ele é pego pelo terceiro passo então ele desacelera a unidade se ele acelerou a unidade ele acelerou outra e mantém a velocidade constante de dois já o terceiro veículo ele tem a oportunidade de acelerar e não é pego pelo terceiro passo no caminho acelera aproveitando que o modelo de celular automata te permitem colocar diretamente na simulação o comportamento do motorista nós fizemos uma pequena adaptação no modelo do Neste que permite a ultrapassagem que ocorre sem nenhuma aceleração extra por parte do motorista e sem atrapalhar as partículas que foram ultrapassadas no instante da manobra portanto nós estamos tratando com dois tipos de motoristas aqui os que não ultrapassam seguindo o modelo de Neste a risco que nós vamos chamar de cooperadores e já vai ficar claro o porquê os motoristas que ultrapassam seguindo o modelo proposto que são os detetores esse aqui é um exemplo de como é que o algoritmo funciona é o mesmo exemplo que foi apresentado dois usuários atrás só que agora como os detetores podem ultrapassar o primeiro veículo consegue ultrapassar o segundo sem qualquer dano ao segundo naquele instante de tempo então ultrapassagem ocorre a vantagem outra vantagem de usar esses modelos é que eles permitem uma é eles permitem calcos simples em P igual a zero isto é um modelo de Neste nós podemos identificar claramente dois regimes de comportamento um regime que o fluxo de veículos cresce com a densidade de veículos que é o trânsito livre que é representado por uma reta crescente com inclinação velocidade máxima igual a velocidade máxima e por outro lado o regime congestionado que é uma reta decrescente com inclinação que depende da velocidade do veículo e o modelo que nós propomos também permite um cálculo similar que é idêntico ao modelo Neste exceto em populações intermediárias ou melhor exceto em concentrações intermediárias onde nós temos um um regime bifásico existem duas fases aí dentro uma que guarda características do trânsito livre e outra do não livre entretanto as duas são altamente organizadas nós portamos então esse essas curvas teóricas junto com dados experimentais simulacionais aliás e observamos que o fluxo deles é igual exceto entre C1 e C3 onde os desertores tem uma série de desvantagens para P diferente de 0 cálculos analíticos não são mais disponíveis entretanto as simulações sugerem que em populações compostas só por desertores ou ao B as curvas se aproximam das populações compostas só por cooperadores ou ao C como vocês podem ver na figura B é na figura B entretanto a valores pequenos da probabilidade de desaceleração os cooperadores tem vantagem e essa vantagem se inverte para valores maiores conforme o outro figurado que mostra a diferença entre o corpo das populações esses resultados sugerem que pode haver uma dinâmica muito interessante em populações mistas que é o interesse do nosso trabalho o problema então se resume no seguinte se o âmbito das populações mistas tem que cada modalizar a própria utilidade que é medida pela sua velocidade média e assim o faz adotando ou a cooperação ou a deserção essas particulares portanto participam de um joguinho com o objetivo de aumentar a própria velocidade média e contrapartir da velocidade média de toda a população que corresponde a uma medida de utilidade social os resultados são o seguinte em densidades intermediárias os desertores sempre tem vantagens sobre os cooperadores na verdade densidades intermediárias é o que está sendo mostrado agora no slide isso é geral os desertores tem sempre vantagens sobre os cooperadores por razões óbvias porque eles ultrapassam eles não seguem uma a configuração dos veículos não é invariante sobre a ultrapassagem bom entretanto abaixa os valores do parâmetro P abaixa a probabilidade né a utilidade social é uma função monotonicamente decrescente isso é quanto maior o número de desertores quanto maior o número de veículos que ultrapassam piora o resultado da população que caracteriza um dilema do tipo de venda do prisioneiro onde a deserção implica uma vantagem pessoal que são sempre melhores da população as custas de uma performance muito ruim da população como um todo para ser um pouquinho mais informativo nós fizemos uma projeção bidimensional da fração de desertores que compõem o ótimo social em função da concentração global e do parâmetro de randomização P e mostramos na figura A o que é isso? pegamos o valor definido de P pegamos o valor definido de C que é o número de indivíduos e variamos o número de desertores nessa população aí a população que teve a melhor performance nós portamos esse caso a gente mostra que para valores de P pequenos a cooperação domina absolutamente a desertão que aparece em valores maiores por outro lado na projeção B nós também fizemos uma projeção projeção bidimensional só que agora dá vantagem em usar o ótimo social contra a desertão que pode chegar a uma vantagem de 30% concluímos então que o dilema existe mas contudo quais são essas causas assim como o Ian já tinha explicado um pouco na apresentação anterior que quando você vai olhar para o problema de cooperação e desertão é bom você olhar para a quantidade de pessoas que estão envolvidas ou melhor para a quantidade de jogadores que estão envolvidos aqui e é uma regra geral na teoria de jogos uma vez que o jogo está definido e apresenta dilema que pode apresentar a força do dilema é meio que proporcional ao número de jogadores que podem ser afetados pela desertão no nosso caso uma boa medida de 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 pessoas afetadas é a correlação da velocidade essa é uma medida de como a velocidade de um indivíduo ou como as ações de um indivíduo podem influenciar os vizinhos distantes o comportamento deles essa figura mostra muito claramente que as populações de cooperadores tem a a correlação da velocidade praticamente independente do parâmetro p ao passo que a correlação é muito forte para valores de p pequenos para a população de desertores isto é muita gente sente os efeitos da nota da desertão explicando o dilema e por outro lado para p relativamente grande a correlação é muito mais fraca isto é muito pouca gente sente o dano de alguém desertado e por isso que a desertão é melhor para parâmetros ter maiores em conclusão nós identificamos o dilema social que é causado por ultrapassagem que se dá devido a assimetria entre asseverar e desacelerar a aceleração leva algum tempo o algoritmo né que o nosso acelera uma unidade por unidade de tempo só que a desaceleração no passo 2 é súbita você pode desacelerar 5 pontos por exemplo em uma unidade de tempo então isso é um fator e o outro fator é a quantidade de motoristas que é ou que pode ser afetado por essa dinâmica como uma autocrítica como autocrítica a gente observa que é necessário muito mais estudos para estudar esse comportamento no tráfego real entretanto a gente observa que o que com a melhoria da vista transporte e automação dos veículos em si o modelo NEST deveria deve ser calibrado para essas novas situações né com valor de P muito pequeno porque o P ele está aí para levar em consideração o fator humano no trânsito real mas se o sistema inteligente então ele deveria ele poderia aliás né adotar a estratégia que seria melhor para o motorista o indivíduo mas se ou seja a deserção então a gente volta para o dilema esse esse último exemplo né mostra a importância de o estudo de casos mais simples as investigações de andamento são desagradamentos diretos desse trabalho primeiro nós perdão o teu meio nervoso mas tudo bem tá são desagradamentos diretos desse trabalho atualmente estamos investigando o que nós estamos fazendo agora agora nós estamos permitindo para cada motorista mudar a sua própria estratégia em tempo real isto é ele pode avaliar a estratégia da vizinhança e ver qual estratégia e tentar adaptar que é a estratégia para ele mesmo certo a gente está implicando uma dinâmica evolucionária e no tráfego para ver como é a dinâmica de estratégia no tráfego em paralelo nós estamos estudando um outro caso que é o seguinte vou te falar que é muito similar ao paradoxo de Brahe que ocorre em múltiplas faixas por exemplo o que acontece é que quando nós temos uma duplicação de uma via ela é menos eficiente do que a construção de uma via nova isso é é melhor você fazer duas vias com uma faixa do que duplicar uma via e os resultados são bastante interessantes por exemplo se o engenheiro de tráfego deseja usar os recursos disponíveis de maneira eficiente este último estudo do paradoxo de Brahe sugere que para construir sugere que construir duas vias de uma faixa é muito melhor do que construir uma via de duas faixas com todo o primeiro trabalho sugere que em fluxos unidimensionais obedecendo premissas bastante gerais que até o nosso conhecimento todos os modelos que a possuem a dinâmica vai ser sempre dominada pelo mais lento entende? então é meio que um conúmulo o que ele deve fazer? a resposta é eu vejo você nessa mesma bate-hora nesse mesmo bate-canal agradecimento da Papemix NPQ Capes pelo apoio financeiro e a vocês com atenção muito boa apresentação Ricardo não precisa nem ficar nervoso passou um pouquinho do tempo mas está tudo tranquilo te convido para o YouTube para responder perguntas que possam aparecer por lá muito boa parabéns pelo trabalho vou aproveitar chamar o Felipe Ferreira que está aqui com a gente está todos me ouvindo? todo mundo te ouvindo quando você está bom deixa eu compartilhar a tela isso vê se está certinho aí se eu der o F5 aqui deixa eu ver deixa eu ver o olho aqui calma calma está aparecendo a apresentação? está sim está tranquilo quando você quiser começar fica à vontade deixa eu pôr o cronômetro aqui bom pessoal meu nome é Felipe Andrade Ferreira eu sou estudante de astrofísica de doutorado sou orientado pelos professores Wagner Corrade e João Francisco e eu vou apresentar aqui um trabalho que eu estou conduzindo aqui que é a descoberta de novos aglomerados de estrelas na direção do centro da Via Láctea aglomerados de estrelas são conjuntos de estrelas ligadas gravitacionalmente que nascem juntas elas nascem ali de uma mesma nuvem molecular essa nuvem molecular a princípio ela está ali orbitando como os outros objetos o centro da nossa galáxia e a partir do momento que as estrelas são formadas ali elas ficam ligadas gravitacionalmente e esse conjunto também vai orbitar ali o centro da nossa galáxia por nascerem de uma mesma nuvem molecular essas estrelas vão ter idades parecidas e composições químicas também parecidas e por estarem ligadas gravitacionalmente elas vão estar ali fazendo um movimento aleatório uma em volta das outras ali e esse conjunto vai estar orbitando o centro da nossa galáxia e também por nascerem juntas elas estão em um volume bem restrito do céu assim vamos dizer você vai ter centenas milhares de estrelas numa escala ali de uma dezena ali de anos-luz por exemplo para os astrofísicos o que importa de aglomerados de estrelas é você poder estudar esses objetos e para você poder estudar você tem que fazer a separação das estrelas desses objetos para as estrelas que estão logo atrás desses objetos e as estrelas que estão logo à frente então você precisa de dados para isso e geralmente a gente opta por dados astrométricos e fotométricos por exemplo os da missão Gaia a missão Gaia da agência espacial europeia pegou imagens ali do céu inteiro e obteve posições paralaxes movimentos próprios e magnitudes para 1.7 bilhão de estrelas da nossa galáxia então eu vou falar rapidinho dessas propriedades aqui desses dados desse conjunto de dados para a gente poder entender o problema por exemplo um dos dados é a paralaxe estelar que a paralaxe estelar ela é basicamente a mudança de posição aparente de uma estrela no céu por conta da observação de dois pontos de referência diferentes por exemplo se você observa uma estrela hoje e seis meses depois a Terra vai estar em uma posição completamente diferente então ela vai ter um pequeno deslocamento aparente do céu esse deslocamento ele pode ser calculado ali pela mudança de posição na esfera celeste e através de uma trigonometria a gente consegue estabelecer a distância até essa estrela o movimento próprio de uma estrela a própria palavra já diz é o movimento que ela vai ter ali com relação às estrelas de fundo também você pode pensar que você está observando uma estrela em épocas diferentes então ela vai por ela ter uma velocidade no espaço a gente vai ver ela se movimentando no céu por exemplo aqui a estrela de Barnard que tem um movimento próprio muito proeminente a gente percebe na figura ali que de cinco em cinco anos ela tem um movimento muito grande com relação às outras ali e aí esse é o movimento que a gente chama de movimento próprio você pode pensar que é uma velocidade x e y no céu que a estrela tem ali peculiarmente e aí aqui é só um diagraminha mostrando que essa velocidade aparente é o que a gente chama de velocidade transversal é a velocidade que ela tem ali vamos dizer na esfera celeste a mudança de posição na esfera celeste é diferente da velocidade radial que é a velocidade que a estrela tem na direção da nossa linha divisada ali mas aí para um aglomerado de estrelas como que ficaria o movimento próprio aqui na figura aqui da direita a gente tem um aglomerado muito conhecido das Pleiades que está ali perto de Orion algumas das estrelas desse aglomerado são até visíveis a olho nu ele é identificável a olho nu e o gráfico da esquerda mostra a velocidade ali o movimento próprio das estrelas na região das Pleiades a gente percebe que você tem um bolo ali que está centrado ali no zero em vermelho que são todas as estrelas ali que podem ter todo e qualquer tipo de movimento agora peculiarmente ali naquele marcado em azul a gente vê que tem um bolinho muito específico que é um monte de estrelas que está ali com uma mesma velocidade muito diferente das estrelas de fundo e que no caso são as Pleiades aqui no caso tem um outro exemplo de um aglomerado velho chamado Corínder 261 a figura da direita ali a gente consegue perceber ali a gente consegue ver pela imagem desse aglomerado a gente consegue ver que tem uma concentração e no gráfico da esquerda que mostra ali um gráfico de densidade das velocidades das estrelas na região a gente também consegue fazer a identificação desse bolinho ali de estrelas que estão se movendo de maneira parecida e aqui um velho conhecido nosso um aglomerado chamado FMG2 a gente olha para a figura da direita e ele não tem contraste no céu tanto que até ano passado ele não era um objeto conhecido nós descobrimos esse objeto justamente analisando esses novos dados do Gaia ali com os movimentos próprios se eu não dissesse nessa figura da direita que existe um aglomerado de estrelas a gente passaria batido ali e foi isso que aconteceu durante todos esses anos e aí a gente fez uma primeira descoberta de três novos aglomerados justamente observando a velocidade dessas estrelas a gente estava analisando a região do aglomerado NGC 5999 e a gente buscava nos diagramas nos movimentos próprios das estrelas qual era o movimento próprio desse aglomerado a gente a figura da esquerda ali a gente fez um filtro no gráfico que relaciona a magnitude em função da corra das estrelas usou essa subamostra para verificar no gráfico do meio ali as velocidades das estrelas e filtrou essas subamostras ali e a gente verificou que essas estrelas também se aglomeravam no céu então velocidades parecidas se aglomeram no céu estão candidatos a novos aglomerados e a gente verificou além do 5999 esses outros objetos que a gente viu ali que não esperava encontrar nessa região então a gente fez uma primeira publicação desses 3 primeiros e estabeleceu uma metodologia que a gente viu olha a gente achou sem querer aqui 3 objetos então vamos investir nessa metodologia e vamos procurar por outras regiões e foi isso que a gente fez a gente buscou em vários campos diferentes ali da nossa galáxia e a gente conseguiu encontrar 25 novos aglomerados aí essa publicação a gente fez no meio desse ano com essas descobertas ali de 25 novos objetos aí aqui mostrando só a nossa publicação e aí agora esse trabalho de agora a gente está olhando para o centro da nossa galáxia a gente pensou vamos fazer um trabalho agora direcionado para uma região específica fechada que fica até mais fácil da gente poder fazer comparações ali do aproveitamento da nossa metodologia de detecção com machine learning com outros autores então a gente pegou uma região bem fechada e aí para isso a gente precisa entender lá o centro da nossa galáxia o que seria a gente está em uma galáxia espiral ali a gente tem essa estrutura em amarelo ali que é o bojo da nossa galáxia o disco onde estão ali os braços espirais a figura da esquerda a figura da direita mostra a nossa galáxia de perfil e as duas estão apontando ali a posição do nosso sol quando a gente olha para a nossa galáxia os aglomerados abertos de estrelas que são os aglomerados que a gente estuda eles estão presentes ali geralmente nos braços espirais então a gente pode estabelecer também aqui um sistema de referências ali da nossa galáxia por exemplo o sistema de coordenadas galácticas a origem desse sistema está exatamente no centro da nossa galáxia então a gente vai ter dois ângulos ali um ângulo de latitude e um de longitude representados respectivamente pelas letras L e B e ali a posição do sol a origem disso está no centro da nossa galáxia então o que a gente fez a gente pegou uma janela no entorno desse do centro ali da nossa galáxia e a gente falou a gente vai analisar essas estrelas ali que estão projetadas nessa região não necessariamente elas estão no centro da galáxia ou elas e certamente esses aglomerados estão no braço espiral logo antes do centro da nossa galáxia mas projetado na mesma direção aí a gente isso daqui é basicamente um gráfico com todas as estrelas da região dessa janela na direção do centro da galáxia a gente tem ali um padrão um pouco mais claro no meio ali que é onde você tem uma quantidade menor de estrelas porque você tem muito material muito gás e poeira então você acaba tendo menos você consegue observar menos estrelas então por isso que fica esse padrão a gente pegou essa região e seccionou ela em diversos quadrados diferentes ali de mesma área e foi analisando um a um a gente fez essa primeira seleção aí com gráficos ali de um de dois graus por dois graus e também seccionou a mesma base de dados em áreas menores procurando por objetos menores também então a gente analisou um total de 250 campos ali pela velocidade das estrelas a gente utilizou a mesma metodologia que a gente utilizou antes mas para cada um desses pequenos campos o gráfico da esquerda a gente pega a amostra de estrelas separa elas ali por um valor de cor vamos dizer dessas estrelas e analisa essas subamostras no gráfico da direita que diz respeito a velocidade das estrelas e ali a gente vê marcado num quadradinho uma densidadezinha bem peculiar que é a presença de um aglomerado de estrelas aí a gente vai por exemplo por esse gráfico da esquerda e verifica a posição dessas estrelas a gente vê olha aglomerou ali um bolinho e a gente pega esse mesmo bolinho e verifica no gráfico da direita por exemplo o ângulo de paralaxe olha as estrelas elas tem velocidades parecidas elas estão concentradas no céu numa região peculiar e estão a mesma distância então é um candidato aglomerado de estrelas e aí a gente computa esses valores médios de movimentos próprios de paralaxe e segue fazendo análise que a gente tem que provar também que esses objetos são aglomerados legítimos então a gente faz por exemplo a figura da esquerda a gente estabelece ali a posição média por exemplo das estrelas desse aglomerado para ser por exemplo o centro desse objeto e no gráfico da direita ali a gente começa a analisar até onde vai a distribuição estelar você espera que no centro do aglomerado ele seja mais concentrado e essa concentração vai caindo e chega no nível do céu é o que a gente chama de raio limite então a gente já estabeleceu para todos os nossos objetos isso a partir do momento que você tem o centro e tem o limite desse aglomerado a gente já compara com as outras bases de dados então eu fiz uma base de dados gigantesca de todos os objetos catalogados e a gente faz esse tipo de gráfico representado pela cruz vermelha ali o centro e o círculo vermelho o limite do nosso aglomerado e os outros pontos azuis são os outros objetos da região e a gente faz essa verificação para ver se o objeto já existe se o nosso objeto não contrapõe com nenhum outro é porque ele é legítimo e é um novo objeto e aí a análise subsequente que a gente faz é fazer a separação robusta ali das estrelas do aglomerado das estrelas de campo então aqui por exemplo a gente pega a região do aglomerado de estrelas em azul isso aqui é simplesmente uma base de dados a região do aglomerado em azul a gente verifica que existe ali um bolinho específico de estrelas ali e em verde ali aquele anel externo que é como se fosse o céu fora do aglomerado a gente vê que não existe um aglomerado ali não tem essa mesma característica então a gente pode fazer uma comparação desses dois espaços de parâmetros ali e atribuir probabilidades de pertencimento das estrelas do aglomerado e poder para a gente poder fazer uma discriminação ali do que é estrela do aglomerado e do que é estrela de campo então através dessa sobredensidade de estrelas ali nesse espaço de parâmetros a gente consegue discriminar quais estrelas tem a maior probabilidade de pertencer ao aglomerado a gente faz uma comparação estatística da região do aglomerado com uma região que não tem o aglomerado e aí a gente acaba gerando esse tipo de panorama aqui e a gente vê que em vermelho em alta probabilidade é onde você tem a maior aglomeração ali que é o que a gente chama de aglomerado através dessas estrelas que tem a... Só para sinalizar que deu uns 12 minutos mas pode seguir que a gente qualquer coisa corta as perguntas Tá, tá, tá tá acabando já beleza a gente pega então essas estrelas com maior probabilidade de pertencimento ao aglomerado e faz esse tipo de gráfico aqui a gente ajusta essas curvas em preto ali que são as isócromas são modelos de evolução estelar né e a gente através desses modelos de evolução estelar a gente consegue determinar a distância idade e uma propriedade importante desses objetos que é o excesso de cor aqui é só uma representação daquele mesmo gráfico mas com os objetos novos né os objetos novos aqui estão em preto e em vermelho os objetos já conhecidos na literatura então o que que foi o resultado principal desse trabalho nosso nós encontramos 36 novos aglomerados de estrela e a nossa metodologia foi capaz também de encontrar 80 aglomerados da região que já existem né a gente fez isso só com um mérito mesmo de comparação com os outros os outros métodos de busca de machine learning dos outros autores né a gente já estabeleceu o high limit para todos esses objetos e determinamos os parâmetros astrofísicos para todos esses objetos nós já estamos fazendo as análises finais ali para poder publicar o artigo com esses objetos né mas o que a gente está fazendo nas novas perspectivas é pegar as informações de distância que a gente tem desses objetos e posicionar esses objetos na galáxia comparar com os objetos conhecidos e ver se a gente se os nossos objetos tem alguma coisa de especial tem alguma propriedade específica né a gente já poderia mencionar aqui que eles tem um contraste menor do que os outros até porque não foram encontrados pelos outros métodos né a gente está fazendo comparações agora com os outros métodos de busca automática por esse tipo de objeto né e o impacto dos nossos objetos nessa região tipo quanto a gente incrementou a princípio tudo indica que a gente incrementou em torno de uns 15% do número de objetos na região que é um valor bem elevante a gente ainda está nessa fase dessa análise final dos dados e em poucos dias a gente vai tirar tudo eu agradeço então o departamento de física CAPS CNPQ OISSEX muito obrigado é isso aí excelente trabalho excelente apresentação também algumas perguntas lá no chat do YouTube eu não vou fazer elas aqui por questão de tempo mas a gente vai dar um pulinho lá tá bom muito obrigado excelente parabéns obrigado Bruna está aqui com a gente como que eu vou tirar aqui a câmera assim que você puder compartilhar sua tela por favor fique à vontade ok ok deixa eu ligar o vídeo também vocês estão me vendo estamos ouvindo pode compartilhar que eu confirmo aqui se aparecer direitinho tá tá certinho jóia dando pra ver direitinho enquanto você quiser começar tem a pessoa beleza então hoje eu vou falar um pouco sobre um projeto que eu tô fazendo com a Natália Moller que é aluna de pós-doc que da UFMG e com o Nelson e eu com isso que é professor os dois estão coorientando meu mestrado que começou agora em 2020 esse ano a gente tem estudado ordens causais indefinidas e o quantum switch é um exemplo de processo físico com ordem causal indefinida então antes de falar dele eu vou falar um pouco do histórico desse estudo de onde que surgiu esse interesse tá então lá em 2007 o Lucien Hardy publicou esse paper aqui propondo um programa de construção de uma teoria de gravitação quântica diferente das tentativas que a gente tem agora a ideia dele era basicamente que a relatividade geral e a teoria quântica ambas têm uma característica conservadora e uma característica radical em relação à teoria clássica então a relatividade geral ela é determinística que nem a teoria clássica porque basta resolver as equações de Einstein e você tem uma solução única agora a característica radical dela é que ela tem uma estrutura causal também determinada pela solução dessas equações você não precisa ter ela antes ela é determinada pela teoria já a teoria quântica ao contrário você precisa ter uma estrutura causal saber a ordem que as coisas acontecem antes de aplicar a teoria quântica para obter algum resultado a característica radical a característica radical da teoria quântica é que ela é redutivamente probabilística então se você conseguir se você conseguir uma teoria maior que tenha essas duas características radicais o raciocínio ela pode conter tanto a relatividade geral quanto a teoria quântica e aí conter uma teoria de gravitação quântica também um jeito de começar a fazer esse processo é pegar a teoria a teoria quântica e tentar que já é redutivelmente probabilística e tentar expandir ela para conseguir englobar essa estrutura causal que não é fixa a priori para isso a gente precisa a gente precisa tirar o que a gente costuma tomar como hipótese na teoria quântica que é por exemplo no experimento onde tem duas operações a gente pede que o sistema passe por A e depois por B ou então por B e depois por A ou então que A e B sejam independentes tenham separação tipo espaço se a gente tirar todas essas a hipótese de que a ordem entre as coisas tem que ser uma dessas e ver o que a teoria quântica deixa acontecer se a gente supor que ela funciona localmente no espaço acontece que ela deixa acontecer muitos outros processos que dão resultados finais de estado quântico diferentes desse aqui esses processos diferentes são processos com ordem causal indefinida que a gente chama o quantum switch é o processo mais simples que é exemplo disso então aqui de uma maneira simples o quantum switch é um processo em que a gente tem um controle um bit de controle um sistema quântico controlando qual que vai ser a operação que vai acontecer primeiro num outro sistema quântico então aqui a gente tem se esse sistema quântico tiver no estado zero o outro vai sofrer a operação A primeiro então ele controla aqui essa trajetóriazinha a hélice vai aplicar a operação nesse primeiro e depois o bob se tiver no estado 1 o bob vai aplicar antes da hélice e aí se tiver não sei se vocês estão vendo aqui tem uma janelinha aqui no meu computador mas se for a hélice e o bob no estado de superposição a gente vai ter esse estado meio doido aqui de trajetórias isso daqui é explicado pelo formalismo de matriz de processo que é uma que é uma teoria derivada dessa ideia do Harding então isso tem implementação experimental quanto o switcher ele é feito em metasóticas o target é o modo espacial transversal do fóton e o controle que controla qual a operação vai acontecer primeiro é a polarização do fóton também então aqui a gente vê nessa trajetória que tem um beam splitter aqui que consegue separar os caminhos de forma que em um caminho A acontece antes de B e no outro caminho B acontece antes de A então existe discussão muito na área sobre a natureza desse experimento porque a gente viu que o estudo de ordens causadas indefinidas e do quantum switch também ele surgiu de uma tentativa de aumentar a teoria quântica para englobar efeitos da relatividade geral mas esse experimento é todo feito sem menção a gravitação nem nada tipo ele é feito em um espaço de Minkowski então alguns autores eles sugerem que isso daí é uma simulação do que seria um quantum switch de verdade que estava sendo proposto lá atrás e aí o que eles falam para a gente saber o que seria esse quantum switch real a Madalena Zir estava pensando nisso lá em 2017 e ela publicou um paper sugerindo o quantum switch gravitacional então para falar de quantum switch gravitacional a gente usa superposição de massa e aí a gente tem essa imagem aqui que é meio absurda da Terra superposta em duas posições diferentes mas aqui é o seguinte a gente faz algumas a gente assume algumas hipóteses mínimas sobre como que a gravidade ela incorpora efeitos quânticos a gente não precisa de uma teoria de gravitação quântica completa para falar aqui então aqui a gente só está supondo que a dificuldade da gente fazer um estado de superposição da Terra absurda esse aqui é simplesmente experimental que não seria proibido realmente pela teoria sabe então a gente assume isso entre outras coisas mas o jeito que o espaço-tempo se comporta ao redor disso é o que permite a gente fazer o quantum switch gravitacional aí a gente para ver como isso acontece a gente vê os estados clássicos dessa superposição então se você tem dois laboratórios aqui por exemplo a Hélice e o Bob cada um com um reloginho a gente pode ir comparando a relação causal entre os tiques do relógio com a planeta Terra aqui do lado por exemplo como esse relógio está mais perto da Terra no campo gravitacional então ele o tempo nele passa mais devagar se a gente comparar o tique 1 desse relógio com o tique 1 desse o 2 com 2 e o 3 com 3 a gente vê que começa aqui tendo uma separação tipo espaço espaço de novo e aqui o B entra no futuro causal do A quer dizer que agora A pode mandar um sistema para B pode mandar ele para lá e aqui a gente tem uma configuração onde acontece uma operação que a Hélice faz aqui no tempo 3 dela e depois uma operação que o Bob faz no tempo 3 dele na outra situação é exatamente a mesma coisa só que com o Bob e a Hélice trocados então a gente pode ver que acontece a operação B e depois a operação A que não tem possibilidade de A passar para B aqui só B para A então é uma uma coisa tipo assim que um fóton um fóton na verdade qualquer sistema quântico viria aqui rebateria entre esses dois relógios e teria uma superposição de ordem tá então é a mesma coisa que acontece no final das contas no quantum switch lá de mesa ótica só que agora nesse caso o controle é a própria gravidade né superposição de espaço-tempo nesse caso de métrica então no final a gente acaba tendo os estados clássicos e se a gente medir o controle numa base diagonal a gente tem um estado de superposição tá mas o quão longe isso está de uma realização tá porque ok superpô a terra é muito absurdo ninguém está pensando nisso de verdade né mas a gente teoricamente ainda poderia fazer esse experimento com uma massa pequena contanto que os raios as distâncias aqui naquela figurinha fossem pequenos também tá então a autora propõe esses números aqui para colocar no experimento a distância do relógio A distância do relógio B lá e o tamanho da massa tá com esses dados aqui cada rodada desse experimento duraria cerca de 10 horas e que também já é um tempo meio grande para deixar uma coisa em superposição e além do mais esse volume é muito pequeno para a gente colocar essa massa aqui então está longe da realidade mas também está longe da escala de Planck então é legal observar isso né bom nossa contribuição para esse experimento é trazer as escalas dele um pouco mais para a realidade tá a gente paga um preço por isso mas vale a pena primeira coisa que a gente faz é inverter o papel né a gente sabe que a gente não vai colocar a terra em superposição de posições então a gente ao invés disso faz essa situação aqui com os agentes agora a gente transforma eles em sistemas quânticos e eles ficam em superposição pelo menos esse branquinho aqui aí a gente nota que essa situação e essa situação elas são equivalentes no sentido de que as quantidades físicas relativas de distância e tempo são as mesmas nesses dois experimentos para cada caso da superposição a própria autora que faz um argumento dizendo como esse tipo de situação é equivalente tá e agora a gente passa de um problema que tinha superposição de massa para um problema que tem sistemas quânticos em espaço curvo também é um regime interessante tá mas além disso uma coisa importante é que esses sistemas eles precisam como os laboratórios da Alice e do Bob anteriormente precisam ser sistemas quânticos que fazem uma operação que conseguem fazer uma operação no outro sistema quântico ou interagir de forma num tempo próprio específico numa janela de tempo próprio específico que eles estão sentindo ali então essa é uma das coisas principais de pensar nesse experimento que é quais sistemas quânticos podem fazer isso a gente tem tipo uma uma ilustração disso mas aqui não vai dar muito tempo de falar tudo bem mesmo assim esse experimento feito desse jeito que está descrito aí em cima da gravidade da terra ele demoraria cerca de um ano por rodada para ser feito que não é razoável de jeito nenhum nem para fazer superposição de átomos nem nada tá então mas a gente consegue dar uma uma contornada nesse problema a gente a gente propõe um protocolo em que o relógio que faz chamo de relógio agora que faz as operações que faz a operação A ele começaria aqui embaixo entraria no estado de superposição e o pacote da esquerda dessa superposição sobe primeiro e aí eles ficam acumulando uma quantidade de tempo próprio aqui que é diferente acumula uma fase e depois eventualmente o outro sobe também e aí o target que a gente está representando aqui por uma setinha parece um fóton vai e passa e tem a chance de ter as operações realizadas ali tá beleza então aqui é a ilustração mostrando como é que como é que é a mesma coisa só que numa linha temporal aqui de um observador externo tá condição pro quanto o switch acontecer como eu falei é que o o relógio aqui que está em superposição de trajetórias que ele fez ele precisa receber o target e fazer essa operação no mesmo tempo próprio o tempo próprio dele tem que estar bem definido então a gente precisa calcular de forma que o tempo próprio quando ele recebe o fóton aqui ou no outro lado da superposição que é aqui seja o mesmo quando a gente faz essa conta a gente acaba tendo um tempo do experimento que depende disso aqui então depende da velocidade da luz das constantes universais aqui depende das características da terra o raio e a massa e depende dessas quantidades controláveis no experimento então pra terra a gente tem esse número aqui tá 3, 10, 7 então o quanto menor a gente puder fazer essa distância e maior essa altura melhor pra o tempo do experimento essa distância é a distância que eu consigo colocar os meus agentes que fazem operações na hora que o target passa aí a gente procura um pouco na literatura sobre a distância que a gente por exemplo pode colocar relógios atômicos ou eletrônicos tá aqui é pra relógios atômicos sem ambiguidade do tempo que eles medem e aí a gente acaba tendo pra essas alturas aqui meio metro um metro dez na gravidade da terra a gente tem um experimento que dá a realização dele por rodada na escala de segundos o que nossa já foi um aumento uma melhora de escala enorme e aí uma coisa que deixa a gente mais animado ainda é que existe esse experimento aqui de fontes atômicas que ele faz a trajetória de nuvens de nuvens atômicas de forma muito parecida com o que o nosso experimento com o que o nosso protocolo pede que é tipo ele consegue separar um pacote de onda de um pacote de onda dessa nuvem atômica sendo que um dos pacotes de onda dessa superposição sobe primeiro e o outro continua aqui embaixo até o momento que o primeiro chega em cima e depois ele sobe e o legal é que eles conseguiram em 2015 fazer essa distância entre essa superposição ser de 54 centímetros com pacotes bem localizados dessas nuvens atômicas e manter essa superposição por um segundo então ainda está um pouco distante mas eles estão cada vez mais melhorando esse tipo de ponte atômica e fazendo tentando fazer maior tentando fazer durar mais então a gente tem uma esperança aí que o nosso experimento talvez possa ser realizado no futuro não tão distante e aí para resumir o que eu falei hoje o quantum switch surge no contexto de gravitação quântica mas aí ele se espalha para todas as áreas para muitas áreas da física ele é feito na mesa ótica ele tem vantagem computacional em relação a experimentos com ordem causal definida e aí o quantum switch com superposição de massa está longe da escala de Planck mas ele também está longe de uma realização experimental agora o quantum switch com superposição de agentes na gravidade também acontece por dilatação temporal graficacional e está mais perto da realidade então o próximo passo seria construir modelos mais concretos para os agentes que realizam suas operações aqueles agentes quânticos e melhorar assim essa possibilidade bom é isso agradeço se tiver perguntas pode fazer muito obrigado bruna excelente apresentação achei muito didática acho que todo mundo conseguiu entender por questão de tempo eu vou te pedir para qualquer pergunta que aparecer você ir lá no youtube responder beleza e eu já vou aproveitar para chamar a próxima pessoa penúltima apresentação dessa sessão o alan está aí com a gente oi você está me ouvindo perfeitamente alan quando você quiser compartilhar sua tela fica à vontade vocês estão vendo minha tela estou vendo sua tela passando aí certinho tranquilo quando você quiser começar com você beleza então vou soltar o meu cronômetro aqui também bom dia a todos meu nome é alan sou aluno de doutorado do professor mário e sou coorientado pelo professor matheus da ufop o título do meu trabalho ele é investigações e primeiros princípios de bandas planas em materiais bidimensionais do grupo 4 girados eu vou dividir essa apresentação assim da seguinte maneira primeiro vou falar um pouquinho do que é cálculos abnítio de primeiros princípios e do dft bem rapidamente depois eu vou falar sobre a relação entre bandas planas e propriedades exóticas vai ser a introdução da motivação do nosso trabalho depois eu vou falar sobre as evidências de bandas planas que a gente observou em alguns materiais do grupo 4 da tabela periódica e por fim os agradecimentos bom começando pela parte do dft a gente quer descrever materiais equânticos e para isso a gente precisa escolher uma teoria uma teoria livre de primeiros uma teoria de primeiros princípios ou uma teoria livre de parâmetros empíricos é uma teoria que não usa parâmetros experimentais dentro das várias teorias que a gente tem o dft é uma das teorias mais bem sucedidas e o que seria o dft ou a teoria funcional da densidade basicamente é uma teoria que permite a gente tratar os sistemas de muitos corpos quânticos de forma computacional como que faz isso? ao não tratar o sistema de muitos corpos quânticos nessa imagem aqui eu mostro duas perspectivas diferentes do lado esquerdo é a perspectiva dos muitos corpos então eu teria uma série de elétrons N elétrons diferentes todos interagindo entre si e interagindo com íon para eu resolver esse sistema eu teria que abixar para calcular as propriedades desse sistema eu teria que encontrar a função de onda de muitos corpos para todos esses elétrons isso por um sólido se torna inviável até por forma numérica porque eu vou ter um número de elétrons da ordem do número de abogados então o que o dft faz? ao invés de eu resolver a função de onda para todos esses elétrons eu uso a densidade eletrônica considerando agora os íons fixos eu posso considerar eu posso não considerar mas geralmente a gente considera os íons da rede fixo como um potencial eletrostático de fundo e aí agora eu tento obter a densidade e dessa forma eu estou mudando o agente principal da função de onda para a densidade eletrônica formalmente isso é feito por alguns teoremas são chamados teoremas de Hohenberg e Kohn e implementado pelas equações de Conchano não vou entrar em muitos detalhes aqui eu só vou comentar em três tópicos importantes para fundamentar bem que é a teoria então basicamente como eu disse a função de onda agora ela é um funcional da densidade e dado que eu tenho a densidade eletrônica do estado fundamental eu consigo obter a função de onda do estado fundamental mas por que que é importante esse primeiro tópico porque agora qualquer observável que eu tinha que eu calcularia a partir da função de onda também se torna um funcional da densidade e um dos observáveis mais importantes é a de energia então a energia pode ser obtida pela função de onda e agora também é um funcional da densidade e outra propriedade importante é a propriedade variacional do funcional de energia o que que isso significa significa que eu posso variar a densidade até eu encontrar a menor energia possível e quando eu encontrar a menor energia significa que eu encontrei a densidade do estado fundamental e uma outra propriedade importante é eu reescrever o funcional de energia da seguinte forma como foi mostrado aqui na equação 3 que é a fama chamada energia de Conchã onde eu separo agora os termos do meu sistema de muitos corpos onde o primeiro termo é a energia cinética do sistema não interagente o segundo termo é qualquer potencial externo que eu a energia devido a qualquer potencial externo que eu adicione ao meu sistema o terceiro termo que é o potencial de Hart que é basicamente a energia dado o potencial colombiano entre dois elétrons e o último termo que é a chamada de energia de troca ou relação que vai ser o responsável de conectar o meu sistema de muitos corpos para esse sistema que eu vou usar que vai ser um sistema que através da minimização da equação 3 eu obtenho um Hamiltoniano que é basicamente um Hamiltoniano de partícula livre sobre um potencial efetivo e eu tenho agora um sistema muito mais simples para resolver onde ao invés de obter os N elétrons eu vou achar a densidade e a conexão com o meu sistema de muitos corpos vai ser dada pelo funcional de troca e é o único e é esse termo que vai ser fonte de todas as aproximações do DFT mas a princípio tudo que eu falei aqui é exato é só quando eu tiver que calcular o troca ou relação que eu assumo alguma aproximação mas isso é importante que com o DFT eu posso calcular uma série de propriedades dos materiais como eu vou mostrar mais para frente bom, aí agora eu vou falar um pouco sobre a motivação desse trabalho já, provavelmente todo mundo já viu que desde 2018 foram observadas experimentalmente uma série de propriedades exóticas ao se girar uma bicamada de grafeno no ângulo de 1.1 grau o chamado ângulo mágico dentre essas propriedades exóticas a gente viu foi observado supercondutividade não convencional estados isolantes fortemente correlacionados ferromagnetismo e agora dia 23 de novembro eles publicaram mais um artigo observando ferro eletricidade não convencional e bicamadas giradas então e uma coisa importante nessas observações é que para essas propriedades exóticas surgirem na estrutura de bandas você tem uns estados que se chamam flat bandas que são bandas planas na estrutura de bandas do material que são observadas nesse ângulo específico essa imagem aqui eu tirei do artigo 2 e ela mostra aqui uma distribuição de bandas bidimensional onde a gente onde aqui no ângulo energia zero que é a chamada energia de ferro você tem bandas planas e essas bandas planas elas estão diretamente relacionadas com o surgimento dessas propriedades exóticas e mais recentemente também cálculos teóricos sugeriram que é possível observar essas bandas planas em outros materiais como por exemplo nitrito de bória hexagonal que é um material com a geometria muito parecida com a do grafeno mas com a estrutura eletrônica completamente diferente ele é um isolante de gap altíssimo e a mais interessante ainda é que o mecanismo para observar essa banda plana não é o mesmo do grafeno não é nesse ângulo mágico é um ângulo pequeno de 2.2 graus mas não é o ângulo mágico então partindo dessa ideia de que se acontece com o grafeno para outros materiais será que a gente pode reproduzir isso em outros materiais só que tem um asterisco aí porque a gente sabe que o grafeno e o nitrito de bora são materiais empilhados e que a ligação entre as camadas ela é muito fraca são chamadas ligações de Van der Waals isso permite por exemplo a gente esfoliar o grafeno só que a nossa dúvida é será que essas propriedades a emergência de bandas planas vai ser influenciada se eu estudar materiais em que a interação entre as camadas é mais forte e como que isso pode influenciar e para isso a gente recorreu aos elementos do grupo 4 da tabela periódica onde eu tenho o arseneno o bismuteno e o antimoneno que são fases bidimensionais hexagonais semelhantes ao grafeno e o nitrito de bora com a diferença que os átomos da célula unitária estão em planos diferentes e esses materiais também são empilhados só que são conhecidos como pseudo empilhados que a ligação entre as camadas ela é mais forte do que simplesmente a ligação desculpa banderbaus igual ao do grafeno do nitrito de bora então a nossa a nossa ideia foi vamos investigar esses materiais e ver se girando eles qual que é a modulação eletrônica que a gente observa então a gente partiu do modelo em que a gente girou o material em ângulos de 21.79 13.17 e 9.43 graus recentemente a gente está fazendo para ângulos menores e aqui eu mostro embaixo uma figura com três com a visão superior e lateral de três estruturas onde a gente pode observar os chamados padrões de Moiré esse é o motivo da gente ter escolhido esses ângulos especificamente porque quando formam esses padrões de interferência a gente consegue assumir condições periódicas de contorno e consegue fazer o cálculo através do DFT então partindo desses modelos desses três ângulos para esses três materiais a gente pode usar o DFT para calcular a estrutura de banda do material na busca de alguma propriedade alguma evidência de que possa existir bandas planas e que possa gerar propriedades exóticas então aqui eu estou mostrando as estruturas de bandas tanto para o arsieneno para a bicamada de arsieneno girada quanto para a bicamada de antimoneno a parte de cima é o arsieneno a parte de baixo é o bimoteno para três ângulos e vocês percebam que para cada uma dessas bandas eu coloquei em azul aqui a banda mais alta de valência e conforme eu diminuo o ângulo partindo de 21.79 até 9.14 a dispersão da banda vai diminuindo e além de diminuir ela vai se afastando das outras bandas de valência então olha só para o antimoneno ainda é mais característico esse comportamento olha só essa primeira banda aqui por ângulo de 21.79 ela tem uma dispersão assim razoável mas conforme eu vou diminuir no ângulo para 13 a dispersão já diminui ela já dá uma afastada boa das outras bandas de valência e para 9.14 a dispersão diminui um pouco mais e ela se aproxima um pouco mais do nível de férmio isso para um ângulo de 9.14 que é muito maior do que os 9.41 desculpa se eu não vou estar errada 9.43 mas isso é um ângulo relativamente muito maior do que o ângulo observado por inteira de bórico grafeno lá era ângulo de 1.1 graus ou 2.3 graus e possivelmente isso é uma manifestação da interação ser mais forte entre as camadas e uma outra coisa interessante que a gente pode observar é que dado que essas bandas estão bem separadas das outras bandas de valência nós podemos plotar a densidade de estados espacialmente resolvida como assim eu pego para o ângulo de 9.43 graus essa banda azul tanto para o antimoneno quanto para o arseneno e ploto a densidade de estado dela junto com a geometria do material que eu mostrei nos primeiros slides e o que a gente observa olha só que essas regiões aqui onde tem essas bolinhas amarelas está representando a densidade de estado então a região em que eu tenho empilhamento AB é a região onde está localizada aquela banda plano e uma característica dessas estruturas de Moiré é que eu tenho empilhamentos AA e AB dependendo da região então nessa imagem aqui olha só fica bem claro que nessa região aqui eu tenho empilhamento AA entre as camadas e na região que eu tenho empilhamento AB os estados estão ali confinados e o interessante é que quando eu chego num ângulo de 9.43 eu tenho as ondas planas as bandas planas porque a distância entre esses dois centros aqui com os estados é grande o suficiente para isolar eles então eles estão funcionando como se fosse um defeito no material só que vocês podem ver que as bandas a densidade ela é bem localizada tanto vindo visto de cima como visto de baixo mas ainda tem o caso do bismuteno eu separei ele aqui porque o bismuteno ele ainda tem uma propriedade mais interessante o bismuto ele é bem conhecido de quem estuda isolância topológica porque ele é um material muito pesado e que o número atômico dele é 83 e que em geral ele faz parte ele tem um efeito espiórbito muito importante e no DFT a gente consegue estudar o material com e sem o efeito espiórbito então opa quando a gente observa que a estrutura de bandas com e sem a estrutura de bandas azul é a estrutura de bandas sem o efeito espiórbito a estrutura de bandas verde é com o efeito espiórbito e aí eu coloquei aqui para dois ângulos diferentes 21 e 13 então para a estrutura de bandas azul a gente não observa a princípio sem o efeito espiórbito sinais claros do surgimento de ondas planas de bandas planas toda vez que eu falo a onda vocês vão ver em banda e quando a gente liga o efeito espiórbito já deu 12 minutos eu vi aqui eu já estou acabando a gente vê aqui que engana o surgimento desses estados aqui olha só no nível de ferme que já dão um indicativo de que essa banda está ficando plana então a gente a gente usou sem o efeito espiórbito a banda tem uma boa dispersão mas quando a gente liga a gente observa olha só a banda indo aqui para o nível de ferme e já começando a ficar mais plana para o ângulo ainda menor olha só a região aqui dentro do caminho da primeira zona de Briluã em que a banda é plana ela é ainda maior do que o caso anterior olha só agora ela pega quase todo K gama M e eu tenho uma e algumas outras partes da banda também aumenta a dispersão só que o que a gente está observando aqui é que tem um ingrediente a mais aí fazendo parte do mecanismo que agora o efeito espiórbito que pode gerar ainda outros tipos de efeitos exóticos na matéria além do que a gente já viu devido ao fato do bismuteno estar associado a isolantes topológicos transições topológicas então pode ser que o bismuteno ainda tenha mais essas propriedades devido ao fato do espiórbito ser fundamental para o surgimento das bandas planas para um ângulo bem mais alto 3.17 bom para finalizar eu gostaria de agradecer ao professor Mário e ao professor Matheus que me ajudaram bastante durante todo esse projeto todos os membros do grupo Estúdio Eletrônica CAPS, NBQ e a FAPEMIG pelo apoio financeiro os organizadores do evento pela oportunidade todo mundo que está assistindo inclusive minha mãe e a minha namorada que está ouvindo pela décima vez e é isso muito obrigado parabéns excelente apresentação muito bom trabalho a gente tem um pouquinho de tempo e tem uma pergunta aqui no Zoom Rafael Nunes perguntou aqui qual é o caso com espiórbita e sem espiórbita ele não entendeu pela imagem o com espiórbita é o verde o sem espiórbita é o azul espero que esteja claro mais uma pergunta aqui do Clóvis Vieira bom dia achou muito interessante que para o caso do arseno 21.79 graus você tem uma simetria de banda perto de gama já nos outros ângulos não você saberia explicar por que? você fala uma simetria de gama ele fala uma simetria de banda em gama perto de gama perto de gama eu não em 23 não em 21.79 ah sim você saberia explicar por que? o por que que ele tem essa simetria eu não saberia provavelmente é devido a estrutura eletrônica do material que é bem diferente apesar de todo mundo ter a mesma geometria quando você obtém a estrutura de bandas independente de cada um desses materiais elas diferem bastante a maioria deles são semimetais mas por exemplo o SB ele tem transições topológicas devido a empilhamento então assim o por que dessa simetria de banda aqui em gama eu não sei se é o que eu estou vendo aqui que ele está falando eu não saberia explicar do por que necessariamente de onde que ela vem então beleza tem mais perguntas chegando no chat do youtube mas por uma questão de tempo eu vou te pedir para dar um pulinho lá e interagir com o pessoal parabéns de novo muito obrigado pela participação eu te agradeço até mais chamar a última apresentação aqui do samuel samuel está me ouvindo opa beleza tudo bom fechar aí essa sessãozinha por favor compartilha sua tela tá aí tá aí beleza aparecendo tranquilo é certinho fica à vontade certinho beleza bom dia para todo mundo vamos fechar essa sessão agora eu sou o samuel eu vou apresentar um trabalho que se chama condutores covalentes unidimensionais baseados em conferentes eu assim como a lana também sou orientado pelo professor Mário Sérgio começando esse trabalho eu gosto de salientar um pouco a versatilidade do carbono com respeito às suas formas na natureza os materiais sintetizados começam lá na década de 80 com os fulerenos em destaque esse C60 que foi o primeiro dessa família de fulerenos moleculares em seguida a gente tem novas formas com o nanotube em 91 mais conhecido acho que atualmente por ser o objeto de mais estudos o grafeno também foi isolado em 2004 eu acho legal um comentário do Richardson nessa nature de 1990 que apesar da gente estar tentando fazer um milhão de coisas com o carbono uma das formas mais interessantes do carbono já está pronta há 900 milhões de anos que são o diamante natural então com essa ideia de várias formas e várias propriedades diferentes mais recentemente surgiu os nanotreads de carbono esses nanotreads foram sintetizados da seguinte forma você tem benzeno líquido esse material então é comprimido e após ser comprimido essas ligações duplas que a gente pode ver nessa figurinha da esquerda aqui elas acabam se reibridizando e se tornam ligações simples do tipo SP3 formando essa estrutura que está à direita que foi tirada desse artigo da Nature de 2015 e as propriedades interessantes desse material é que eles têm estabilidade em pressão e temperatura ambiente então depois que esse material se forma você pode deixá-lo dessa forma que ele não vai voltar para o seu material anterior é um material altamente leve e resistente e eles consideram que essa é uma unidade fundamental para as próximas gerações de materiais interessante falar sobre isso é que pensando já em aplicabilidades disso no mesmo ano a revista Space falou que os nanotreads ultrafinos podem ser ideais para erguer um elevador espacial da Terra até a Lua e analisando também as propriedades desses tipos de nanotreads de benzeno e também que eles chamam de nanotreads de formato diamante ou diamond nanotreads eles apresentam resistividade à torção e à compressão lateral que é muito mais forte que os nanotubos de carbono e falam que são os excelentes candidatos a próxima geração de fibras de carbono e com essa ideia dos threads seguiram-se então estudos que é pegando essa rota ou seja nós temos moléculas vamos aplicar a pressão e vamos ver se isso vai formar uma nova estrutura unidimensional e subsequente a esse trabalho nós tivemos eu estou exemplificando três existem outras mas dessas três principalmente nós temos aqui a anilina o tiofeno e a piridina que tem algumas propriedades em comum nesse sentido comparando com o benzeno que foi o pioneiro nessa linha eles são moléculas planas com carbonos hibridizados sp2 identificados nas moléculas dessas ligações duplas no caso da anilina e da piridina os artigos mostraram que o nitrogênio é um facilitador da formação do thread ou seja ele requer menores pressões do que aqueles que não o tem e a compressão necessária para esses materiais registrados nesses artigos variou entre 20 e 35 gigapascal sendo esse 35 gigapascal para o tiofeno que é esse que tem o enxofre na sua composição e o nosso trabalho então partindo dessa dessas ideias e desses estudos pergunto então qual seria as outras moléculas que poderiam formar o thread e a nossa primeira ideia vem aí dessa molécula chamada porfirina é uma molécula interessante porque ela nunca aparece sozinha assim ela pode ser extraída mas ela é chamada de um macro ciclo universal eu estou dando um exemplo aqui de dois materiais onde ela aparece está aqui acima a clorofila se vocês olharem lá na direita lá em cima você vai ver a estrutura da porfirina com magnésio no centro isso aí é responsável principalmente pelo processo de fotossíntese na clorofila essa mesma estrutura aparece nos hemes a hemoglobina é uma molécula muito complexa mas os hemes que são essas partes da hemoglobina eles também tem essa mesma estrutura a porfirina que aparece aí no caso quando você está saudável ou seja você pode fazer um bom transporte de oxigênio isso confere a cor vermelha a porfirina quando ela tem esse ferro central e quando você está com ausência de ferro por exemplo no sangue quem ocupa esse lugar vago no centro seria o zinco que dá a ideia de uma pessoa anêmica outros lugares que aparecem por exemplo eu vou citar só dois aqui para ficar mais rápido algumas bactérias aparecem com manganês são bactérias principalmente de altas temperaturas e no caso de corais também você tem registro de porfirinas com cobalto no seu centro então é uma molécula bem versátil nesse sentido de variar as propriedades que ela tem de acordo com o material que você pode inserir em seu centro então os nossos primeiros resultados foram o seguinte a gente pegou essa molécula de porfirina vou chamar essa formação com os dois hidrogênios de normal ela é chamada de porfirina standard que seria padrão e a gente então aplicou pressão aproximando camadas de porfirina uma das outras e aconteceu que com 24 giga pascal a gente teve a formação desse thread aqui à direita dessa imagem a gente tem a visão lateral dessas porfirinas que mostram que cada carbono esses átomos cinzas eles estão adquirindo essa formação tetraética característica de uma hibridização sp3 como os átomos ficam alinhados entre si esse tipo de formação sp3 com os átomos alinhados ela se chama de lons da leite devido a um estudo de material mais duro que diamante que foi lá da década de 70 então quando os átomos ficam bem alinhados assim essa visão aqui já é do thread porém uma visão superior a gente pegou a gente pegou essa mesma ideia também e começou a testar com alguns metais centrais que é natural para essa molécula colocar em seu centro ou seja aqui a gente pode ver que ela perde aquela estrutura de dois hidrogênios no centro e a gente colocou o níquel a escola do níquel ela no caso foi natural porque como a gente viu lá anteriormente que a distância obtida entre as camadas de duas porfirinas quando forma o thread era da ordem de 2.18 o nanofio de níquel ele é da ordem de 2.2 então basicamente ele seria o nanofio sem nenhuma distorção dentro do thread e a gente também fez esse teste aplicando pressão e a formação do thread aconteceu a 34 gigapascal quando a gente apertava essas duas estruturas entre elas da mesma forma como anteriormente essa imagem à direita que é ilustrativa para mostrar como que esse thread fica numa visão lateral e de cima a gente está aqui à esquerda analisando as propriedades mecânicas desse material a gente pega esse material relaxado quando ele está no seu quando essa aplicão essa pressão já foi aplicada e essa pressão já foi removida esse material se encontra no mínimo de energia e a gente então passa a estender esse material e a comprimir esse material de modo a obter gráficos como os dois mostrados à esquerda o de cima corresponde a porferina padrão e o de baixo a porferina com nitrogênio e através da equação do módulo de Young essa não é única foi a que a gente usou também pode ser linearizado pela força dividido pelo stress dividido pelo strain mas a gente preferiu usar essa metodologia a gente achou valores do módulo de Young bem altos no caso comparado com nanotubos de carbono dos mais duros com aplicações no caso para fibras de carbono que seriam materiais mais resistentes a gente encontrou para a porferina padrão 600 gigapascal e 822 gigapascal para a porferina com o nitrogênio no centro a gente partiu então para caracterizar melhor esses materiais partiu para as propriedades eletrônicas e aqui aparece uma coisa que é bem diferente porque todos os materiais que a gente mostrou anteriormente o benzeno e aquelas outras três moléculas anilina tiofeno e piridina todos eles são materiais isolantes e a porferina quando a gente vai estudar o material a gente pode ver pela estrutura de bandas que é esse primeiro gráfico à esquerda você tem estados ou bandas atravessando o nível de ferme isso quer dizer que abaixo do nível de ferme eu tenho estados ocupados acima desocupados isso então dá uma mobilidade eletrônica a essa estrutura então quer dizer que esse material é um condutor e para ver porque que esse material é um condutor a gente tem duas formas são eu gosto de achar que isso aqui são duas formas diferentes de se pesquisar a mesma coisa a gente quer fazer uma densidade de estados ou seja no caso desse gráfico central é uma densidade de estados projetada eu quero saber com relação a qual estado por relação a qual energia eu tenho mais estados eletrônicos e cada curva dessa aqui representa um átomo então qual átomo é responsável por aqueles estados eletrônicos que eu posso ter próximo do nível de ferme e à direita aqui agora a gente está vendo essas massas formadas aqui essa é a densidade de estados local então eu vejo no espaço real onde estão concentrados esses estados eletrônicos próximo do nível de ferme e no caso da porferina são anéis que se formam nessas estruturas de hidrogênio e nitrogênio aqui com relação às ligações intermoleculares e ela passa então a conduzir a partir desses estados aqui nos nitrogênios com o hidrogênio central a mesma metodologia foi seguida também para o porferina com o níquel aqui no caso à esquerda agora a estrutura de banda aparece com duas cores porque esse material é um material magnético por causa do níquel então cada cor aqui representa uma componente de espinho a gente pode ver que ambas as componentes de espinho atravessam o nível de ferme aqui como eu tenho uma densidade eletrônica próximo de um nível de ferme maior a densidade projetada de estados ela acaba ficando com muita informação mas a gente pode ver aqui que a linha vermelha representando o hidrogênio ela passa não significar praticamente nada nesses estados de condução olhando pela L2 a gente vê que os hidrogênios da borda realmente não tem estados eletrônicos ali e as duas componentes de spin são representadas na L2 nessa figura à direita pelas cores vermelha e azul que representam essas densidades eletrônicas no estado real para finalizar o trabalho a gente já então quis verificar se essas porferinas por exemplo teriam que ser sempre otimizadas para situações infinitas que seriam essa aproximação de um material nanothread que seria uma estrutura unidimensional infinita então a gente colocou camadas de porferinas para ter aquela ideia molecular do fulereno então a gente colocou camadas finitas de porferina apertou e soltou e o que aconteceu foi que as bordas da porferina formaram essa borba dessa ideia circular aqui no caso a porferina só forma de 4 para cima a partir de 4 porferinas a gente tem cálculos de 4 até 10 e todas elas formaram no caso da de 4 eu tenho essa parte central um pouco mais comprimida é a única que fica diferente e no caso de 5 e 6 em diante eu tenho essa porferina formada com o thread certinho no centro e com as curvas nas abóbadas a parte da abóbada é interessante porque a gente passa a ter uma oportunidade diferente de inserir outros metais como mostrado naquelas estruturas biológicas que a gente viu lá no caso a gente testou magnésio testou zinco e aqui eu estou dando o exemplo com o ferro para esses dois nessa estrutura de 6 camadas no caso do níquel também se forma essa abóbada e a camada de níquel também forma essa estrutura finita com sucesso a metodologia que a gente usou foi o DFT no caso se quiserem discutir como é uma apresentação bem curta eu estou à disposição para discutir a metodologia também a gente usou uma base de dados conforme implementada no SIESTA com o SUS de IGA conclusão do trabalho é que a formação dos threads de porfirina é uma sequência dos estudos para estruturas unidimensionais formadas sob pressão os threads de porfirina tem parômetros de formação condizente com os dados experimentais ou seja as pressões que a gente achou são pressões condizentes com aquela da literatura para formar outros nanotreads então é uma boa proposta para sua formação a formação de um nanofio metálico no caso que a gente mostrou do níquel é um fato ainda não reportado na literatura então essa pode ser uma rota para se obter um nanofio metálico então a gente realizou também propriedades mecânicas eletrônicas então é a conclusão é que a gente fez uma boa caracterização dessas novas estruturas agradeço a todos que ouviram até o final aqui está listado o nosso grupo os professores e agradecer a instituição de fomento e a pós-graduação da física por esse evento e pela oportunidade muito obrigado a gente que agradece Samuel muito boa apresentação muito bom trabalho no momento nenhuma pergunta nem no chat do zoom e nem no youtube dá um pulinho lá depois interage com o pessoal se apareceu alguma coisa a gente vai partir aqui para uma pausa para o almoço a gente vai retornar às duas horas com mais quatro apresentações orais e depois a palestra da professora ariete tá então vai ficar tudo aberto aqui eu vou me mutar colocar uma telinha de espera e aguardo vocês aí mais tarde tá bom bom almoço para todo mundo boa tarde pessoal a gente vai retornar aqui as apresentações orais a gente tem mais quatro e depois vai ser a palestra da professora ariete chamar aqui então o lucro vai fazer a primeira apresentação dessa sessão aqui aí lucro quando você quiser compartilhar sua tela por favor meu nome é lucro eu vou falar um pouco então sobre as técnicas óticas não lineares e a aplicação a aplicação delas nos estudos de nano e biomateriais eu sou aluno do laboratório de nanoespectroscopia e sou orientado pelo professor Leandro Malardi aqui como é da física quem não sabe o Leandro Malardi é o Chewbacca é mais fácil identificá-lo assim aqui no departamento para começar então um pouco falar sobre as técnicas ópticas eu acho importante falar um pouco sobre a polarização que é basicamente como a interação luz-matéria acontece através da polarização então a polarização ela pode ser dividida em termos lineares e não lineares expandindo esse termo da polarização não linear a gente tem os termos a gente pode expandir de segundo até a ordem N as mais importantes aqui para a gente serão as segunda e terceira ordem que são associadas aos efeitos que eu vou discorrer um pouco aqui na apresentação que de segunda ordem a gente tem a geração de segunda harmônica o SHG e de terceira ordem a gente tem a fluorescência por excitação de dois fótons que é esse TPF o Fall Wave Mixing que seria a mistura de quatro ondas e o espalhamento ramão estimulado que é esse SRS os diagramas de energia desses quatro processos que eu citei é dado por essa ilustração a fotoluminescência por excitação de dois fótons a gente tem dois fótons fazendo uma transição um decaimento não-radiativo e uma emissão de ômega é menor do que o 2 ômega P no SHG a gente tem o mesmo fenômeno só que sem o decaimento não-radiativo no SRS a gente tem a incidência de dois feixes diferentes onde a diferença de energia desses dois feixes é dada por uma vibração por isso é associada ao ramão e o Fall Wave Mixing é um processo de mistura de quatro ondas onde a gente tem três ondas incidentes e emite uma quarta onda nesse caso a gente tem o que a gente chama de Fall Wave Mixing degenerado onde o nosso ômega P ali ele tem a mesma energia e um ômega S com energia diferente emite um dois ômega P menos ômega S uma aplicação desse tipo de fenômeno nos materiais 2D pode ser na aplicação para estudo de Hexons em decalcogenetos o que são Hexons os Hexons são pseudo partículas que é um elétron quando ele faz uma transição e ele está ele cria um buraco na banda ou no nível de valência ali mas eles ficam ligados por uma ligação colombiana então no espectro de absorção típico ali a gente teria dois níveis de energia abaixo da energia do gap que seria o N1 e o N2 mostrado ali a absorção para esses decalcogenetos de metais de transição que são o MOS2 MOSE2 WS2 e o WSE2 é tipicamente demonstrado aqui eu não sei se vocês conseguem ver onde está o meu mouse se tem um pointer ali no lugar mas eu imagino que sim então a gente vê aqui os Hexons A e B para cada material num típico espectro de absorção dos materiais o que a gente pretende medir então é nesses materiais seria aplicando o fenômeno da geração segundo harmônico ou seja incidindo dois feixes no material e ele emitindo um terceiro fora do regime excitônico ele vai fazer uma transição no nível virtual e um decaimento a gente a expectativa é que tendo um nível excitônico ou seja que a energia da emissão desses materiais seja igual à energia do Hexton que ele tenha um enhancement que ele tenha um aumento no sinal de emissão e a gente espera a mesma coisa para o nosso power mixing degenerado aqui onde a gente tem dois feixes incidindo um feixe que vai jogar para o nível aqui para baixo e a emissão seria esse enroxinho aqui fora do da ressonância do Hexton seria um nível virtual portanto um efeito menos provável de acontecer no Hexton um efeito mais provável portanto ressonante nosso aparato experimental basicamente se trata aqui de um de um laser que tem uma cavidade opel ele é variável comprimento de onda variável então ele vem aqui na nossa amostra sai por aqui e vem no espectrômetro a gente tem um laser contínuo também onde a gente pode fazer medidas de fotoluminescência convencional ou de ramã espontânea normalmente usadas para caracterizar esses materiais e comparar com os nossos resultados então aqui por exemplo nesse experimento nós fizemos a PL a fotoluminescência convencional anteriormente e comparamos com a literatura e a gente obteve os resultados para esses três materiais aqui então a gente tem a PL aqui está por energia não sai daqui mas por energia e a gente fitou esses resultados para esses dois casos onde a gente está num regime de energia que pegaria o X-Ton A e B do M.O.S.E.2 e do M.O.S.2 com três curvas e o W.S.2 onde a gente deveria ver só o X-Ton A mesmo com duas curvas por que a gente fez isso a gente fez isso porque a gente sabe analisando a literatura que existem os X-Tons A e B nesses materiais mas para a curva ficar bem fitada a gente tem que adicionar essa outra curva de uma energia mais baixa o que seria essa curva então essa curva seria associada aos tríons desses materiais tríons são pseudo partículas assim como os X-Tons só que eles são carregados podem ser negativos ou seja dois elétrons ligados com um buraco através de uma ligação colombiana ou um elétron ligado a dois buracos e seria um triumbo positivo pela mesma ligação colombiana então com isso a gente plota os dados dos resultados do segundo harmônico variando o comprimento de onda do laser a gente obtém cada um desses é um ponto onde a gente tem a intensidade do segundo harmônico no material então aqui a gente tem os três materiais e aqui seria o power mixing pela mesma lógica do segundo harmônico a gente varia o comprimento de onda do laser pump e vai medindo a intensidade do power mixing então a gente conseguiu plotar curva para os três materiais e fitando ela a gente percebe que então esse tipo de análise também serve para o estudo de X-Tons nesses materiais certo? que é uma coisa até recente na pesquisa e é o uso de métodos não lineares para estudo de materiais uma vez que a gente tem a intensidade do X do segundo harmônico e do power mixing a gente pode então fazer uma medida no quarto que é padrão já na literatura jogando nessas equações aqui nessa aqui a gente pode obter o Q2 que eu falei lá no início para os materiais que é um número importante para saber de efeitos não lineares de segunda ordem então eu ploto aqui uma curva onde eu tenho os valores de Q2 para cada um desses materiais de forma análoga eu faço a mesma coisa para o Q3 e aqui eu obtenho o valor de Q3 para os três materiais certo? esse é o estudo que a gente faz com óptica não linear em materiais bidimensionais só que a gente pode complicar sempre as coisas então a gente pode colocar um sistema de varredura na nossa mesa onde aqui a gente coloca um modulador um sistema de varredura galvanométrica e algumas PMTs e a gente começa a fazer então imagens para fazer imagens existem estudos interessantes de imagens e materiais só que o material 2D para fazer imagens com um método tão robusto começa a ficar meio sem graça que eles são materiais que ficam parados e não tem como você variar foco então a gente começa a fazer imagens de sistemas mais complexos aqui tem por exemplo um tipo específico de 4Wave Mixing que se chama CARF que quem teve oportunidade de assistir a palestra do Renan lá no no ontem ele deve ter falado um pouco sobre isso aqui a gente fez em polistireno que são nanosferas esse é um polistireno que está suspensa em água então a gente coloca o laser as bolinhas mexem lá é bem interessante aqui tem uma retina de camundongo onde a gente vai variando o Z a gente vai variando o foco então a gente vai pegando camadas diferentes da retina e aqui é um nematóide que chama C-Elegra onde a gente faz um estudo aqui está o CAR setado para lipídio então a gente consegue ver o lipídio localizado variando o foco também isso pode ser aplicado retomando como eu disse quem viu a palestra do Renan ontem viu que a gente trabalha com estudo de placas beta-amiloide associadas a doença de Alzheimer essas placas uma coisa que não está bem esclarecida ainda na biologia é se esse halo formado em volta das placas ele é formado por células da glia como esse estudo aqui da Palomb em 2018 mostrou onde ela fez um ramã e fez uma fluorescência usando uma imunofluorescência que é um termo mais usado na biologia de células da glia e para ela ela acha que batem os sinais então o halo seria formado por células da glia porém existe o estudo de Condelo aqui da Nature Comunique de 2015 e 2011 onde ele fez fluorescência com marcadores de neurônio distrófico e ele fala que o halo na verdade é formado por neurônio distrófico e não por células da glia como a gente tem uma robustez muito grande para fazer SRS e o SRS está muito associado ao sinal de Ramann a gente então quer bater o martelo nessa discussão o que seria esse halo então a gente fez imunofluorescência como mostrado aqui nessa figura do astrócito que é um tipo de célula da glia que foi o mesmo que a Palombo fez a gente fez um estudo da Microglia que é um outro tipo de glia que foi bem presente no processo inflamatoso etc e comparou com a imagem de SRS que a gente também faz e para a gente assim fica claro pela morfologia que esse processo na verdade a gente dá razão para o Condelo a gente acredita que seja neurônio distrófico porque não casa tão bem a imagem de SRS de lipídio que é o que a Palombo mostrou aqui em 2018 com as células da glia que a gente fez o mesmo processo de imunofluorescência então dessa maneira a gente tende a concordar com o Condelo e falta só na nossa pesquisa então marcar esses neurônios distróficos com o marcador específico fazer a imunofluorescência e bater o martelo que na verdade esses lipídios do halo da placa miloide são formados por neurônios distróficos então acho que era só isso muito obrigado a todos queria agradecer a pós-graduação pelo espaço pela oportunidade muito obrigado é isso aí beleza muito boa apresentação muito legal o trabalho parabéns obrigado por compartilhar com a gente valeu dando uma olhada no youtube ainda não tem nenhuma pergunta demora um pouco para acabar está acabando lá agora chegou uma pergunta agora do Rafael para você parece haver uma grande mudança nos valores das transições incitrônicas entre as medidas de PL e as medidas de SHG e FWM tem algum motivo específico para isso? deixa eu voltar lá beleza essa medida aqui da PL e dos EXTENS é isso? é então esses valores aqui na verdade eles são valores arbitrários eles não aqui por exemplo esse valor aqui já é normalizado pelo quarto por exemplo então ele tende a dar uma variância de valor analisando o experimento assim diretamente não é tão diferente as intensidades assim em relação a PL e ao signo harmônico diretamente não beleza você também o Lucas Menut pediu para te mandar um abraço pelo youtube obrigado e assim vou te pedir para dar um pulinho lá no youtube caso mais alguma pergunta apareça e interagir com o pessoal um pouquinho tá joia muito obrigado Bernardo boa tarde boa sorte valeu vou chamar agora a Natália por favor você está aí está escutando? oi estou sim assim que você puder compartilhar essa tela vocês estão vendo? está dando para ver direitinho quando você quiser conversar o tempo é seu tá certo muito obrigada bom boa tarde gente meu nome é Natália Moller eu faço pós-doutorado no grupo do professor Nelson Yocuizu e anteriormente eu estava na universidade técnica de Casaslautern na Alemanha realizando um pós-doutorado também onde eu iniciei esse trabalho que é intitulado condensados de Boseais em superfícies curvas a motivação desse trabalho começa aqui na Estação Espacial Internacional da NASA e lá dentro dessa estação tem um laboratório de átomos frios aqui a gente tem nessa caixinha é o laboratório com a astronauta que está trabalhando nele e ele foi lançado para o espaço em 2018 então aqui ele está dentro dessa caixinha entrando na na espaçonave e ele começou a publicar os resultados esse ano os átomos frios eles são esses experimentos acontecem a nanokelvins até menos e existem diversas técnicas para poder resfriar os átomos nessa temperatura aqui tem uma ilustração de uma amadilha óptico-magnética em que nós temos aqui a bobina que armadilha os átomos e lasers que resfriam os átomos os átomos frios eles bom eles podem ser férmios ou bósons e para quem não se lembra férmios não podem ocupar dois átomos de férmios não podem ocupar o mesmo estado mas dois de bósons podem inclusive eles o fazem e o fazem com macroscopicamente vários átomos ocupando o mesmo átomo o mesmo o mesmo estado e o estado do condensado de Bose e Einstein é o caso em que todos os átomos ou uma você tem uma ocupação macroscópica do estado fundamental essa imagem aqui ela é a assinatura do condensado de Bose e Einstein então na primeira nessa primeira imagem a gente tem os átomos distribuídos em em vários estados nessa segunda a gente já tem o condensado de Bose e Einstein que é esse pico e um halo em volta que são estados térmicos e a terceira idealmente a temperatura nula você teria todos os átomos no estado fundamental o condensado de Bose e Einstein ele foi proposto em 1925 ele foi teve a sua primeira realização experimental apenas em 1995 70 anos depois e agora nesse ano de 2020 a gente teve a primeira observação a primeira realização no espaço lá na base espacial internacional da NASA é então nessa publicação aqui que foi em junho que reportou esse experimento eles fazem uma comparação da realização do condensado de Bose e Einstein em terra e em órbita então aqui nesses dois gráficos de baixo nós temos os pontinhos que são os dados essa curva azul que é um pico que representa o condensado de Bose e Einstein os dois apresentam essa curva vermelha que são os estados térmicos e no caso da órbita você tem uma terceira curva que é uma amarela bem clarinha que está aqui e ela não aparece no caso em terra que são estados mais excitados então entende-se que a gravidade ela suprime esses estados e aí essa missão especial ela tem diversos experimentos para serem realizados acho que são 120 em princípio se eu não me engano e essa aqui a realização do condensado de Bose é só a primeira delas tem um experimento que é do nosso interesse em especial que é a armadilha do tipo bolha então essa figura aqui é retirada de uma republicação do grupo que está liderando a realização desse experimento e são os prospectos para esse experimento eles estudam várias diferentes configurações que dá para fazer essa armadilha então aqui por exemplo 57 mil átomos 50 micrômetros para o tamanho da bolha e a intenção é que os átomos eles fiquem só na superfície dessa bolha o meio seria vazio tá e por que que esse experimento foi um dos que foram escolhidos para serem realizados no espaço um dos motivos é que ele já foi realizado em terra e ele dá errado tá então o aparato experimental do grupo da Arrelha do Terran na verdade não dá errado ele dá muito certo porque eles fazem um monte de outras coisas com essa armadilha de bolha mas a armadilha de bolha dá errado porque os átomos ficam só no fundo então você não consegue fazer a bolha em que fica né ocupando toda a esferinha então é precisa-se colocar isso em órbita para poder remover a gravidade e você conseguir ocupar a bolha inteira e aí tem muita gente esperando ansiosamente por esse experimento vai acontecer tanto que existem vários trabalhos teóricos dos últimos anos então eu vou citar alguns para vocês que eu acho muito interessantes alguns que eu acho muito interessantes eu não estou citando porque eles seriam mais complicados de explicar são mais visuais num seminário tão rapidinho não ia dar tempo então eu selecionei alguns que são muito interessantes que é esse daqui por exemplo é uma simulação numérica que eles fazem então nessas figuras a gente tem a armadilha de bolha um perfil dela está cortado no meio você está vendo só o meio dela e na primeira quadradinha você teria os átomos todos confinados lá na armadilha e aí eles desligam a armadilha teoricamente e aí vem a expansão desse gás se você tivesse um gás normal que está sei lá numa região normal você teria uma expansão saindo para fora só que como você tem esse elipsoide que você tem um buraco no meio eles vão para dentro também aí você observa uma alta interferência e dá para ver no gráfico aqui esse risquinho amarelo um conjunto de trabalhos que eu gosto muito também é desse grupo aqui e eles estudam a transição de uma esfera tridimensional para uma esfera bidimensional então aqui por exemplo eles consideram nesse eixo horizontal uma esfera que está completamente cheia e vai diminuindo a densidade no meio até que você tenha uma esfera que tem os átomos todos só na superfície dela e eles estudam esse eixo vertical ele representa as frequências de oscilação quando você faz uma perturbação pequenininha como é que esse sistema vai vibrar e aí eles estudam essas frequências para diferentes parâmetros e eles observam que todas elas tem um pico aqui nessa região no meio que está sinalizando o aparecimento de uma superfície interna dentro desse gás então se tem uma mudança de topologia aí e um terceiro tópico seria de vórtices e antivórtices numa esfera você por causa da topologia dela você vai ter sempre dois vórtices e em gases quânticos os vórtices eles são quantizados e dentre outras várias coisas que se estuda de vórtices uma delas é a transição de fase então você muda alguns parâmetros na esfera temperatura a largura dela e tal e aí você observa uma fase em que esses vórtices estão sempre emaranhados para outra fase em que eles não estão emaranhados eu também tenho contribuições teóricas minhas bom eu tenho um perfil muito matemático então eu já comecei com uma superfície geral então aqui eu tenho uma ilustração de um pedaço dessa superfície pode ser uma esfera pode ser um elipsoide pode ser também sei lá um toro um cilindro enfim e aí eu vou descrever ela usando coordenadas gaussianas normais então aqui as coordenadas x1 e x2 são coordenadas que descrevem a minha superfície tá bom e a terceira coordenada x0 ela é uma coordenada que é perpendicular à superfície então para cada ponto você vai ter uma direção perpendicular e essa coordenada está nesse eixo digamos assim e aí a gente vai considerar que um gás está confinado nessa superfície através desse potencial harmônico aqui m ômega ao quadrado sobre 2 vezes x0 ao quadrado ou seja um potencial harmônico que estaria nessa direção x0 e nós consideramos o ômega muito grande então significa que esses átomos estariam bem localizados nessa superfície e aí os métodos que nós utilizamos para poder lidar com esse sistema é nós pegamos a equação de Gross-Pitaevsky essa equação é uma equação de Schrodinger modificada para os condensados de Bouzeais então aqui a gente tem derivada temporal laplaciano o potencial ao qual o gás está submetido e esse terceiro termo aqui não linear que são as interações e aí esse g íntice é a amplitude das interações nós consideramos um Anzatz que é uma gaussiana na direção normal então se você tem um potencial harmônico na direção normal espera-se que você tenha uma aproximadamente uma gaussiana nessa direção multiplicado por uma função que depende só das coordenadas que estão sobre a superfície dividido pelo determinante da métrica que é uma correção por causa da curvatura da superfície e aí o que nós fazemos colocamos a equação 2 dentro da equação 1 e integramos apenas a variável x0 ou seja eu vou integrar a variável espacial digamos assim e aí o que nós obtemos é uma equação de Graff-Styles bidimensional então nós temos aqui derivada temporal o laplaciano correspondente à superfície chamado operador de Laplace doutrame um potencial efetivo que acontece por causa de assimetrias da métrica se esse ômega aqui do potencial de confinamento não for constante um potencial geométrico que depende só da geometria da minha superfície só as propriedades geométricas dela e os termos de interação e aí nós tratamos essa equação para diversas situações para o caso de uma esfera fica bem mais simples porque os potenciais efetivos eles são constantes ou nulos e aí a gente consegue estudar a dinâmica de uma esfera então aqui por exemplo tem uma ilustração da oscilação o modo fundamental de oscilação de uma esfera em que ela tem a densidade constante ao longo da esfera mas a largura da gaussiana oscila ao longo do tempo então ela fica na primeira figura que ela está mais grossinha a gente está vendo um perfil cortado da esfera desculpa eu passei até ela ficando mais fina e volta para a primeira figura outros modos de oscilação um pouquinho mais altos nessas quatro primeiras figuras nessas quatro primeiros quadrados aqui a gente tem o segundo modo de oscilação em que os primeiros representam a esfera cortada e o segundo a gente está olhando para a superfície da esfera e aí o gás ele oscila de um lado para o outro da superfície enquanto a largura dela vai oscilar também só que agora em fora de fase um lado vai ficar mais fino enquanto o outro vai ficar mais grosso e esses quatro últimos gráficos aqui a gente tem o terceiro modo de oscilação em que nesse caso o gás ele vai para os polos a esfera e para o Equador dos polos e para o Equador esses resultados eles estão são publicados foram publicados esse ano e agora a gente está seguindo para outros resultados em que a gente estuda um elipsoide então o estado fundamental de um elipsoide vai ser mais complicado que o da esfera porque esses potenciais efetivos aqui eles não serão nulos e aí o que que acontece quando a gente tem um potencial que um potencial de confinamento que não é constante pode acontecer da dele ser predominante e aí por exemplo a gente tem essa primeira esses dois primeiros gráficos aqui em que a densidade é maior nos polos do elipsoide no caso que no caso que esse esse potencial aqui fosse constante né ou seja eu tenho uma potencial de confinamento constante o potencial geométrico teria um confinamento predominante então aí nesse caso a gente veria comportamento oposto a maior densidade seria no Equador e não nos polos tá e a gente consegue também mostrar a gente mostra que esse caso aqui é um comportamento intrínseco devido à geometria da esfera enquanto o primeiro não ele é um comportamento que pode acontecer por causa da engenharia se você estivesse colocando a mesma simetria no seu potencial de confinamento mas num plano por exemplo você optar o mesmo resultado onde o potencial de confinamento é mais o potencial harmônico é maior você teria menos átomos e vice-versa e daí a gente tem aqui uma uma diferença brusca entre dois comportamentos e uma interpretação disso é uma interpretação fundamental do significado desses resultados né e daí o que nós temos como perspectivas é estudar mais essa equação do grosso-tevis bidimensional que nós derivamos existem diversas técnicas analíticas e numéricas para resolver a equação do grosso-tevis convencional a gente quer adaptar o que der para a equação bidimensional e talvez também observar vórtices num elipsoide um comportamento que ainda não está tão estudado ainda estudou-se isso mas em esferas então tem muita coisa para fazer ainda e resumindo a gente viu que é muita coisa difícil que o mundo pode ser explorada nesses gases quânticos confinados em superfícies curvas e a realização da armadilha de bolha ocorrerá em breve e quem sabe a gente espera observar ter alguns de nossos resultados teóricos talvez realizados no espaço bom, muito obrigada pela atenção de vocês muito obrigado Natália excelente trabalho espero que você encontre os resultados que você está procurando aproveitando que a gente tem um tempinho tem uma pergunta do Rafael Grossi com seca no YouTube por que a integração da equação de Gross-Pitaevski só se dá na direção de X0 é porque é o seguinte Rafael a gente quer pegar e eu quero descrever a equação só nessa superfície aqui então o gás ele está praticamente todo inteiro dentro sobre essa superfície então tudo que eu tenho na direção perpendicular fora dela né é é informação irrelevante porque o gás não está lá né então como esse X0 ele está me dando as direções espaciais digamos assim a gente integra para poder de certa forma sumir com essa informação irrelevante e ter uma equação que bom ela tem mais termos né mas ela a gente consegue acessar de forma muito mais direta as interpretações do que cada termo significa do que seria sem essa integração beleza por enquanto essa é a única pergunta que chegou alguns elogios estão chegando no chat do youtube também muito obrigada vou convidar você para dar uma passadinha lá interagir com o pessoal se chegar mais alguma pergunta e eu vou chamar a próxima pessoa muito obrigado parabéns obrigada a você tchau chamar agora então o Felipe Menezes está aí com a gente opa estou sim vê se dá para me ouvir tranquilo dá compartilha essa tela por favor tá beleza né tranquilo deixa eu compartilhar aqui a tela um minuto bem só me dê um toque se está dando para ver tranquilo a apresentação se está no modo tela cheia está no tela cheia está belezinha e aí você fica à vontade para começar quando você quiser ok só marcar no cronoma também para eu controlar aqui o meu próprio tempo mas bom boa tarde para todo mundo primeiramente eu sou o Felipe sou aluno aqui do mestrado mesmo da física orientado pelo professor Nelson e bom a apresentação que eu vou passar aqui para vocês hoje é a respeito de um dos temas um dos tópicos a respeito do que eu tenho estudado do mestrado que está dentro da termodinâmica de buracos negros para quem não esteja muito familiarizado pelo menos com o contexto termodinâmica de buracos negros essa termodinâmica ela é um dos resultados na física teórica que envolve uma descrição conjunta tanto de relatividade geral quanto de mecânica quântica e é um dos resultados que envolve essas duas áreas tão distintas na física que ninguém põe defeito e que é extremamente consistente a gente sabe a gente sabe que na física existe um certo desejo de se unificar a gente tem uma descrição unificada tanto para a relatividade geral quanto para a mecânica quântica então muita gente vê na termodinâmica de buracos negros um resultado que pode dar um indicativo de como teria que ser essa teoria mais geral que abranja essas duas áreas tão distintas na física então o que eu vou comentar com vocês hoje é a respeito de um dos tópicos da termodinâmica de buracos negros que é a respeito da origem realmente termodinâmica que eles apresentam então primeiro eu vou passar aqui um contexto histórico em 73 o Bardi, o Carter e o Hawking eles formularam as leis da termodinâmica de buracos negros que eu coloquei aqui nessa tabelinha o ponto importante aqui é que quando a gente fala que eles formularam as leis da termodinâmica de buracos negros eles formularam isso usando somente relatividade geral ou seja pega a relatividade geral aplica para o contexto de buracos negros e vê quais são os desenrolares que saem não usa nada de mecânica estatística nenhum argumento termodinâmico somente relatividade geral até por conta disso os próprios autores nesse artigo de 73 eles comentam que essa termodinâmica esse tal nome termodinâmica para esse resultado é um mero é apenas algo formal não teria nada de físico principalmente porque o que eles argumentavam é bom a gente sabe que pela relatividade nada consegue escapar do buraco negro então ele não emite nada então a temperatura de equilíbrio térmico dele deveria ser 0 Kelvin por consequência não teria entropia e não teria termodinâmica associada o problema disso é que não existir termodinâmica para o buraco negro por consequência ele não tem entropia acaba violando a segunda lei da termodinâmica porque qualquer coisa que tenha entropia que você jogue no buraco negro sumiria a entropia então isso apareceria um problema até que dois anos depois do artigo o Hawking em 75 ele pega o problema de buracos negros introduz efeitos quânticos na descrição do buraco negro e ele mostra que essa introdução acaba gerando resultando de que buracos negros emitem radiação e essa radiação ela segue uma distribuição térmica mostrando que o nome termodinâmica não é só uma analogia e sim realmente existe um comportamento termodinâmico para buracos negros esses resultados eles acabam eles geraram algumas perguntas que primeiro de tudo é qual que é a origem da entropia para buracos negros porque a gente sabe na termodinâmica porque se a gente for pegar a entropia de Boltzmann que a gente pode pensar ali termodinamicamente como eventualmente relacionado a graus aos microestados possíveis que o sistema pode estar enfim se a gente quer entender o comportamento termodinâmico dos buracos negros a gente tem que entender de onde vem essa entropia além disso como é que as equações de Einstein elas conseguem carregar a informação da temperatura e da entropia do buraco negro que só faz sentido físico como temperatura e entropia realmente quando a gente coloca efeito quântico ou seja será que a termodinâmica de buracos negros ela realmente sugere que exista algo mais fundamental entre relatividade geral e mecânica quântica e além disso será que dá para a gente tentar pegar essas ideias de termodinâmica de buracos negros e estender isso para outros espaços de tempo para espaços de tempo mais gerais a fim de se tentar pegar uma termodinâmica mais geral e portanto conseguir algum comportamento mais unificado entre mecânica quântica e atividade geral e a apresentação que eu fiz aqui hoje é para mostrar um pouquinho sobre a origem termodinâmica dele que seria da onde sai como é que aparecem os efeitos de emissão de radiação do buraco negro e uma possível origem para a entropia dele que tem sido dois assuntos também que eu tenho trabalhado com o Nelson mas bom primeiro colocando aqui a tabelinha de novo da termodinâmica clássica de buracos negros nesse caso aqui o clássico é porque é quando a gente só usa relatividade geral a única coisa que eu gostaria de atentar aqui é um ponto específico que esse capa daqui que aparece é o que faz o papel da temperatura como é possível ver nas estruturas das leis e esse capa daqui ele tem nada a ver com temperatura quando a gente pensa só em relatividade geral esse capa está relacionado com a aceleração que corpos sentem quando estão no horizonte de eventos do buraco negro ou seja realmente nesse ponto a princípio não teria nada de termodinâmico mas como a gente vai ver enfim só para poder situar o que significa esse capa aqui que ele vai aparecer na radiação Hawking claramente mas bom então vamos lá radiação Hawking qual que é a origem da emissão de radiação vindo para o buraco negro como é que a gente pode pensar o que que permite o que que faz com que buracos negros realmente emitam radiação o Hawking publicou caso alguém tenha interesse nesse artigo de 75 esses resultados aqui eu fiz um esquema que é o seguinte eu coloquei alguns desenhos para quem não esteja muito familiarizado com o assunto não tem muita familiaridade com o tema consegue pelo menos pegar a ideia geral também para poder ficar ilustrativo ser mais prático de poder passar um panorama geral do que eu estou querendo dizer a ideia é o seguinte nós temos o universo colocamos campos quânticos nele introduzindo mecânica quântica no espaço-tempo e a gente coloca uma pessoinha ali para poder fazer as observações do que que está rolando nesse espaço a gente vai colocar essa pessoa num espaço numa região que seja mais ou menos plana assintoticamente plana e esses campos quânticos que a gente vai colocar a gente vai colocar ele num estado de vácuo inicialmente para que essa pessoa esse estado de vácuo significa que ela pode olhar para onde ela quiser ela não vai sentir nenhuma partícula não tem nada para ela na percepção da pessoa é como se não tivesse realmente nada ali acontecendo o que não significa que não tenha nada em nível quântico mas enfim a gente sabe que o vácuo quântico ele é definido também a definição do vácuo quântico leva em consideração também a definição dos modos normais do campo que ele está relacionado então o que acontece é a gente coloca mecânica quântica no espaço-tempo e a gente coloca esse vácuo de acordo com igual a gente faz para quando é só espaço de Minkowski a gente define ele em termos dos modos normais de energia positiva que são aqueles que a gente pega fisicamente e o que a gente obtém e que já é um resultado que a gente também conhece antes de no caso de teoria quântica de campo é que para a métrica de estacionários quando a nossa métrica não varia no tempo esses estados de energia positiva eles evoluem para estados de energia positiva esses modos normais de forma que o nosso vácuo ele evolui trivialmente como sendo vácuo o tempo inteiro a questão é a seguinte depois de um tempo imagina que nesse universo acabe formando um buraco negro então eu representei aqui por essa nuvem cinza e a gente sabe que a formação do buraco negro envolve uma variação da métrica no processo de colapso gravitacional que vai gerar o buraco negro uma das coisas que acontece quando a gente coloca mecânica quântica em espaços que estão curvos é que a variação da métrica interage com isso afeta a evolução dos modos normais de fato de forma que antes os modos normais que eram só de energia positiva eles evoluem para modos tanto de energia positiva quanto de energia negativa então você não consegue restringir o seu campo para só ter relacionado a modos de energia positiva necessariamente a evolução da métrica necessariamente destrincha nesses dois como ele altera os modos normais a natureza deles e os modos normais eles são relacionados com com o estado de vácuo o nosso estado de vácuo vai acabar mudando então depois de um tempo forma o buraco negro a métrica fica estacionária porém como existia um tempo ali anterior à formação do buraco negro que a métrica estava em ação ela estava movimentando digamos assim o nosso estado enfim já teve aquele split da energia positiva para modos de energia positiva e negativa fazendo com que o estado de vácuo ele não seja mais um estado de vácuo ele evolua para um estado que não é isso ou seja seria um estado excitado como essa pessoa está numa região assintoticamente plana do espaço-tempo a gente está colocando isso como hipótese a gente consegue aplicar para esse estado do nosso campo quântico a gente consegue fazer uma interpretação de partículas de fato então o que a gente consegue fazer é depois de um tempo muito grande qual que vai ser o número médio de partículas que ela vai sentir como é que vai ser essa energia que ela sente ou seja como é que ela mede essa excitação que foi gerada pela interação do campo quântico com o nosso buraco negro em colapso quando a gente faz isso a gente chega exatamente a uma distribuição térmica se mais ou menos depende do campo que você está colocando se for um campo fermiônico ou se for um campo ozônico aparece mais ou menos de acordo com a distribuição associada a ele e olha só quem que aparece aqui na temperatura o kappa exatamente que aparecia na termodinâmica clássica particularmente um kappa sobre 2π e aqui inclusive o momento angular que pode eventualmente ter nos motos ele também aparece ali como sendo se eu for pegar nas exposições térmicas como se fizesse ali um papel também de potencial químico mas isso eu não vou abordar mas bom dado que o kappa o kappa sobre 2π estaria fazendo um papel de temperatura física de fato para o buraco negro se a gente pega a primeira lei da termodinâmica a gente consegue pegar que a entropia ela seria a área sobre 4 a gente já sabia que a entropia era proporcional à área mas o fato da gente ter a temperatura aqui com o fator 2π a gente consegue filtrar a área sobre 4 então é por conta disso que a gente fala que o buraco negro emitem radiação esse é o mecanismo que permite com que eles emitam energia mas o ponto é beleza a partir disso a gente tem realmente a nossa interpretação física para o que seria a noção de temperatura mas qual que é a origem da entropia porque se a gente quiser generalizar isso para outros sistemas a gente tem que ter uma ideia de qual que é a origem dessa entropia para os buracos negros e uma forma que a gente tem de fazer isso uma das maneiras que a gente pode tentar interpretar isso é a respeito com o resultado que o Scherednick mostrou em 93 nesse artigo daqui que ele faz ele coloca e faz uma análise de regiões fechadas no espaço-tempo e calcula a entropia delas então a ideia do Scherednick é o seguinte imagina que você tem o universo mesma situação em estado de vácuo aqui eu estou usando a matriz densidade porque esse formalismo com a matriz densidade é melhor do que com o vetor de estado e o que a gente vai fazer é o seguinte eu estou no meu espaço-tempo eu vou pegar uma região específica para eu poder estudar uma região fechada qualquer arbitrária que eu estou querendo estudar dado que essa região é uma região específica particular do meu espaço-tempo eu posso pegar o meu estado inicial e dividir ele tirando os traços tirando o traço nos graus de liberdade do outro sistema para pegar o estado restrito a uma região e a região de fora agora quando a gente faz isso uma das coisas que a gente chega é que esse estado aqui os estados do subsistema eles são emaranhados e a gente sabe pela mecânica quântica que emaranhamento é uma forma de se quantificar a entropia então dado que a gente tem essa subdivisão o estado anterior o estado total do universo não é emaranhado mas do subsistema é e a gente sabe que mede entropia amaranhamento é uma forma de se medir entropia via entropia de von Neumann então o que a gente pode fazer dado que esse estado aqui é o do meu subsistema a gente pode nos perguntar como é que vai ser a entropia desse cara na prática esse estado ele vai se comportar como um monte de osciladores harmônicos acoplados então o cálculo não é difícil mas o que a gente chega é que a entropia é proporcional à área assim como o buraco negro a do buraco negro então nesse sentido a gente pode acabar interpretando como sendo uma possível interpretação de que a entropia do buraco negro tem a ver com as correlações entre os campos internos e externos da região que acaba gerando essa entropia seria 100% quântico é claro isso aqui não bate o martelo de que essa seja a origem mas nos dá pelo menos um indicativo de que pode ser é claro assim como outros indicativos essa entropia com a correlação emaranhamento como a origem também gera alguns problemas mas entropia de emaranhamento a gente consegue pelo menos aplicar tentar generalizar para outros contextos físicos igual existem resultados tentando fazer isso para espaços FLRW ou por exemplo universo de Einstein então é basicamente isso obrigado a todo mundo e claro não posso deixar aqui só fazer rapidinho os agradecimentos tanto ao Nelson que é o meu orientador ao GFT que é o grupo que eu faço parte ao CNPq que é a a que financia o meu estudo o departamento de física aqui da UFMG e também a todos os participantes do workshop e aqui vão algumas referências então obrigado a todo mundo beleza Felipe muito legal que você está estudando excelente apresentação também muito didática obrigado mexe com isso por enquanto não tem nenhuma pergunta nem no YouTube nem no Zoom tem um delayzinho então eles tem esse problema aí alguns elogios já estão chegando mas eu te encaminho então para o YouTube se você quiser dar um pulinho lá interagir com o pessoal responder uma pergunta que possa aparecer beleza tranquilo sem problema valeu obrigado até mais chamar então a última apresentação dessa sessão o Leonardo está aí com a gente oi está me ouvindo estamos perfeitamente quando você quiser compartilhar sua tela vou fazer isso vocês estão vendo minha apresentação está dando para ver belezinha quando você quiser então está ótimo boa tarde meu nome é Leonardo eu sou aluno do mestrado sou orientado pelo DICMA e eu estudo o modelo de VICSEC com a dinâmica populacional eu vou dar uma introdução ao modelo de VICSEC e depois eu vou passar para o que eu faço o modelo de VICSEC era de 95 ele recebeu muita atenção porque ele é um modelo muito simples e que não levava em conta comunicação entre indivíduos para explicar a formação desses rebanhos ele só usava física mesmo e a dinâmica de cada partícula ela é aquela dinâmica clássica de partículas com o módulo da velocidade constante então está aqui a equação de evolução de cada partícula no espaço só que as partículas elas podem mudar a direção da velocidade dela e elas mudam com essa equação aqui que eu vou explicar um pouco melhor agora a partícula ela tem uma vizinhança R0 e a direção do tempo posterior vai ser dada pela média de todas as partículas dentro dessa vizinhança somado com um ruído aleatório esse ruído é formado por uma amplitude mais um número aleatório no intervalo de menos pi até pi e isso leva o Vicksec ele fixou dois parâmetros que não perde generalidade em nada que ele falou que o Δt é 1 e o R0 é 1 então sobrava sempre 3 parâmetros livres para ele que é o V0 módulo da velocidade de cada partícula o Eta a intensidade do ruído e o Ru que é a densidade de partículas do sistema e ele mediu no sistema o parâmetro de ordem instantânea na verdade ele tem o parâmetro de ordem instantânea e o módulo da média desse parâmetro é o que ele vai medir para falar se o sistema está desordenado ou ordenado um sistema de máxima de ordenamento seria todas as partículas andando todo o tempo na mesma direção e o sistema de ordenamento mínimo seria todas elas fazendo uma caminhada aleatória e aí você não vai ver ordenamento nenhum a gente tem que quando esse parâmetro é zero o sistema está desordenado e você tem uma invariância rotacional no plano ou seja não tem nenhuma direção preferencial e se esse parâmetro é um a gente tem um movimento ordenado no sistema e a gente tem uma quebra na invariância rotacional porque eu tenho uma direção que as partículas estão se movendo e essa é uma direção preferencial agora e aqui a gente consegue observar uma transição de fase do sistema que é do sistema ordenado ele ele tem uma transição de fase para o sistema desordenado o Vixec em 95 pensou que essa transição seria de segunda ordem tipo uma de spin é tipo um modelo de ISEN mas um tempo depois em 2004 o Gregor Aish e Chate eles descobriram que foi porque o Vixec só fez o teste com sistemas pequenos esse aqui é o cumulante de Binder e quando ele atinge valores negativos é porque a transição é de primeira ordem meio que você tem uma mistura de estados e a gente vê que ele só atinge esses valores negativos quando o sistema é aumentado se a gente vê a linha vermelha aqui até 255 até 256 ele não atingiu esse estado e essa terceira essa fase intermediária ela é uma banda onde a banda tem uma grande densidade e ela está ordenada e ela se move no meio de caminhamentos aleatórios eu fiz um ifzinho aqui e ela vai se formar e ela então é isso essa parte mais escura aqui tem uma densidade grande de partícula ela se move para a esquerda enquanto o resto das partículas ficam caminhando aleatoriamente sem nenhum sentido definido então isso mostrava essa era uma fase intermediária entre a fase desordenada e a fase ordenada o que faz a transição ser de primeira ordem e aí no meu trabalho eu adicionei uma dinâmica malthusiana porque no sistema de WICSEC o número de partes de indivíduos é sempre constante e isso e em colônia de bactéria principalmente pode ser que morram partículas em um tempo de movimento mesmo porque em pássaros e peixes não acontece mas aí eu adicionei uma dinâmica malthusiana que diz que é mais provável uma partícula morrer onde a densidade local é maior o que faz sentido já que se tem muita indivíduo em um local vai faltar suprimento para suprimento antes dela e a fórmula o que vai determinar se uma partícula morre ou não a probabilidade dela morrer aliás é isso aqui a probabilidade de uma partícula morrer a partícula I morrer é o número de vizinho da partícula I vezes gama sobre 1 mais o número de vizinho da partícula I sobre gama então a gente vê que se Ni vai para infinito no limite a probabilidade dela morrer vai ser 1 e se Ni vai para 0 a probabilidade dela morrer vai ser 0 então eu fui comecei a investigar a maior parte do trabalho até agora eu tenho 10 meses de mestrado foi desenvolvendo o programa mas aí eu já consegui alguns resultados nos últimos meses foi quando eu acabei o programa a primeira é observar de novo a relação entre o parâmetro de ordem e o eta e ver que o sistema continua tendo aquela transição de fase do movimento desordenado para o movimento ordenado aqui o vermelho é uma eu tenho um nascimento ou morte a cada 100 passos de tempo e aqui eu tenho um nascimento ou morte a cada 10 passos de tempo o azul o segundo foi ver que antes a densidade a densidade de Vicksec ela era ela era constante mas agora não é mais então eu tenho essa densidade estacionária que é o sistema começa com um número inicial de indivíduos e ele vai tender para um número constante de indivíduos e depois que ele atinge esse número constante eu pego a média em todo o tempo depois que ele já atingiu o estado estacionário eu pego a média do número de indivíduos e fiz uma relação com a ETA e a gente vê que o número de indivíduos ele sobe até atingir um e depois ele fica constante o que faz sentido porque se o ETA é maior que um não faz mais diferença porque o sistema em um já estava aleatório se aumentar mais do que isso só vai continuar aleatório mesmo e esse comportamento aqui eu creio que seja porque quando o sistema tem um ETA baixo ele forma grupos e nesses grupos como eu disse lá atrás a probabilidade de uma partícula morrer é maior porque tem mais partículas no entorno dela e para confirmar essa formação de grupo eu fiz um histograma que foi o seguinte eu dividi o sistema em células de tamanho um por um e olhei qual era a densidade no estado estacionário de cada célula e depois eu plotei um histograma olhando quantas células tinham a densidade x desse jeito aqui eu vi que quando o ETA é igual a 1 ou seja o sistema está aleatório eu tenho esse formato aqui no qual a gente tem uma o número vai subindo atinge um valor 3 aqui que seria o número médio de indivíduos pela seria o número de indivíduos no estado estacionário dividido pela área do sistema é aqui quando ele tem ETA igual a 1 mas quando o ETA é pequeno o que acontece é que a maioria das células estão vazias algumas estão ocupadas por uma partícula outras por 2 isso aqui mostra que o sistema está formando grupos de indivíduos e desse jeito aqui aqui eu peguei um snapshot de um sistema com com ETA igual a 1 então você vê que o número de partículas está bem distribuído e aqui eu peguei um com um ruído pequeno que a gente vê a formação de vários grupos isso vai complicar um pouco o trabalho essa ligação entre a densidade estacionária e o ETA porque primeiro eu vou ter que conseguir um jeito de ver como essas duas coisas se relacionam e desmembrar elas porque se a gente pensar até aquele gráfico que eu peguei aqui atrás ele está sendo pego em densidades diferentes para cada ponto e isso é uma coisa que eu tenho que fazer para o futuro e desligar essa relação ver como ela funciona melhor para depois continuar o trabalho outra coisa que acontece é que toda partícula que nasce ela nasce com uma direção aleatória ela não nasce com a direção dos indivíduos que estão perto dela então o que acontece é que eu tenho um ruído efetivo por causa dessas partículas nascendo com velocidade aleatória maior do que o ruído em Vicksec e isso dá para ver bem aqui nesse sistema que tem um ruído igual a zero e poucas partículas que quando é sem dinâmica populacional o ângulo estacionário é constante o azul aqui ele está debaixo do verde quando eu tenho 500 eu tenho um nascimento ou morte a cada 500 passos de tempo ele é quase constante a variação é muito baixa mas quando eu tenho a cada 50 passos de tempo ele flutua muito a direção de movimento de pi até menos pi e se a gente olhar para esse outro aqui esse aqui é um sistema com muitas partículas então esses nascimentos não devem interferir tanto mas ainda assim interferem aquele lá variava de menos pi até pi o ângulo médio do sistema esse varia de 0.85 a 1.25 varia menos mas a gente vê que o que tem 5 a cada 5 passos eu tenho um nascimento ou morte ele varia muito mais do que o 50 que varia mais do que o 500 e aqui eu fiz um gráfico de como que essa densidade estacionária varia com gama a gente vê aqui que é de forma exponencial e que de novo reforça aquela tese de que os grupos diminuem o número de indivíduos no sistema quando a gente tem eta igual a 0.1 que é um sistema mais ordenado e forma grupos ele é sempre menor do que 1 que tem eta igual a 1 então algumas conclusões é que de novo no modelo de Vigseck com dinâmica malthusiana existe uma relação entre a dinâmica estacionária e a amplitude do ruído a densidade estacionária cai exponencialmente com gama quanto menor o n menor será a densidade de partículas e para o futuro eu quero entender melhor a relação entre essa densidade e o ruído e eu acho que o resultado mais importante seria ver como seria a extranção de fase porque se o sistema mata mais indivíduos aonde ele está mais denso então aquelas bandas não devem sumir e a transição deve ser de segunda ordem mas isso eu acho que é o principal resultado que eu espero conseguir atingir e ter uma claridade sobre isso eu queria agradecer a todos vocês que assistiram ao departamento de física a CAPES e é isso obrigado excelente boa apresentação bom trabalho perspectivas legais para o futuro no momento mesma coisa não chegou nenhuma pergunta até aqui alguns elogios no chat do YouTube então se você quiser pular para lá e interagir com o pessoal um pouquinho o professor Mário está aqui com a gente estou então vou deixar você dar sequência e voltar aqui agora tá joia gente nós temos agora o seminário da professora Ariete 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 você está postos aí não está? eu estou aqui sim Ariete já nós vamos para quase um ano de pandemia então tem muitos alunos que entraram e nem te conhecem ainda então vou só te apresentar rapidamente aqui tá bom? tá bom pode deixar Ariete é professora do nosso departamento né ela fez o doutorado na UFMG com Cototella né na França também pós-doutorado em Montpellier especialista em espectroscopia Raman área de interesse dela é propriedades vibracionais de nanomateriais né materiais 2D Ariete também é uma referência sobre rumos do departamento né ela assumiu ao longo do tempo várias vários cargos administrativos foi chefe do departamento foi vice-chefe do físico coordenadora do colegiado de pós-graduação é um nome frequente no colegiado de pós-graduação no colegiado de graduação também muito preocupada com os estudantes né a interação entre os estudantes professores o papel dos estudantes no departamento então o seminário dela hoje aqui também é sobre os rumos mas não sobre os rumos do departamento hoje é sobre os rumos que os alunos tomam né depois que saem da pós-graduação também sobre Então eu passo a palavra para a Ariete Bom seminário Ariete Mário Boa tarde a todos Obrigada pela introdução aí e eu vou tentar eu vou fazer um seminário que é são duas partes certo na verdade tá todo mundo viu o compartilhamento aí tá funcionando Mário Tá funcionando Belezinho Belezinho Então deixa eu só pegar colocar ele em forma de apresentação Então tá então assim isso aqui é uma primeira parte que é um trabalho que eu comecei já tem mais de quatro anos que é mostrar é fazer os egressos saber onde os estudantes estão na formação da pós então na verdade eu fiz uma grande parte do doutorado na verdade longe da minha pretensão fazer uma análise detalhada de né como é que foi eu simplesmente eu colhi todos os dados onde estão cada um na parte do doutorado que é a mais completa que eu tenho e eu vou mostrar para vocês o que é curioso assim é uma coisa muito legal para os estudantes ver né que a formação dos estudantes onde está atuando cada um vocês vêem que a pós-graduação ela né eu para mim eu vejo que ela desempenha um papel muito bonito na formação de recursos humanos e onde eles estão atuando então assim se quiser parar durante a apresentação então uma parte agora é egressos e depois eu vou falar sobre látes também longe de saber de látes mas foi uma os estudantes me pediram isso como preencher o látes aí eu fiz para a graduação já fiz um para a pós os alunos da pós e agora eu estou fazendo novamente então a ideia se quiser parar me pergunta está à vontade então vamos lá então na verdade vou só falar um pouquinho esse programa nosso né de pós foi criado em 1966 eu também longe de ser historiadora de tudo só sei alguns dados o doutorado foi implementado em 1970 e credenciado em 1974 né então até hoje são 373 doutores formados que está no site agora ali da física e na verdade a primeiro doutor de né foi o José Luiz Alves que foi professor desse departamento e foi para São João Del Rey o professor orientador dele é o Manuel deixa eu ver se eu consigo pegar peraí só um ponteiro um ponteiro que é o Manuel Lopes e a primeira que foi em 1976 então a primeira defesa é em 1976 e a primeira doutora é Maria Elizabeth Gouveia que o orientador é o Antônio Sérgio que é professora ainda do programa e do departamento então depois de menos ou menos de 10 anos teve uma primeira mulher doutora então vamos lá então como é que eu obtive esses dados então eu vou falar a minha estratégia como é que eu usei os egressos de doutorado eu fiz de até 2018 eu já levantei alguns de 2019 e 2020 e na verdade esse egresso ele é dinâmico então assim desde que você mesmo que você já saiba que o cara está naquela instituição de pesquisa numa universidade ou num emprego fixo varia então assim eu sempre eu fui voltando e voltando e voltando então os dados mais fechados meus é até 2018 349 doutores certo? desde o início da criação fonte curriculates mas curriculates não é uma fonte que tem tudo é infelizmente não está muito atualizado tem gente que nunca voltou e não tem todas as informações mas a grande parte vem dali google escolar certo? google google geral plataforma de redes sociais linkedin researchgate que é uma que que está tendo muita coisa agora estou vendo que o pessoal eu achei os últimos achei muitos ali onde estão pós-doc orcit né que agora está quase todos vão ter que fazer esse número registro que eu vou falar mais tarde e colegas do departamento e os próprios alunos doutores eu mandei alguns e-mails para alguns dos e-mails da física até hoje eles estão cadastrados e eu consegui alguns então eu eu lanço isso tudo comecei isso há cinco anos atrás quando eu era subcoordenadora da graduação e o meu objetivo inicial era para fazer da graduação como eu fiz a graduação eu vi que tinha ligação com o mestrado e aí tinha ligação com a doutorado e aí eu fui do doutorado até agora não cheguei na graduação inteira mas é onde é o meu objetivo também aqui dessa história então o que que foi muita paciência sem cerveja sinceramente procurar cada um um por um dá um trabalho imenso então eu ficava a noite ali pegava uns 10 aí voltava mais uns 10 e ia e vai indo e fui colhendo os dados então essa galera toda foi feita assim então o que então vou mostrar o primeiro dado primeiro dado vou mexer no gênero mas é só para começar são 349 oito anos até 2018 76 mulheres e 273 homens então 22% são mulheres e 78 homens formados aqui no gráfico tem uma né distribuição desde 1975 até 2010 2018 né 2020 é o final mas eu não tenho dado 19 e 20 aqui e você vê azulzinho estão exatamente os os homens e as mulheres tá vendo a primeira mulher aqui em 1986 e o primeiro homem em 1976 e aí a evolução e o aumento de homens e mulheres aí nesse nesse quadro evolução temporal certo os anos com mais defesa foi o 2014 que teve 20 pessoas homens e o que teve mais defesa mulher foi 2016 então muito então bom só para ver a análise o número de mulheres está crescendo em relação aos homens eu acho isso totalmente normal acho que a área de física é uma área mas as mulheres não interessam tanto então a minha opinião é essa então tem essa formação aí aumentando a evolução então porcentagem temporal de número de mulheres quer dizer se você pegar a cada ano quantas mulheres proporcionaram formadas em relação aos homens dá mais ou menos uma média de 16 então tá aí a evolução desde 1975 a 2020 então tem uma média ali tá 16% então isso é só eu estou enfatizando novamente a minha ideia é mostrar os dados nada de fazer análise eu não fiz análise a cada dois anos três anos sei lá que o pessoal da estatística vai saber mais do que eu fazer isso mas eu só contabilizei todos os dados e fiz uma umas análises minhas mesmo então tá então a relação disso então vamos ver agora o importante sim onde estão os nossos estudantes que a gente formou então essa é a pergunta que eu acho que é a mais importante do egresso certo e vamos lá então a posição profissional de cada um deles claro que muitos ainda não estão com posição fixa que são os últimos 90,8 então 300,7 possui posição fixa profissional certo então vamos lá tá aqui a divisão que é trabalhosa de fazer mas fiz fiz refiz vou enger então aqui temos os doutores nas universidades federais universidades universidades estaduais aqui institutos federais que eu chamo CEFET e tudo mais IFMG e tal universidades privadas centros de pesquisa que eu chamo é o IMETRO é né o LNS e tudo mais universidades estrangeiras né posição em universidade estrangeira empresas que entre as eu vou explicar postdoc tem 8,9% estão em fase de postdoc e 1,1% dona dos lá então então a maior parte estão universidades federais tá pela estatística que eu fiz depois institutos federais IFMG CEFET e tudo mais tá e essa parte aqui empresas que eu vejo que a CAPES agora nessa avaliação tá tendo essa análise né onde que a gente tá levando para as empresas então é um 3,2% aqui tá então essa foi a análise vocês veem que 91% é uma é uma é uma uma porcentagem muito alta de pra mim na minha posição eu acho né de número de gente com ocupações estão estão com posições profissionais então você vê que a a formação do curso de pós né o programa eu acho que tá bem vista tá bem né tem uma função depende o que que é a missão né a missão agora se é para os institutos para universidades para pesquisa para indústria ou o que for aí já é um outro ponto que não tá em discussão aqui por mim de jeito nenhum então tá então se você for então eu vou ir 8,9% do pós-doc então se eu for ver eu vou colocar agora mais ou menos um quadro aqui pra vocês verem ele é confuso é difícil de ver mas eu vou chamar a atenção de algumas coisas universidades públicas federais foram 33 universidades públicas diferentes todas elas nomeadas aqui tá então é 202 um de doutores tem universidades federais tá 12 universidades particulares diferentes certo e vou até chamar atenção tem até escola secundária história criativa aqui eu coloquei como particular mas tá vendo que tem a PP prova tem a função ainda de doutores na parte de ensino médio fundamental tem também os posições no exterior então nesses países Colômbia Estados Unidos Chile Itália França Peru Alemanha México então posições diferentes tá atuando em universidades fora ou algum centro de pesquisa tá então você vê tem estaduais também né e o instituto de pesquisa que é CFET FMG FNG IFRJ tem muitos institutos de pesquisa e tá tendo uma né diversificação grande as empresas e tal são essas aqui então as empresas eu coloquei um período junto com empresa mas eu sei que não classifica tem pessoas que por exemplo está na TIM Petrobras né que eu coloquei como uma empresa também e autônomos então essa parte não sei se é uma parte que tá bem empresa como seria sei lá o objetivo da do programa não sei isso aí é uma coisa que é a se discutir então centro de pesquisa né CDTN Metro né LNNS então tudo isso é é o que foi levantado então dos 349 eu levantei relevantei recentemente eu voltei e peguei mais alguns pontos dos estudantes estágio atualmente então os né os que acabaram de ser formados isso é claro lógico né tem 20 fazendo pós-doc no Brasil e 11 no exterior certo então 31 que estão sem posição fixas que são exatamente os que estão acabaram de formar nos últimos anos eu vou mostrar aqui a próxima slide que mostra claramente quando que né a galera toda tá empregada mas o finalzinho é por causa do pós-doc que acabou de formar tem pouco tempo então vamos lá é aqui por exemplo é esse quadro que é a evolução de contratação no ano então não sei se tá claro pra ver com cores mas a UFMG é a laranja e aqui é o número de contratações na UFMG no ano azul é outras instituições todas as outras as IFs todas as universidades estaduais federais pós-doutorado você vê que começa aqui ó em 2013 que tem alguns estudantes ainda fazendo pós-doutorado mas isso é doutorado pós-doutorado fora e eu não contabilizei se é o primeiro segundo terceiro quantas vezes fizeram então tá ali empresa vocês vêem que começaram começou a ter né presença em empresa em 2001 mais ou menos aqui e é um ou outro ali que tá participando da parte de empresa que eu acho que é a parte que tá um pouquinho mais fraca do programa mas eu não sei se isso é tão importante então 56 16% dos contratados estão na UFMG dentro do no UFMG mas 4 fora da do departamento de física que é matemática ou computação o que for então 52 foram contratados dentro do departamento de física tá durante esses anos todos tá e aqui vocês veem em laranja a frequência o tanto que é por cada ano tá 250 com a tratada de outros instituições 71% certo então a gente faz um papel de espalhar bem os estudantes 11% atuando 11% atuando em empresa eu juntei o perito e as empresas né que eu tô colocando e 31% com o estágio pós-doutorado que é o que eu falei que desde aqui 2013 estão ali porque também tem pouco tempo tá formado e isso é assim mesmo então tá então esse é o perfil de evolução em contratação nos anos certo se você analisar mais então vamos lá vamos ver em que estados estão eles então vamos ver qual que é a nossa distribuição geográfica nessa história de onde os doutores estão a maioria está na região sudeste então os nossos estudantes da maioria 84,4 está na região sudeste vocês vão ver em mais o que que é essa sudeste onde eles estão aqui em Minas 5,3 aqui o nordeste 4,7 o sul 3,3 o centro-oeste 2,3 o norte o sul tá indo uma frequência agora nos últimos anos que eu vejo que tá o pessoal indo pra lá o nordeste foi um período que teve vários estudantes vindo do nordeste né do Piauí e tudo mais e o norte é o mais o mais fraquinho aí que a gente não adquire que os alunos não vão então desses do sudeste no sudeste vocês vão ver que 87% tá em Minas Minas tem muitas universidades federais muitos IEFs agora CFETs então uma galera tá muito presente ali é impressionante como é que tá crescente São Paulo é 5,5 Rio de Janeiro os dois tem o mesmo número de né contratados de doutor Espírito Santo tem uns 4 aqui 1,6% tá então você vê que a maior parte das pessoas estão na região de Minas né os doutores que a gente formou então essa é uma análise sudeste né geral certo tanto universidade pública privada o que for tá região regional outro ponto que eu fiz uma outra observação que eu fui analisando foi a questão de onde os estudantes fizeram mestrado então de onde vem os nossos alunos os alunos eles vêm do nosso próprio curso de graduação de mestrado ou eles estão vindo de fora então eu fiz essa análise e na verdade ele tem aqui um gráfico que tem um número de doutores realizar o mestrado então é o número de doutores por função do ano que fizeram mestrado no nosso programa está em laranja você vê que uma grande parte fizeram mestrado aqui mesmo vieram de outra instituição da graduação e os outros programas tem um pouquinho aqui mas tem uma galera bem presente analisando com cuidado isso esses dados aí aí você vê o seguinte o que mais fizeram mestrado 272 fizeram mestrado aqui 78% fizeram mestrado aqui mesmo 16 vieram da UFV Viçosa então a nossa fornecedor de estudante a maior é a Viçosa depois da UFMG e uns 5 da USP então esse de onde vem mais um fluxo de estudante ultimamente é Viçosa isso vocês vão ver tanto no mestrado quanto quando quem fizeram mestrado e quanto a graduação no segundo lugar tá então você vê que tem um né um aumento grande aqui do número de estudante vindo que eu vejo que assim tá um aumento de vindo de outras instituições vamos ver agora essas instituições são todas essas aqui eu listei tem as instituições né de onde eles vieram o número de pessoas quantos estudantes de cada uma e na verdade são 21 instituições brasileiras diferentes que eles vieram tá de várias outras quatro vieram do exterior que vieram de Cuba que era até o Juan Carlos o professor atual Colômbia né que é uma interação do professor Paulo Sérgio com a Colômbia Armênia né que veio um e da Itália que foi o Giuseppe que foi um aluno do Oscar então são quatro que fizeram mestrado no exterior e vieram quinze não fizeram mestrado ou assim eu digo não sei certo é um mestrado que não tá em látice então eu considerei que não é mestrado alguns eu tenho certeza mas por exemplo eu sei que o Ado fez o doutorado direto tem gente que não fez o mestrado então isso não é um diploma que eu preciso do outro então é só contabilizando e quatro eu não consegui informações nenhuma não achei de jeito nenhum então essa é o perfil então fazendo olhando que onde chega aqui no mestrado tá então são 78% aí que fez o mestrado aqui mesmo se olharmos agora a graduação que é de de onde está vendo o fluxo de alunos aqui é um outro gráfico eu acho que não sei se vai dar pra ver então laranja sempre é o FMG desde 75 até 2018 então é o número de estudantes a maioria vem da UFMG mesmo certo outras instituições tá bem forte aqui no final tá vendo no final tá vendo que tem até tá vendo esse ano aqui olha 2014 teve mais gente fora de outras instituições vindo fazer aqui o doutorado do que né fizeram graduação em outro lugar do que fizeram aqui no FMG então o aumento aqui está eu vejo isso aqui como muito forte então tá vindo um fluxo de pessoas de outras instituições fazendo o doutorado aqui eu vejo nesse ponto e tem alguns do exterior certo gente que veio que é devido a colaborações e tudo mais e vieram direto fazer a graduação aqui aqui tem vários tem várias galera da Colômbia e tudo mais então são colaborações que vejo que foram feitos de projetos de pesquisa e trouxeram alguns alunos para cá tá então se você listar todas essas instituições elas estão todas aqui são 208 quer dizer 60% realizaram graduação na FMG então a maior parte é aqui certo fizeram graduação aqui são alunos vindo daqui 37 da UF é Viçosa de novo Viçosa é um ponto forte né que estão que está vendo e oito doutores da Piauí então é uma época que ficou vários estudantes vindo de Piauí foi uma não sei o que que é não sei se que eu me lembro bem eu acho que foi numa época que até fizemos muito aquela escola de inverno e teve uma fluxo a gente pagava para os estudantes fazer escola de inverno e tinha uma chamativa muito grande eu vejo isso relacionado com essa época aí desse dessa dessa né iniciativa de vários fazerem aqui então são várias instituições que fizeram né vieram então tem alguns que eu estou sem informações que não está no currículo látis e isso aí não tem como eu não conseguir então assim uma talvez eu tenho que ir um a um para conseguir essa informação então na verdade é é isso que eu queria mostrar não quero mostrar muita coisa nem tirar nenhuma conclusão só mostrar exatamente o doutorado o que eu vi não observei disso tudo estou fazendo mestrado só que infelizmente eu perdi uma parte eu meu computador deu um pauta e formatar e eu perdi eu achei que eu tinha a última versão e eu perdi muita informação muitos estudantes eu perdi eu tinha muita coisa feita eu vou ter que fazer tudo de novo certo que é o mestrado a graduação para o bacharelado por que que o bacharelado primeiro porque é mais fácil eu achar as pessoas do bacharelado do que a licenciatura a licenciatura é mais difícil geralmente o pessoal da licenciatura não preenche o LATES né eles estão nas escolas e é difícil eu achá-los então é a parte mais difícil eu resolvi pegar voltar o mestrado que é uma parte que eu perdi muito graduação bacharelado e licenciatura então essa é o que eu queria mostrar dessa parte e eu não sei Mário você quer fazer pergunta disso ou parar e eu falar do LATES depois como é que você quer? Bernardo você está com o YouTube para saber se tem perguntas agora senão a gente continua senão a gente pode fazer perguntas agora porque na verdade a segunda parte é muito para alunos assim né que é do LATES eu não sei se a galera de professor não sei se tem professor assistindo eu estou com o YouTube aberto aqui a gente só precisa dar uns minutinhos porque tem um delay entre a apresentação do Zoom e do YouTube então tem gente que não está ouvindo essa conversa agora mas eu vou mandar no chat aqui para se tiver perguntas sobre isso fazer agora tá se quiser como você quiser Mário só um minutinho tá o Ariete enquanto isso eu vou perguntar você espera que o EUF mude muito essa situação de onde as pessoas estão vindo de Pois é eu Mário eu tentei só que se eu não consegui talvez o lado talvez me informe eu queria fazer uma associação que exatamente o número de inscritos com isso o EUF o problema que eu vi é que na verdade os alunos a UEF o resultado da UEF é antes de fechar a matrícula que é a inscrição então os alunos só se inscrevem aqui e se querem aqui mesmo então o EUF nos últimos anos está sendo alterado aquela análise eu queria fazer uma associação entre o número de alunos que se inscreveram para entrar de onde eles vieram com o que estão mas eu tinha que ter muitos dados então eu tinha que pegar um a um nos dados na pós e levantar e isso não tem lugar nenhum eu não achei eu vejo na verdade do mestrado vou te falar o mestrado é inacreditável o mestrado o perfil do mestrado que eu tinha que eu perdi os dados era impressionante o número de gente em empresa aumentava essa proporção de empresa é muito e aí você via muita atuação em ensino médio né e fundamental fui médio fundamental não e muito a mais parte de aplicação isso aí eu percebi bem mais mas eu perdi esses dados vou ter que fazer de novo eu tô com pouquíssimos dados agora mas eu vou voltar entendeu e é interessante também a questão da escola de inverno que você citou aí né porque eu lembro que eram vários alunos eram dali da escola de inverno direto pra nossa pós-graduação exatamente eu acho eu a minha visão isso faz uma diferença enorme e você vê que tem uma chuva de alunos vindos de outras instituições você vê claramente que tem um fator parece que da escola de inverno é muito triste não ter escola de inverno eu acho assim já que tá na pandemia tinha que ter puxado uma escola de inverno agora online é uma outra metodologia que abriu a mão a cabeça da gente então assim isso é muito importante é a propaganda a conversa porque os alunos vinham aqui e conversavam com a gente e aí assim interagia se visitava o laboratório se conversava com você a interação era muito maior então eu acho que a escola de inverno é um ponto muito forte que eu vejo certo aí a UF eu não sei se tá bom ou se tá ruim não sei avaliar eu preciso ter esse levantamento de quantos inscritos porque eu lembro quando eu entrei tinha 40 pessoas inscritas hoje agora é 14, 16 mas geralmente os que estão ali que já passaram na primeira prova que é a prova da UF então ele só escreve quando passa eles não vão se inscrever pra ser desclassificado pra quê? já foram desclassificados menos entendeu então isso esse fato da inscrição ser depois do resultado não sei se é bom sei lá não dá pra ter a dimensão da procura do curso né aí é um ponto importante é nessa questão do UF de inscrições é que tem muito pra ser discutido muito pra ser melhorado uma das coisas do workshop que a gente queria era discutir a pós-graduação como um todo então a gente fez uma discussão vai fazer na sexta-feira sobre saúde mental sobre as coisas que afetam os estudantes mas tem essas outras esses outros aspectos mais administrativos também que são importantes nesse workshop não teve esse espaço só agora nessa nossa conversa aqui mas nos próximos eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais do workshop também um espaço pra elaborar documentos de intenção de sugestões eu acho que sempre a gente tem que pegar ideias de todos eu não sou daquela visão que tem que ter uma comissão eu acho que tem que ser o programa como um todo todo mundo tem uma ideia diferente todo mundo contribui então assim não pode ser um grupo pequeno decidir claro que tem que ter um colegial pra decidir as regras mas as discussões tem que ser mais abertas na minha opinião é bom pra eles também pra guiar o raciocínio guiar as discussões são dados eu vejo suas tabelas que você mostrou eu vejo ali a escola de inverno salta ali da tabela na nossa frente eu vejo esse pessoal da Bahia que veio trabalhar e você vê que o mestrado que o mestrado vai pulando ali vai tendo uma mudança eu vejo também eu não sei se isso tem a ver mas eu vejo muito que deve ter a ver com os INCT os grandes institutos os projetos grandes que a gente ganhou também e puxou bem e os temas de pesquisa também interagem agora o problema que eu acho é que a gente não divulga e a dificuldade eu tenho uma interação muito forte com os alunos eu gosto de conversar com os alunos eles sabem disso pode me achar meio bravo sei lá o que mas sabe que eu não sou bravo com os alunos os alunos eu sou exigente mas eu gosto muito de conversar e esse eu vou te falar agora os caloros eles não tem a dimensão do que faz pesquisa aqui eles não tem noção do todo e chega até no final da graduação já não sabe então assim acho que nós estamos encalados todo mundo no seu canto esperando o aluno vir eu acho que nós temos que fazer mais divulgação a divulgação eu acho do departamento de física da pós e da graduação muito ruins e isso eu estou puxando a orelha é minha mesmo também mas é um orelha eu acho para tudo mas é essa ideia sua assim porque eu lembro que porque parou a escola de inverno porque foi impossível manter o financiamento né e as coisas mas o foi por isso mesmo a ideia de fazer uma agora que já tem uma certa infraestrutura né uma experiência de coisas online né pode ajudar mesmo pode e era aquele modo de curso antigo porque uma época ficou um curso um curso você tem que mostrar um curso para o aluno tem que saber porque geralmente a gente vê o tema vê a área ali e vê mas ele tem que ver mais para ele entender então um seminário só às vezes geralmente não entende não dá para ver os alunos de graduação então eu acho que tem que ser mais que uma aula então tem que ser como era antes eram poucas escolas né alguns cursos que os professores incentivavam eu lembro muito bem quando eu era estudante eu fiz eu lembro do Bernardo me dando um curso eu lembro que a gente me levaram na criogenia então o Clóber assinou então assim foram coisas que a gente tinha uma disposição para fazer eu entendo que acho que o último a gente levou até no maleta isso eu não sabia também eu acho que tem que levar para você ver que eu faço o curso de matemática básica no final eu tenho uma festa com os alunos você interage muito mais com ele e é o meu aluno de seu hoje que é o Thiago ele conheceu de matemática básica e é muito legal então essa interação tem que ter e eu acho que está perdendo perdeu no departamento isso eu vejo claramente está cada um no seu mundo ali e eu acho que isso tem que mudar infelizmente eu acho isso chegaram umas perguntas uma pergunta na verdade um pessoal exaltando que veio de Viçosa aqui um filho da escola de inverno também se manifestando uma pergunta do Thiago Cardoso se o programa de pós-graduação da física tem interesse em incentivar seus alunos a buscar emprego em empresas e se o programa tem interesse em incentivar por meio de capacitação e informação para que esse movimento aconteça olha essa pergunta eu não posso responder porque eu não sou a coordenadora e não estou sabendo direito a visão o que eu vejo o programa que eu conheço há muitos anos tem 30 anos que eu estou aqui o objetivo do programa é a formação de um doutor eu não sei se o Ado está aí então o Ado é o coordenador atual e o Chubaca não o Leandro vai lá então assim depende o que for porque agora acho que mudaram muito a Capista parece que agora essa avaliação nova vai ser sobre empresas vai analisar também os regressos no ponto se está fazendo empresas esqueci o teu nome startups e tal eu não sei direito isso aí é uma mudança e não tem não sei a diretriz do colegiado agora então eu não estou no colegiado então eu não sei então o futuro eu não sou a melhor pessoa para te responder sinto muito mas a formação de recurso humano como doutor eu confio muito no curso e o curso é muito bom então assim e depende também muito da tese que você vai fazer se você entrar na área que aplicação é uma coisa mas o curso de pós o programa tem várias áreas que o Mário me corrige mas são várias visões tem a física fundamental e a física aplicada então são duas pontas tanto é que agora que começou o mestrado em física aplicada então está indo nessa visão nessa forma agora o programa o objetivo dele não é arrumar um emprego para você é formar você como doutor esse é o meu ponto de vista e um bom doutor um ótimo doutor é esse é o meu ponto de vista eu não sei se eu respondi tudo não sei o que você acha Mário vou me ajudar aí porque eu não sei as diretrizes da TAPODs agora mas tem que ser o coordenador e o colegiado agora também tem o curso de física aplicada que está começando aí já é um ponto já é um novo enfoque então assim um enfoque que vai ver o objetivo disso e claramente está tendo agora um foco em interações com empresas então isso é uma uma coisa que vai mas se você vê igual eu falei o mestrado os mestrandos você vê que já foram para um rumo um grande para a empresa a porcentagem aumenta claro que muitos fizeram mestrado fizeram doutorado aqui e tal então na universidade mas uma parte desviou para algumas aplicações aí tá a gente já deu o seminário aproveitando até para avisar novamente né que o palestrante teve um problema mais sério não pode dar o seminário amanhã ele ia falar justamente sobre essa interface né com a indústria com a pós-graduação com a indústria foi uma pena é isso é importante é não é a minha área então assim eu não tenho essa interação com a indústria mas se você vê os dois grandes projetos maiores projetos agora do departamento que a pós-graduação depende do corpo né é o CT Nano né e o MG Grafeno são dois projetos que estão mostrando a interação com a empresa que são os professores que estão envolvidos então aí já começou esse feedback agora garantir emprego não tem como garantir certo isso não tem jeito a gente não pode garantir emprego eu quando entrei na pós eu não aprendi a pós para grande emprego eu queria uma boa formação e eu garanto que ali tem uma boa formação sim tem alguma pergunta até o momento sem mais perguntas nem no YouTube nem no chat aí se você quiser mudar a apresentação no final eu vou começar eu vou lá para o látice pode ser então pode mais sim sim vamos então tá vamos lá o do látice muita gente aqui já deve saber o látice de qual é sorteado mas esse esse seminário foi eu mudei um pouquinho ele tinha sido adaptado para graduação que é desde como preencheu o látice na primeira vez então eu tinha prometido os alunos da graduação lá para exatamente eles preencheram o látice para entrar na seleção e enquanto eu participei da seleção exatamente a seleção eu vi que um monte de gente na seleção do mestrado via que ele tinha muito mais do que o látice estava lá então você surpreende você fala gente como é que esses meninos põem aí eles me falaram conversa vai conversa vem eles falaram que não sabe onde põe então eu vou tentar só dar uma dica algumas coisas que eu sei pode muita gente talvez até discordar mas é um ponto legal que eu estou tentando aqui ajudar o César Lattes eu vou falar só um pouquinho dele ele nasceu em 1924 em 2005 ele é de Curitiba aqui estão as duas fotos dele ele é mais novo na década de 80 ele foi físico foi com 23 anos então ele ao lado dos dois cientistas eu sei se o Frank Powell e o Giuseppe ou o Tia Nalle não sei descobriu uma partícula do interior do núcleo que garante o coesão do meson do átomo que é o meson p então na verdade ele não ganhou o prêmio Nobel mas ele participou do trabalho que foi uma das eu acho que acertadas que ele levou na vida e a tese dele foi em 1940 abundância de núcleos no universo então o nome é homenagem a ele esse César Lattes ele trabalhou em um dos lugares no Instituto de Física lá do Unicamp e lá ele teve um papel muito grande na criação do CNPq é o que eu vi de alguns textos falando sobre ele então em 1951 que ele teve esse esforço para a criação do CNPq então ele teve uma parte política importante de influência dele aí eu guardei uma frase dele aqui que aparece não sei se todo mundo sabe a Ciengios não pode prever o que vai acontecer só pode prever a probabilidade de algo acontecer então eu gostei dessa frase dele e coloquei aqui para vocês verem então só falando um pouquinho sobre o Lattes que eu acho que é importante o nome do currículo esse currículo é um currículo dos padrões agora a geração nova vai achar assim é um currículo que todo mundo é lá é lógico é Lattes mas antigamente quando eu era estudante tinha um currículo no CNPq um currículo na FPM o outro na CAPES tudo diferente e aí eles juntaram e criaram o seu Lattes só ficou valendo o Lattes para você pedir qualquer bolsa então para você ganhar se pedir uma bolsa você tinha que preencher um Lattes um currículo o outro então agora ele é na maioria das instituições usam Lattes graças a Deus e ele é o papel de análise de tudo foi criado em 1990 com instrumento de avaliação de alunos pesquisador profissional e até agora programas e tal e em 2002 que ele foi obrigatório para você ganhar uma bolsa de pesquisa e ensino então ele não era obrigatório agora ele é se você quer uma bolsa você tem que ter o seu Lattes atualizado e tudo mais então ele com o objetivo disso unificou todos os currículos que tinha nas agências de fomentos anteriores então o Lattes tem o site dele ali você pode aceitar acessar tanto o seu e-mail e o CPF e tem muita gente que esquece a senha não sabe onde vai mas está aqui nesse link aqui esqueceu a senha você vai lá e recebe a sua senha do seu e-mail agora está acontecendo algumas mudanças no CNPq eu vi falar que não vai ter mais e-mail do CNPq mas isso parece que está mudando a plataforma então o e-mail não necessariamente é do CNPq então pode ser outro então isso é uma mudança que eles vão fazer no futuro bom então eu vou entrar em alguns links dele o Lattes está aqui coloquei eu aqui então são todos esses links aqui em cima eu vou entrar em algumas e falar algumas coisas de cada um deles eu vejo muito o Lattes porque na verdade como eu participo muito do projeto de CNPq então eu faço 500 mil relatórios de várias redes nanotubes e tudo mais com o Marcos Pimenta que é o coordenadores e eu auxilie ele na administração é o Lattes tem tudo isso aqui então eu vou mostrando algumas coisas que sempre faltam que são extremamente importantes certo? principalmente no início de carreira mesmo no final mas são importantes então vou andar em cada janelinha aqui mais ou menos mas não com todos os detalhes mas em alguns detalhes dados gerais certo? dados gerais então identificação claro que é o seu nome e tal né? onde você nasceu eu mereço particulares e tudo mais o que eu vou chamar atenção aqui? foto eu considero foto super importante por que que foto é importante? porque na verdade se o cara tá te avaliando tá te avaliando ele te olha ah é aquele fulano você lembra isso eu lembro a primeira coisa quando eu vou avaliar com esse sistema de comissões eu olho a foto pra me ver se eu conheço o aluno eu vejo ou né? o que tá concorrendo então foto pra mim é importante e eu vejo muito lá que você importa muitos mas assim é imensos e cuidado cuidado com a foto que usa eu vejo gente que coloca o seu inteiro assim coloca o seu uma foto imensa comprida fica esquisito de biquíni ou sei lá o que então eu falo com os alunos cuidado com a foto que põe a foto que você tem que pôr é uma foto simpática claro sorrindo sei lá eu considero isso e que te visualize certo? te vê a sua carinha lá então sabe quem você é então isso são importantes posições que eu acho e a maioria dos alunos não colocam essa foto principalmente os meus até hoje eles não tinham colocado então assim informações preenchidas antes aqui é tudo preenchido na hora que você cria o lápis tá? é a primeira leva de páginas eu pulei essa parte toda que eu ensinei mais pro pessoal da graduação que quem não souber pode me escrever eu explico tudo que se quiser que é a primeira parte do C C C C A tá o lápis então vamos lá identificação uma coisa sempre eu sempre coloco aqui citações diferentes então quando você for escolher sua citação de artigo científico você tem que fazer sua citação o meu nome é mais simples é o A RIG a RIG a RIG a RIG a RIG e eu coloco todos os tipos de citações aqui o que é de que eu vejo é que depende muito da revista claro às vezes a revista usa o primeiro nome o segundo nome e outra antes não sei se alguém já definiu o nome pra quem tá querendo definir um nome científico vai lá vai no Google vai no Web of Science e veja o quanto de gente que tem com nome abreviado igual o seu e tenta mudar eu agora antes eu não enchei ninguém agora eu tenho uns três A RIG lá André A RIG é tudo italiano e aí atrapalha um pouco pra você pegar seus ativos mas claro agora a gente tem outras ferramentas que vocês vão ver agora que é o Ocid e tudo mais que aí você consegue controlar suas licitações e tudo mais tá então vamos lá outro ponto identificação é o Ocid então Ocid Ocaida né cada um chama de um jeito fala como pronuncia de um jeito então ele cadastra todas as suas artigos então isso tá sendo acho que pedido até no CAPES agora todo mundo tem que ser um registro então se você é estudante tá estudando tá começando vai lá e registra o seu nome ali então tudo vai ficar ali e todos os artigos vão ficar acionados vai ser relacionado a esse número então se você não tem registre é o meu conselho e esse número vai ficar ali pra cada identificando é um número de identificação do seu do pesquisador naquela instituição então são quatro oito doze dezesseis tá então esse número agora quase todos os artigos então se você for publicar você tem que colocar ele colocar esse número e tudo mais não a FMG tá pedindo já eu acho e tudo mais tá então quem nunca fez o registro dica pra fazer e colocar no lápis tá aqui tem tite de fita então esse é um ponto então acho que dos dados gerais prêmios né e uma coisa sempre que acontece então eu vou falar uma coisa isso aqui é batata acontece em maioria dos currículos o endereço profissional tem que estar atualizado certo porque quando você põe endereço você tem endereço profissional e pessoal o profissional tá ali você muda mas você não coloca esse endereço na atuação profissional atualizada então fica atuação profissional e endereço atual diferentes isso não é legal então você não fala será que tá naquele lugar ou não tá isso acontece demais eu sinceramente eu vejo isso aí em 90% dos currículos é raro ter um que a atuação profissional tá sempre com endereço profissional então cuidado sem a brisa e a atuação profissional que eu vou passar no terceiro quadrinho você colocar o mesmo e falar que é atual e ainda vou falar outras coisas que acontecem ali que tem alguns erros no lápis então prêmios e títulos claro né aqui é o endereço profissional por exemplo tá o meu claro sempre e no endereço profissional aqui tá escrito e-mail de CNPq ele tá ali eu cadastro todos os meus eu deixo sempre ali porque se não chegar de um jeito por isso uma coisa ou qualquer resultado qualquer coisa importante você recebe por outro jeito então é importante manter também os endereços mais de um tá então na verdade eu coloquei prêmios ali mas na verdade tô falando de endereços então lá idiomas, prêmios e títulos agora que eu vou falar isso idiomas todos os idiomas que ser possível né eu não ponho português mas tem muita gente que põe isso aí é a critério então sempre coloca ali tem gente que nem nunca preenche põe mesmo que você tá falando inglês mais ou menos macarrona mas põe tem que colocar que é importante isso na área de um acadêmico de um profissional então é falar inglês né que é uma das coisas mais bem importantes pra você se destacar profissionalmente então assim eu 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 fui pra França falei francês tudo mais o meu inglês ficou bloqueado agora ele já tá saindo mas isso é ruim então já vou dando a dica por experiência própria se você não tá bem no inglês vai estudar enquanto tá no doutorado e encha cara ouve tudo cantei música faz tudo que for mas aprende o idioma inglês tá que é extremamente importante pra você se destacar academicamente profissionalmente tá prêmios tudo quanto é tipo de prêmio tudo que é importante melhor post melhor apresentação oral prêmio de iniciação científica tudo coloca tudo que tiver aqui então assim isso é extremamente importante tá eu acho que e é um dos pontos que às vezes fica aquele 5% quando você vai fazer um concurso que tem aquele pontinho ali tá isso você sempre tem que ter sempre qualquer coisa tem que pôr aqui eu acho que é um dos mais difíceis da gente adquirir mas ele é uma coisa importante a gente não pode deixar tá e no último nos dados gerais é texto inicial do Lattes e outros relevantes atualizar sempre esse texto inicial esse texto inicial eu concordo que ele é meio enjoado porque você tem que é a sua é a sua carta certo é a sua carta que você está divulgando você está fazendo a sua propaganda então você tem cuidado não ir pra muita coisa específica falar mesmo a formação geral não falar coisinhas que não tem tanta importância você tem que tomar muito cuidado com esse primeiro texto ele é bem importante tá eu vejo isso né a atuação da pesquisa que você está atuando e tudo mais e outras informações é onde você pode pôr tudo eu pra mim aqui você põe o que você quiser sei lá fez curso de culinária fez sei lá o que eu pra mim essa parte é onde a gente fala como diz um amigo meu da indústria é onde você fala o seu hobby é onde você fala coisas que não cabem em lugar nenhum no Lattes tudo que você puder possível colocar no corpo central do Lattes você põe aqui é o que pra mim não tem tanta assim aquela coisa certo eu não colocaria por exemplo resumo descrição perfil curricular não eu colocaria aqui no texto inicial eu não colocaria aqui tá então é o meu ponto de vista sobre esse ponto então ali é onde que você tem que colocar as informações então tá então essa é a parte de dados gerais é o corpo essa aqui tem que ser sempre atualizada tá ela é muito importante vamos embora então agora pra formação formação acadêmica é o seu né mestrado ensino fundamental médio graduação mestrado doutorado mesmo as que esteja em andamento então você tem que colocar que você tá andando fechou o mestrado tá no doutorado então coloca lá em andamento tá geralmente muita gente depois que pôs a graduação tira o fundamental e o médio eu por exemplo escolhi deixar o médio eu tenho eu gosto do meu médio tá lá eu fiz escola pública municipal né o Marconi e eu deixo ele lá eu tirei o fundamental mas deixei o médio então isso depende então mas mas agora eu vou falar uma coisa muito importante a graduação muitos tiraram tanto é que tanto é que eu tive dificuldade de achar onde tava o pessoal aí dos egressos a graduação ela é importante pra mim é o primeiro diploma seu ali grande ali do terceiro grau certo então ela é em muitos concursos agora você tem que ter até graduação licenciatura em física estão exigindo isso então tá tendo uma procura então tem que saber a sua formação ali isso ali é uma coisa importante de onde que você veio qual que é a sua formação inicial tá então é é a dica então aqui tem todos eles e ainda também tem mestrado profissional então são todos os níveis possíveis você pegar diplomas certo pós-doc não é diploma aqui que são títulos formação acadêmica tá então estão todos eles especialização também residência aperfeiçoamento o que for tá nível técnico técnico se tiver ensino médio ensino técnico é muito importante colocar eu acho isso uma formação bem útil importante aqui tá então vamos lá mais informações aí tem uma chuva de informação em cada item desse quando você preenche a primeira vez você não tem tanto quando você preenche o látice a primeira vez mas vai lá e volta dá uma preguiça preencher essas palavras-chave de conhecimento aplicação dá mas é importante colocar quando você precisar de colocar seu currículo lá todo completo isso aqui é importante que a pessoa vai vai analisar numa banca numa comissão vai ver a sua vida vai ver onde você mexeu onde você trabalhou ela mexeu nisso eu vou saber o que ela fez isso que ele fez isso tá então a minha dica é preencher isso aqui sempre mesmo que tenha muita preguiça mas é bom preencher tudo tá então é a formação agora é o pós-doc pós-doc o livro de docência é a formação complementar pós-doc é o pós-doutorado todo conceito é pós-doc cuidado que às vezes é um pós-doc tem gente que confunde ah quantos pós-doc você fez cuidado a galera pós-doc e quando está agora uma formação acadêmica uma formação é um não é um assim eu vou mostrar aquele item ali é uma coisa que é uma atuação bem forte sua ali como pesquisador já então saiu do pós-doc né o pré-pós-doc e formação complementar é um programa de aperfeiçoamento ou pode ser atividade de extensão ou seja curso acadêmico formal então pode ser qualquer curso põe tudo ali curso de inglês pode vir aqui sim tá então tudo que é curso formação vai vir aqui tá então é curso de direção extensão enviar outros qualquer tipo de curso tá se você fez um workshop é aqui certo da pós se fez outras coisas congresso não porque é diferente na outra linha né ou na outra casinha lá no outro item mas é tudo quanto é curso você fez um curso você põe aqui tá então é muito importante e preencher tudo todas as informações o cargo horário ele é ele é meio estranho para o estado você está em andamento enquanto você está querendo exatamente fazer algum curso você está fazendo algum curso e quer ganhar pontos ali mas eu não iria tudo completo mesmo os incompletos tá vendo que está aqui incompleto então tá mesmo que você começou e não terminou põe que isso é uma informação importante tá tudo que a gente faz é importante o que a gente teve conhecimento então tá então aqui é é a formação e vamos embora é meus negócios estão todos errados na verdade ali é formação tem período bolsa e palavra-chave também tem isso tá na formação complementar também tem esses itens então é importante se tem agência de fomento sim certo então agência é CNPq cápsula Vemig certo FINEP o que for ou projetos individuais de extensão que tiver tá então tá meus quadrinhos aqui desculpa que meus quadrinhos estão todos no lugar errado agora que está certo então vamos lá vínculo então vamos lá atuação profissional então essa é a diferença que eu acho que é de pós-doc eu considero que a atuação profissional por exemplo eu no caso eu fiz um pós-doc em Montpellier dois anos depois eu voltei pra cá fiz um outro pós-doc aqui mas depois eu voltei pra França e fiz um contrato industrial então tá esse contrato industrial eu já coloquei como atuação profissional tá que foi essa aqui atuação profissional atuação profissional você tem esse tipo servidor público quando você tem um emprego fixo seletista professor visitante bolsista ou outro qualquer como se for no caso o meu um contrato certo então você tem que pôr qual que é a importância da atuação profissional você quando saiu fecha eu vi um currículo antes recente de um aluno que eu tenho que implementar a bolsa ele tava tudo aberto à atuação profissional dele não atuação profissional se você por exemplo estou na FMG é ela que tem que estar atual eu tiro a outra e fecho conclui então essa é uma coisa que também muitos tem muitos erros nos currículos quando você faz esse tipo de coisa tá então profissional é uma coisa que se você ficou um tempo por exemplo eu dei aula na FUMEC eu fiquei um ano lá e olha pra você ver eu esqueci dessa acabei de ver que tem um erro no meu currículo eu nunca pus então tá mas eu fechei esse vínculo então fechei fiz uma atuação profissional e não tenho mais então isso é importante fazer isso fecharem as atuações que você não tem mais tá e deixar somente onde você está atualmente tá e então é isso que é exatamente mesmo agora com pós-graduando então se você é pós-graduando agora vai lá e coloca então você vai colocar tanto naquele link que é endereço profissional como aqui atuação os dois tem que ser o mesmo e atual porque isso é importante tá então isso é o que vocês têm que sempre estar atualizados você bater no currículo o cara já sabe onde é que ele está e não tem dúvida vários currículos eu vejo que eu tenho dúvida onde que o cara está eu fico olhando, olhando, olhando e fico na dúvida mas isso não pode acontecer tá vão mais alguma coisa então atuação profissional então por exemplo aqui eu tenho dois pontos eu quando eu fiquei em Montpellier e quando aqui na UFMG até o presente você vê que está até o presente tá então porque que é dois mil por exemplo porque eu tenho UFMG eu tenho dois cargos então dentro dessa atuação profissional UFMG eu tive dois pontos primeiro eu fui como pós-doc e depois eu fui como professora então tem dois pontos lá então eu não posso cadastrar duas vezes UFMG mas eu cadastro uma vez UFMG e fecho períodos tá e tem essas a natureza por exemplo seleção de atividade direção, administração, pesquisa, ensino, estágio tá vendo você tem treinamento conselho, comissão então tudo que a gente faz tem que colocar aqui se você é pesquisa, desenvolvimento administração de um colegiado que você é um coordenador que é um sub-coordenador tem que pôr aqui e põe o período então é toda a sua vida profissional, acadêmica e tudo mais aqui como atuação profissional tá então isso é extremamente importante você sempre estar atualizado isso aqui e sempre não deixar acumular sempre fez alguma coisa vai lá e coloca tá com certeza vai ter coisa no meu currículo que eu não pus ainda e eu tô lá tô tentando atualizar porque eu deixei um tempo sem atualizar e aí a carga pra atualizar é muito grande tá então vamos lá mais coisa linha de pesquisa o que é linha de pesquisa e o que é projeto então tá linha de pesquisa sinceramente eu vou colocar aqui representa temas vou falar exatamente o que ele define aglutinado de susto científico que se fundamenta em tradição investigativa de onocirurgia e projetos que os resultados guardam afinidades entre si então tá a linha de pesquisa é uma linha grande não é um projeto um projeto tem início e fim certo e um objetivo específico mas a sua linha ela abrange uma linha que você trabalha tá ela é difícil de definir eu acho que sim tá eu concordo que às vezes a gente eu mesmo sou difícil de definir as linhas mas ela abrange um um todo certo então por exemplo estudar as propriedades vibracionais de nanomateriais pronto eu acho que isso é uma linha tá o projeto ele tem que ter início e fim certo tem um objetivo específico eu quero estudar aquelas vibracionais de tal material então eu acho que ele põe uma coisa bem em Fátima num ponto só eu defino assim claro que cada um vai eu vejo assim cada um vai ter uma definição diferente então depende então outro ponto vamos lá atuação então é membros revisor de periódico e tudo mais então revisor de periódico se você for referir coloca ali áreas de atuação também coloca todas elas que tiveram então são temas que a pessoa vão ver onde você tá atuando como pesquisador certo onde você tá atuando que começa ali no mestrado e no doutorado e depois doutorado você é um pesquisador e vai seguir a sua carreira científica caso você queira ir acadêmica tá então essas são outras fontes importantes de membros aqui é membro de corpo editorial aí isso já são as pessoas mais sênior que vai cada ficando revisor de periódico de agência de fomento sem PQ CAPS e todas as outras agendas de status tá isso é na medida da carreira que vai evoluindo que a gente vai tendo as experiências e vai colocando aqui tá então tá projetos então são todos os tipos de projetos e neles o ideal é colocar todos os dados eu participei já de muitos relatórios né do departamento quando eu era chefe e da pós eu já ajudei muitas vezes aí eu participo de muitos relatórios essa parte aqui é a mais confusa ela eu considero a que é mais incompleta desculpar mais todos os professores mas sinto muito mas é inclusive a minha então tem que ter o nome do projeto uma descrição do projeto o período que ele tá se tá concluído ou não a produção falam mas entre aspas a produção geralmente a gente põe depois quando concluiu né o que produziu ali mas a equipe o nome dos alunos dos professores pós-doc estudantes então assim isso não tem isso é até legal que se você por exemplo tá um estudante de doutorado você tá participando de algum projeto de pesquisa do seu orientador provavelmente então tem um projeto ali mesmo que ele não tenha financiamento mas é um projeto então é importante colocar ele lá no seu currículo que você participou querendo ou não o seu projeto de doutorado é um projeto de pesquisa certo então ele tem que estar ali então essa é uma parte que é extremamente difícil de colher informação do passado e tudo mais eu acho que é um é um ponto de interrogação bem grande de coleta de informações aqui é uma das mais difíceis de colher é o que eu percebi é produções então são links esses links produções é o grande que é exatamente tem a bibliográfica a técnica e a produção artística cultural que não cabe muito na nossa área mas depende da área a técnica nós estamos aqui entre as duas e a bibliográfica aqui que eu acho que é o nosso maior forte no curso de física mas a técnica eu acho que agora nós estamos indo nesse rumo aqui então a produção artigos completos em periódico do lado acho que todo mundo já sabe é só clicar o DOI ele preenche quase automaticamente se vocês lembrarem se vocês souberem como a gente põe isso na mão um a um era um horror mas agora está automático bem mais fácil tá que vem preenche quase tudo certo a ordem dos autores e tudo mais e e há um que é o quente né passei rápido aqui mas ele é agora o nosso uma das produções mas ele não é a produção mais que só que vale porque todas as outras áreas colocam as outras informações que nós geralmente físicos não colocamos alguns a maioria né e aqui tem artigo aceito antes tinha artigo submetido agora eu não tenho mais é somente aceito se está aceito você coloca ali principalmente se você está participando de algum concurso alguma coisa é trabalho publicado em anais em congresso bom essa é a parte que eu vou puxar a orelha aqui e pisco esse trabalho trabalhado em congresso é onde a gente vai pôr resumo tá vendo aqui completo resumo resumo estendido tá completo é um trabalho completo análise que é como se fosse um artigo tem resultados tá resumo é resumo aquele resumo pequenininho estendido é como se eu encaro como se fosse uma página ou duas páginas no máximo tá completo é análise mesmo no periódico é como se fosse um artigo mas ele está num periódico de congresso então aqui que é onde que falta a maior número de informações da maioria de nós aqui que eu vejo porque a gente se você não foi no congresso mas você tem um resumo que você participou de um outro um outro professor aquele resumo tem que entrar aqui como resumo isso é uma produção isso é produção você participa agora você não participou do congresso mas você tem que pôr aqui como resumo então essa é a importância então os nossos resumos nós temos muito mais resumo do que existe hoje contabilizado aí muito mais isso eu tenho certeza então assim é inacreditável o número de resumos então mesmo que seja nacional ou internacional tem que pôr aqui aqui é o erro onde a maioria das pessoas estão conectando tá então aqui eu chamo muita atenção pra isso tá é bem importante isso aqui e né aí o resto da produções né internacional nacional ele pergunta tudo lá você põe se é um anais eu faço ciclo único então põe ele lá tá outra coisa apresentação trabalho palestra então tá eu coloquei o resumo lá Ariete eu tenho que colocar a apresentação aqui sim se você apresentou o trabalho sim então você põe lá e cá certo porque lá é um trabalho aqui é uma apresentação de trabalho se você não foi apresentar você nem foi no congresso só põe lá se você apresentou e tem um resumo lá e cá tá então esse é o outro ponto né comunicação conferência seminário seminário que você vai dar não sei onde lá algum convite alguma escola o que for põe aqui é pra pôr tudo que você faz é a produção toda o povo da humanas põe tudo 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 e a gente geralmente fala que isso não tem importância mas tem importância tá por exemplo quem participou no workshop pode colocar aqui tá então vamos lá outra coisa então aqui é outro ponto importante aí produções certo então vamos lá outras coisas que a nossa área assessoria assessão tecnológica bom produtos produtos aqui pode ser também outras coisas que você pode colocar curso de curso de duração ministrado tá se você oferecer algum curso vou ter de prática talvez aqui material didático redes sociais websites então tá geralmente todo mundo coloca aqui a rede social privada eu já acho que isso não é legal aqui você tem que colocar a rede social se você tá fazendo uma rede montou um né que for no Instagram que for coisas pra divulgação científica pode ali é uma ótima ideia pra isso tá então eu mostrei aqui algumas coisas outras que você pode colocar no seu currículo claro que depende muito de cada currículo de cada formação sua o que você seguiu de carreira mas aqui são coisas importantes pra colocar que chama atenção programa de computador sem registro uma coisa no pessoal do teórico tá trabalhos técnicos geralmente tem gente que coloca aqui todos os relatórios que fez mas eu isso aí já não não tem uma avaliação clara sobre isso mas são tudo isso programa mesa redonda tá vendo então isso tudo que a gente tem que pôr o máximo possível tá patentes e registro é o que tá puxando pra área de aplicação certo tem as patentes o número de registro e tudo mais claro que tem o pedido de patente né o estudo da patente a registro e depois que ela é aprovada depois de x anos que demoram pra falar a verdade eu acho que demora demais né e o programa e o programa de computador e marca registrada sei lá tem gente que faz marca e tudo mais então são coisas que talvez nesse patente registro somente patente é um dos talvez seja um dos que alguns estudantes tá com esse enfoque e é importante colocar aqui bom eu tô não vou descender muito tô quase acabando pontos importantes pra nada de chamadas editais então isso aqui inovação e educação e C&T são um conjunto de vários itens desses outros certo então esses um, dois, três, quatro, cinco cinco, seis primeiros aqui são importantes certo e esses últimos aqui os quatro últimos eu vou entrar em algum deles mas os outros eu vejo então você vê que inovação olha o que eles estão julgando analisando educação é o que eles analisam então esses dois aqui se você clicar pra aparecer na educação e popularização C&T o seu currículo vai aparecer o currículo normalmente lá embaixo vai repetir isso tudo de novo então eu acho que fica muito repetitivo eu nem coloco nem pra apresentar porque tem um clique aqui você quer que mostre na educação população em C&T aí você tem que escolher tá se sim ou não então ele vai mostrar o seu currículo normal com todos os né a ordem que o lápis escolhe e depois aparece de novo o que é específico pra isso ou prudicar ou inovação ou educação tá isso é a critéria de cada um eventos então eventos tem tanto participação como organizações então eventos aqui você participou de um evento você coloca ele aqui mesmo que colocou ele lá certo então cuidado que às vezes por exemplo se você tem uma apresentação oral num congresso eu colocaria aqui e não a apresentação lá onde é a apresentação de seminários eu colocaria ele aqui no congresso e o resumo também no lugar onde tem resumo apresentado lá que eu falei pra vocês tá então isso aqui são todos os detalhes preencher o máximo que tiver certo sempre guardar todos os comprovantes já os oriento faz uma pasta e coloca todos os comprovantes seja a pasta digital seja a baixa imprensa eu fosse vocês fazia as duas coisas a imprensa e a digital tá e colocar tudo se é encontro de NCT workshop da aposta semana de C tudo coloca todos os encontros tem certeza que muitos vocês aí vão lembrar de alguns agora e não colocaram aqui tá é extremamente importante e e falar se é convidada não é tá o convidado claro tem um peso grátis né que você fica convidado pra apresentar alguma coisa participação organização de evento né quando né não sei se alguns de vocês se vocês foram estudantes que participou ajudou na workshop da aposta põe ali claro que vale tá então isso vocês vão fazer à medida que vocês foram né formando e vão crescendo na carreira e vai avançando e participação em bancas né orientações que vai ser no futuro mestrado doutorado e bancas certo concursos então são as duas coisas que 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 vão aparecendo à medida da carreira que vocês formarem né formar doutorado e entrando nas universidades desde o pós-doc e tudo mais tá e o último que eu vou falar é sobre citação é o fator H então tá existe várias bases é o of-size Google escola de Sudgate várias plataformas eu sugiro eu vejo que essas plataformas é impressionante de como que você vai né LinkedIn e como é que você vai interagindo com as pessoas isso é muito importante a pessoa vendo seu perfil e o número de né artigo vai vendo seus artigos publicados é bom você colocar lá tem que tomar cuidado que se a revista não autorizar você né fornecer o texto o texto todo mas você fornece o texto só para aquele para aquele né o pesquisador que te pediu e é muito importante esse fator H claro que o início de carreira o fator H é inicial né ele é mais baixo mas vai aumentando com o tempo então é sempre bom você ter esses dados e colocar ele lá no látice tá que isso é extremamente importante tá e vai compilando sempre esse fator e vai sempre colocando ali tá e nas bases todas e ela escopos o ever-size tá então na verdade o que eu quis mostrar é exatamente várias informações que precisa ter no látice o que eu mais chamo atenção são os resumos resumos estendidos que não são praticamente não são colocados nem os projetos tá mesmo que o projeto não tenha um financiamento é bom colocar então é só algumas dicas algumas posições longe de mim de conhecer o látice inteiro mas é pela minha experiência de fazer tantos relatórios olhar tantos látice e aí eu fui observando alguns errinhos e umas coisas que deviam ser melhoradas tá então eu acho que é isso que eu ia falar sobre o látice e agradeço pela atenção é isso Mário vou até parar o Sherry aqui o Ariete obrigado até fico com vergonha porque tudo que você falou aí foi puxão de orelha pra mim meu tá todo errado acredito Mário assim eu não imaginava não não liga não o Pimim tem um que tá puxando orelha até eu mesmo não liga não eu já levei puxou de orelha tem uma pergunta tem uma pergunta eu vou te fazer eu recentemente eu fui assim cada vez mais pra procurar informações sobre pesquisa mesmo mas assim mais recentemente pra coletar dados que eu tava dando uma ajuda aí pro pessoal o relatório da Capes eu vi a importância de outros outras bases por exemplo o Google Acadêmico é importante eu acho que ter é a maneira mais direta de você encontrar uma pessoa hoje ou ver a referência né no lá que você entra tem assim tem que sair procurando coisinha é um arquivo chato tem que ainda falar que você não é que você não é o robozinho é assim o Google você entra e assim não é importante ter isso assim tem que incentivar as pessoas o Google é importante ter muito importante mas o Lattes também então assim não é claro não tô dizendo coisa porque o CNPq ele avalia todas as bolsas de Lattes então o Lattes ele gerou uma base né então assim por exemplo agora do INCT dos relatórios eu tenho que ir no Lattes não tem jeito é o Lattes que eu tenho que clicar cada coisa lá e colocar lá se não tem sim pra avaliação é o Lattes pra avaliação sim pra projeto agora eu acho que além do Google Escola eu acho que o que mais tá forte é o Ocid eu tô vendo é ele é o mais importante eu acho agora então assim eu acho né mas então tem que ficar atento a essas possibilidades todas né é você tem que manter todas as todas as tem que manter as coisas autorizadas o Google é automático eu vejo tirar coisas não colocar é o contrário eu acho que quem ganha estrelinha 5 aqui do departamento é o Adiódia ele é o que mais mantém completo incrível que pareça sim ele é impressionante ele mantém ele tem tudo autorizado mesmo ele é um dos que mais eu vejo porque quando eu vou procurar as coisas eu vejo né assim então eu procurei muito quando eu chefe o Ado uma vez falou quando ele acho que quando ele era chefe ele apresentou aqueles critérios de desempenho que ele tava pensando eu lembro que ele falou isso né que o Lattes é igual um diário pra ele vai lá serve como um diário eu vejo que alguns sim mas tem gente muito que tem preguiça de colocar essa parte resumo essa parte alguns projetos então essa parte é muito muito ruim do departamento ela é péssima se você ver o hino você vê claramente que é um grande problema tá assim eu vejo claramente isso então assim mas eu sempre vi isso eu sempre analisei sempre procurei as produções eu comecei aquela produção de ver toda a produção do departamento que a Chile fez na biblioteca foi eu que comecei aquilo ali eu que peguei um monte eu tenho um monte de dados desde o início então assim eu fui tentando eu fui pegando tudo então assim a procura eu não sei que no Google você digita e tal e o Lattes tem que digitar aquela cliquizinha lá é mas eu já tenho esse costume de fazer então assim eu gosto de fazer falar a verdade eu gosto então eu vou lá como eu falei eu pego uma cerveja e acho uns 15 uns por dia e vou não tanto então assim esse é um jeito que eu gosto de fazer muito entendeu lógico que cada um tem um jeito de analisar então assim esses dados os dados de greve são muito você tem que ter uma análise você tem que ver fatores que aconteceram quando estiver eu acho eu acho mas tem que ter cruzar as informações Zé Guilherme até que começou comigo a gente estava olhando que a ideia minha era fazer muita graduação eu tenho um chameio muito grande com a graduação ele falou assim faz uma média cada três anos ele até tentou fazer uma tendência então os estatísticos devem saber as análises melhores eu sou a coletora de dados eu gosto de coletar eu gosto de ver analisar faço as minhas análises mas são análises primárias então essa é a ideia Tá bom vamos ver se tem perguntas lá no no YouTube Bernardo você pode ver para a gente Estou olhando aqui tem uma pergunta do Gabriel Fontenelle ele quer saber se o estudo orientado vai na parte de formação complementar Estudo orientado se ele contém crédito para se formar na graduação não ele está dentro do currículo de graduação você pode colocar a informação complementar lá embaixo mas isso ele já é um crédito para mim já é um crédito para a formação da graduação dele ou do mestrado ou do doutorado então não ele vai entrar no histórico escolar dele se for o caso eu não sei se ele é mestrando doutorando ou graduando então depende disso tá uma coisa que eu esqueci de falar também é o seguinte Mariana se o pessoal geralmente no outro seminário os alunos eles não gostam de perguntar aqui mas podem mandar um e-mail que eu se tiver alguma dúvida de alguma coisa que quiser colocar eu respondo outra vez eu senti umas 30 mensagens mas eu fui dando uma palavra respondendo pode me responder no meu e-mail riga arroba risca fmgbr tá geralmente isso o e-mail da ariete tá na página fácil achar é tá fácil de achar aí dá bom então aí Bernardo tá finalizado é posso fazer só uma pergunta antes de acabar pode eu acho que é de utilidade pública você comentou sobre os resumos esses resumos ele por exemplo o workshop da POS pedia resumo então os alunos que se inscreveram podem colocar esse resumo no lápis deles pode pode e deve e o resumo ele tem que estar tipo num livro de resumos em algum lugar pois é isso depende porque não sei como é que o Mário fez porque se o Mário não fez não sei se vocês fizeram um tipo um livro de resumo certo que seria talvez até interessante juntar mesmo no pdf todos os resumos fazer um tipo é um caderno de resumo que a gente chama certo ou de análise de resumo e tal e isso aí então o que você faz para você comprovar você tem que ter o certificado né eu imagino que a POS vai emitir o certificado para todo mundo que participa você tem que ter o certificado de participação da POS e o resumo esses são seus comprovantes e aí você pode chegaram mais algumas perguntas aqui de última hora a Rafaela Oliveira quer saber se ah não na verdade vou ler em aspas aqui mas a iniciação Rafaela de Oliveira mas a iniciação científica a gente costuma colocar no látice e na verdade são muitas vezes considerados como crédito de formação porque que se ela pode colocar a iniciação científica e não pode colocar o estudo é porque na verdade a iniciação se chegou a pergunta a iniciação científica ela ela agora antes ela não podia ser contabilizada como crédito agora ela está podendo ser contabilizada e ela o que que ela tem você pode até colocar o estudo dirigido mas o estudo dirigido geralmente ele tem a ver com a sua iniciação científica então eu colocava a iniciação científica e destaco ela a iniciação científica tem um valor enorme assim principalmente se você está entrando no mestrado doutorado certo por exemplo se você fazer um estudo dirigido ligado a sua iniciação científica vai ter um força um peso muito maior a sua iniciação científica não o seu estudo dirigido você pode colocar mas as pessoas vão olhar porque quando você for apresentar quando você entra na pós você apresenta o seu lápis e o seu histórico o seu histórico vai estar lá o estudo dirigido e a nota dele que vai levar em conta aí o histórico o lápis bom eu vejo assim o lápis você está no histórico não vai estar lá como é que fala a iniciação científica vai estar lá que pegou o crédito tudo bem pegou o crédito só que aquele crédito não é só aquilo ali o crédito a iniciação científica ela é grande entendeu ela tem um fator de impacto muito pesado tem que saber assim o que vai pesar tão grande no meu currículo o IC pesa o estudo dirigido vai pesar um pouco menos mas ele vai pesar o IC pesa mais pode colocar mas eu não depende também muito da análise então posso ter falado errado eu analisaria no histórico não, não sei ver não sei o que o Mário acha mas talvez isso mas pode pôr pôr a informação pode pôr certo? não tem inibição nenhuma Mário, você quer comentar ou pode pular para a próxima pergunta? pode pular concordo com a gente o Renan Cunha quer saber o seguinte nesse momento de pandemia muitos congressos foram movidos para eventos virtuais 100% online normalmente são eventos internacionais só que online tem alguma forma de colocar isso no Lattes? o que ele quer dizer é que o Lattes exige colocar o país mas o evento é online e se tem uma ideia de como é que você sinaliza que você fez um evento virtual essencialmente olha eu na verdade o Lattes não está preparado para essa pandemia então ele tinha que ter colocado sim online provavelmente vai até criar esse item online é uma coisa boa para sugerir para o CPQ eu geralmente eu envio coisas para o CPQ para ele corrigir o Lattes então é nada o que eu sugiro ele esse evento ia às vezes alguns eventos iam acontecer em um certo país não acontece alguns nem tem país nenhum bom não tem jeito se você não for país nenhum certo? porque eu acho que o Lattes vai bloquear isso ele escolhe aí se não tiver por exemplo eu ia participar de um evento na Itália eu ia colocar o evento está na Itália em outras informações e eu falar evento foi ficado no modo online eu escreveria ali embaixo agora se inicialmente nem nada online é online desde o início aí sinceramente realmente tem que ter o link escolha online tá? que aí é uma coisa que o CPQ provavelmente vai criar esse online eu acho a minha opinião tá? mas nunca tem que deixar de pulo sempre tem que colocar esses eventos e outra é uma ótima oportunidade de participar de evento agora online que aí você aumenta o seu currículo a sua experiência e participa desses eventos é uma boa ideia voltando a Rafaela de Oliveira são várias perguntas primeira coisa ainda sobre estudo orientado na área teórica nem sempre as pessoas conseguem fazer iniciação científica e muitas vezes elas ficam presas no estudo orientado e aí ela eu acho que isso tem que ser levado em conta é mais um comentário ah tá então cuidado mas aí agora vamos falar uma coisa ela tá colocando como estudo orientado uma coisa que é um trabalho científico iniciação científica então pra mim isso é iniciação científica um estudo orientado estudo orientado faz parte às vezes engloba a iniciação científica por exemplo meus alunos eu tenho iniciação científica certo? eu dou estudo orientado pros meus alunos mas além do estudo orientado eu dou iniciação científica pra eles eles tem muito mais além do que o estudo dirigido certo? no caso dela provavelmente sim ainda mais se ela tá fazendo com o professor e não tem IC então o IC não precisa necessariamente ter bolsa não IC não tem que ser bolsa então se ela tá chamando isso de estudo orientado com orientado dela pra mim isso aí já é um IC se ela tá fazendo alguma coisa de desenvolvimento científico então tem que saber cada caso é um caso então existe vários tipos de casos certo? um estudo orientado quando o cara já tá ali com o IC por exemplo eu dou estudo orientado pros meus alunos de mestrado doutorado do IC então pra mim ela já considerou ela como IC é a minha opinião eu colocaria mais como IC que tem um peso muito mais forte como estudo dirigido essa é a minha opinião minha sugestão tem outra pergunta? tem agora tá chovendo pergunta pessoal ficou bem interessante outra pergunta participei de congressos online que não forneceram certificados posso colocá-los no LATS mesmo assim? eu obrigatoriamente tenho que ter como comprovar? por exemplo valeria um e-mail de confirmação de inscrição? isso depende da banca se ela for participar isso é claro que participou tal ela tem que conseguir certificado porque quando você for comprovar quando você vai fazer algum concurso na vida você vai ter que comprovar cada coisa claro que numa entrada na pós geralmente não pede certificado nem nada disso já assume que você não tá mentindo naqueles que você tá participando mas você vai fazer um concurso e se ele na banca for olhar e na hora H definir um ponto por fulano ciclano e você não tiver esse comprovante de participação não vai valer tá? então isso é é a vida aqui então é assim então imprime o e-mail mas vai lá e tenta conseguir certificado escreve pra comissão lá e fala pra eles dar o certificado todo congresso tem que ter certificado galera todo workshop tem que ter certificado isso é o tem que ter tenta lá e tenta conseguir sim mesmo entendeu? outra pergunta? ok acho que tá bem respondido o Renan ele passou um comentário aqui que o que ele tem feito a respeito de evento internacional não sei se você lembra da pergunta dele que era sobre evento internacional e onde é que você coloca isso no lápis e o que ele tem feito é colocar que o país é o Brasil mesmo sendo um evento online internacional ele tem colocado o país como o Brasil mas ele nem sabe onde que tá o evento primeiramente o evento se ele seria em outro lugar é bom ele colocar o país que ia ser o evento se o evento acontece aqui no Brasil você põe o Brasil agora se você por exemplo quem tá organizando o evento de onde é o cara que organizou o evento é um sempre tem o né o manda-chuva que organiza o evento de onde ele é da Itália eu colocaria de lá se ele é da França colocaria eu da França então é o exatamente você põe essa não põe Brasil de jeito nenhum nada mais se ele é internacional se ele é internacional claro que se for internacional no Brasil claro que você vai pôr como NT 07 etc que a gente organizou mas se não for não põe Brasil em todo não aconselho você põe de outros países mesmo que você não foi lá infelizmente por causa da pandemia mas é assim que pode ser o Clóvis Vieira também fez uma pergunta ele gostaria de saber se é possível adicionar os estágios que fazemos durante o doutorado e em qual lugar ele encaixaria isso no LACS estágio docente? é isso? vai demorar um pouquinho até ele poder dar essa confirmação para a gente tá bom suponha que sim sim vamos supor eu imagino que é estágio docente os estágios docentes você vai pôr quando você tá lá atuação profissional você viu que você tem você tá lá fazendo doutorado em andamento certo? atuação profissional você pode colocar o FMG né? que você tá aqui e coloca lá lembra que eu tinha lá direção sei lá o que estágios ali você coloca o estágio docente você quer que eu mostre aqui no slide? talvez seja melhor eu mostrar aqui peraí que eu vou procurar aí eu colocaria ali peraí que eu vou vou compartilhar eu vou só chegar na tela aí vai ficar mais fácil da pessoa ver eu acho que eu entendi porque o estágio docente ele é extremamente importante porque é uma experiência sua de aula certo? e isso é importante colocar também isso é muito importante bom ter perguntado isso porque olha aqui tá vendo onde tem atuação quando você for pô você coloca a Universidade Federal é onde vocês estão fazendo doutorado certo? e você coloca lá estágio aí você coloca estágio docente tal 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 pode colocar o nome da disciplina quantas horas são e coloca isso ali quer dizer naquele período do doutorado você fez um estágio certo? então isso é importante tá? e ele acabou de responder e falou que realmente é o estágio docente então é ali nesse campo aí que eu indico por enquanto acabaram as perguntas não tem nenhuma também no chat do Zoom aí eu deixo para o Mário tá bom tá legal muito obrigado de nada obrigado a você obrigado Bernardo Ariete agora era aquela hora da gente falar assim vamos agradecer de novo Ariete vale palma obrigado vale palma né tomara que a gente acaba com essa pandemia né mágica que a gente vê então obrigado obrigada e estou à disposição se o pessoal quiser mandar mensagens individuais pode mandar para o meu e-mail lá no site da física que eu estou à disposição então beleza tá? obrigada então valeu Bernardo acabou por hoje não é isso? acabamos hoje acabou agora só amanhã isso só amanhã então gente amanhã nós estamos de volta então tá um beijo grande beijo pra vocês tchau tchau então só pra dar só pra dar a chave aí nós encerramos então a workshop do de quarta-feira o segundo dia tchau 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 Obrigado.